Museuard Lealdade e Deslealdade Dedicatória Ó Reverendo Yatesa Kei, meu amigo e colega no Ministério, obrigado pelos muitos anos de fidelidade e lealdade. Capítulo 1 Por que lealdade? Por que ensinar sobre o assunto lealdade e deslealdade? Eu creio que o Senhor colocou esse tema prático em meu coração por várias razões. Em primeiro lugar, tenho notado a relevância desse tópico na Palavra de Deus. As Escrituras estão repletas de relatos tanto de pessoas leais como de pessoas traiçoeiras. Há muito o que se aprender dessas narrativas na Bíblia. Os poucos anos no ministério também me tornaram muito côncio das pessoas leais e das desleais. Tenho observado o impacto que a lealdade e a deslealdade tiveram em igrejas e ministério. Nas páginas seguintes, compartilharei algumas razões por que a lealdade é tão importante. 7 motivos por que o assunto lealdade é importante. 1. Lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Uma pessoa inexperiente costuma pensar que quanto mais dons você possuir, mais qualificado estará para o ministério. Minha pequena experiência tem me mostrado que as pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes, simpáticos e amáveis. Uma pessoa inexperiente pensaria que um amável irmão poderia ser um bom pastor. Também pensaria que alguém com boa oratória poderia ser o melhor pregador. Não cometa esse erro. A Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é a fidelidade, e nada além disso. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4.2 Tenho muitos pastores maravilhosos que trabalham comigo. Muitos deles não são tão amáveis, simpáticos ou particularmente talentosos. Porém, o tempo tem provado que eles são a melhor dádiva que Deus concedeu à sua igreja a mim. 2. Para lutar contra a quinta coluna cedo em meu ministério, percebi que o diabo é um especialista em destruir a igreja, trabalhando no lado de dentro dela. Se você for um bom ministro, chamado por Deus, e fizer as coisas certas, o diabo terá muito pouca oportunidade de lutar contra você do lado de fora. Jesus disse, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14.30 Você irá perceber que Satanás normalmente não terá chance de disparar ataques mortais contra você do lado de fora da igreja. Jesus estava dizendo que, embora o inimigo se aproximasse dele, não tinha fundamento para destruí-lo. Há muitos pregadores ungidos na mesma categoria. Satanás não tem base para vencê-los, então ele tem de usar alguém do lado de dentro da igreja. No caso de Jesus, foi um traidor, Judas, que o diabo usou. Lembro-me da história que li sobre um general do exército que sitiou uma grande cidade com o objetivo de conquistar-ia. A comunidade era fortemente protegida por muros e portão imponentes. O exército do general cercou a cidade pronto para o ataque. Um amigo do general aproximou-se e perguntou-lhe, Senhor, como pensa que poderá suplantar as defesas deste lugar? Ninguém, nos relatos recentes, foi capaz de conquistar esta grande cidade. O general do exército sorriu e disse, Será minha quinta coluna? Conto com ela para montar minha estratégia. O amigo do general estava muito interessado e perguntou, O que é essa quinta coluna? Pensei que o senhor só tivesse quatro colunas. O general do exército respondeu, Tem uma quinta coluna. Ah, entendo, disse o homem. E perguntou, é uma tropa especial ou são paraquedistas? Eu lutarei de dentro para fora o general riu, e disse, Não, não é nada disso. Minha quinta coluna se baseia nos meus espiões, agentes, amigos e colaboradores que já estão dentro da cidade. Apenas espere. Eles abrirão aqueles grandes portões pelo lado de dentro, e os meus exércitos atacarão. Essa é a única maneira pela qual o inimigo consegue destruir um ministério poderoso e bem sucedido, que faz todas as coisas certas. Tem de vir de dentro. A quinta coluna é composta de pessoas desleais, hipócritas, de duas caras, incoerentes e descontentes que estão dentro de todos os ministérios. Se essas pessoas tiverem liberdade para avançar em seu desígnio nefasto, arruinando tudo, como podem fazer muito bem, elas destruirão a igreja. Eu tive um colaborador desleal. Lembro-me de que, quando comecei no ministério, experimentei o efeito de ter um colaborador desleal. Essa pessoa, embora oficialmente postada à minha direita, não confiava em mim, e o tempo todo murmurava contra mim. Sua casa era o local de encontro de todos os descontentes da igreja. Toda vez que se reuniam, eles falavam a meu respeito e criticavam-me. Algumas vezes, falavam a respeito da maneira que eu pregava. Outras, sobre a maneira como eu bebia água durante os sermões. Além disso, alguns acreditavam que eu não era amigável o suficiente. Porém, Deus me revelou todas essas coisas. Eu orei a respeito e perguntei ao Senhor o que fazer. Ele me disse, livre-se daquele homem. Eu respondi, Senhor, estás dizendo que ele deve deixar a igreja. E o Senhor falou, estou dizendo exatamente isso. Demita-o. Do contrário, você nunca terá paz. E sua igreja nunca crescerá. Assim, convoquei uma reunião dos presbíteros da igreja. Na reunião eu afirmei, percebo que o irmão X não me apoia mais. E está constantemente cheio de críticas amargas contra mim. Eu disse ao irmão X, sei que você não confia mais na minha liderança. Eu o treinei e o ajudei a crescer. E hoje, você está muito grande para ficar sob minha autoridade. Eu perguntei-lhe, o que você acha que devemos fazer? Então ele respondeu, vamos resolver as coisas. Mas o texto das escrituras que o Senhor havia me mostrado veio a torno em minha mente. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Provérbios 22.10 Eu ergui a voz, apontei para o meu colaborador e disse, você sabe tão bem quanto eu que isso não vai funcionar. Você não confia mais em mim. Eu prossegui. De hoje em diante, eu o libero de todas as suas atribuições nesta igreja. Ele vociferou, o que? E disse, continuarei a vir à igreja, embora eu possa não ter certas responsabilidades. Você deve sair desta igreja agora. Porém, eu disse a ele, não. Você deve sair. Você não é parte de nós. Sua presença nesta igreja será apenas destrutiva. Eu lhe digo que não foi fácil demitir um amigo e colega de muitos anos. Porém, tinha de ser feito. A Bíblia nos conta que quando Abrão estava em conflito com Oló, ele encaminhou o sobrinho para outro lugar. Abrão estava dizendo, se nós ficarmos separados, haverá paz. E a obra de Deus poderá prosseguir. Uma pessoa desleal se meia contenda, ódio e murmuração. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça, que enche toda a casa. A única maneira de livrar-se dela é apagar o fogo. Se quisermos uma igreja grande, teremos de ministrar com amor e unidade. Se nós não conseguimos ser um, vamos parar de fingir. Veja, encorajo as pessoas a saírem da minha igreja se o seu coração não está comigo. Quem não é comigo é contra mim. Mateus 12.30 Se necessário, eu lhe implorarei que saia. Sou sério a respeito disso. Eu até lhe darei dinheiro para pagar seu transporte e lanche na sua partida. Para que nós, os que amamos uns aos outros e temos confiança uns nos outros, possamos permanecer juntos e prosseguir trabalhando. Livre-se dos fingidos não sei fingir. Simplesmente não sei fazio. Contudo, há muitos fingidos na igreja. Eles fingem que o amam e apoiam, mas em seu coração o desprezam. 3. Para o amor de Deus encher a igreja o ministério deve operar com o poder do amor, da unidade e do trabalho em equipe. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13.35 Para ministrar como líderes eficazes, vocês precisam exibir o amor sobre o qual Jesus falou. As pessoas são atraídas pelo amor. Quando veem os líderes andando no verdadeiro amor, elas se aproximam confiantes. Vocês nunca devem esquecer que os membros da sua igreja não são cegos. Tampouco são surdos. Eles podem ver e sentir a desunião e a discórdia quando elas existem. Ovelhas só bebem em águas tranquilas. Uma coisa que todo pastor deve saber sobre ovelhas é que elas bebem em águas tranquilas. Se a água for turva e agitada, as ovelhas permanecerão longe. Elas não têm certeza de que não há um crocodilo ali. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23.2b Toda vez que houver deslealdade e desconfiança, os membros da sua igreja ficarão atemorizados e alerta, e permanecerão distantes. 4 Para ter uma equipe ministerial grande e bem-sucedida um homem pode somente fazer um pouco. Um pastor só pode estar em um lugar por vez. Ele pode apenas ministrar até o ponto de sua força, que é limitada, exaurir-se. Por causa disso, qualquer que desejar expandir seu ministério e produzir bastantes frutos terá de aprender a trabalhar com muitas pessoas. Elas são a equipe da qual estou falando. Contudo, seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. De fato, não possível ter uma equipe eficaz com tais pessoas. Acredito que só pude fazer o que tenho feito por causa do time com que trabalho. 5 Para ter uma mega igreja enquanto escrevo, a igreja escapela do farol no mundo todo, Gana, África do Sul, Nova York, Suíça e em muitos outros locais. Essas igrejas fazem parte de uma rede leal à sede da igreja em Gana. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como você mantém igrejas em todos esses lugares? Que tipo de controles você tem? Veja, grande parte do sistema depende de lealdade. As igrejas são pastoreadas por ministros que são leais ao Senhor. A minha visão da capela do farol, sem lealdade, toda rede ou denominação de igrejas constantemente se dirige para a desintegração. De modo geral, elas se dividem em grupos dissidentes e pequenas sub-igrejas. A igreja deles se desintegrou. Lembro-me da história de um ramo da igreja que se desintegrou por causa da desunião. Algumas antigas sementes de deslealdade se manifestaram logo após um evento de captação de recursos na igreja local. Como resultado dessa desavença, o pastor decidiu renunciar e começar outra igreja. Ele estava tão bravo que devolveu todo o dinheiro que havia levantado. Os membros, naturalmente, ficaram muito surpresos que o dinheiro que eles deram estivesse sendo devolvido. Esse pastor espalhou muitas histórias ruins a respeito da sua denominação e dos ministros senhores. Naturalmente, essa igreja praticamente se desintegrou após as ações do pastor. Caro amigo, eu posso contar-lhe história após história sobre o porquê de igrejas especialmente as ramificações em cidades grandes, constantemente se dividirem e desligarem-se. O que posso dizer, com certeza, é que os 100 pastores leais e imbuídos de princípios o ministério do nosso Senhor sempre será limitado. 6. Para ter um ministério duradouro, uma pessoa tem apenas alguns anos de ministério prático e efetivo. Jesus ministrou apenas 3 anos e meio, mas ele estendeu seu ministério e sua influência por meio de uma equipe leal e eficaz. Observe que o ministério de Jesus se ramificou por todo o mundo e tem durado quase 2 mil anos. Se eu morrer agora, a capela do farol irá sobreviver. Ela não depende de mim. Não construí uma igreja em torno da minha pessoa. A igreja continuará. Nenhum de nós é indispensável. Deus pode fazer sem nós. Esse é o motivo por que precisamos construir uma equipe de sucessores leais. 7. Para colher nossa plena recompensa aqueles que se beneficiam das bênçãos do sucesso são fiéis e leais. Um dia, todos nós esperamos ouvir aquelas famosas palavras. Bem está. Serve o bom e fiel. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está indo bem. Bem está. Jesus disse aos seus 12 discípulos que eles seriam tratados de modo diferente de qualquer ministro famoso. Eles teriam um reino especial e seu nome Ati seria escrito nas fundações da Nova Jerusalém. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e, neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21.14 Mesmo os grandes homens de Deus que conhecemos hoje não teriam as qualificações necessárias para receberem essa recompensa especial. Jesus justificou o motivo desse prêmio maravilhoso. Eles foram leais a ele durante a parte mais difícil de seu ministério. E vós sais os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino. Lucas 22.28,29 Veja, a lealdade é mais apreciada nos momentos difíceis. Nos momentos bons, todos parecem leais. Poucos permaneceram. Tenho grande apresso pelos pastores que permaneceram comigo ao longo do meu ministério. Eles me viram crescer e apoiaram-me, mesmo quando eu errei. Para mim, são diferentes dos outros. Semelhante ao que Jesus disse, eles têm uma recompensa especial. Capítulo 2 Estágios da deslealdade Tornar-se desleal é um processo. A deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Tornar-se desleal é um processo. Muitas pessoas não sabem que estão mudando para ser desleais. Muitos líderes nem percebem a deslealdade em seus colegas. Neste capítulo, irei delinear os estágios que uma pessoa percorre quando está gradualmente transformando-se em um rebelde. Aprenda a detectar a deslealdade. Há dois motivos por que você tem de conhecer esses estágios da deslealdade. Primeiro, isso irá ajudar-o a identificar e a eliminar qualquer dessas tendências dentro de você. Segundo, isso irá ajudar-o a detectar deslealdade em qualquer pessoa com quem você trabalha. Isso se aplica ao ministério e mesmo aos negócios, especialmente a empresas menores. O Senhor tem me mostrado oito estágios importantes pelos quais uma pessoa passa quando ela está tornando-se desleal. O primeiro estágio é quando ela desenvolve o que chamo de um espírito independente. Primeiro estágio. O espírito independente. O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não o reconhece pelo que ele verdadeiramente é. Deslealdade. Quando uma pessoa pertencente a um grupo, ministério ou uma empresa desenvolve uma atitude independente, ela quase se torna autinoma naquele contexto. As regras da organização não mais a controlam. Ela ainda é parte da igreja, mas faz o que quer fazer, a despeito das instruções contrárias. Por exemplo, o pastor poderia dizer, nós todos jejuaremos na sexta-feira. Mas a pessoa com o espírito independente pensaria, eu já havia decidido jejuar na quarta-feira. Portanto, é isso que farei. Cuidado com os independentes pastor. Cuidado com diáconos e líderes que têm espírito independente. Você poderá convocar várias reuniões, mas a pessoa com um espírito independente decidirá ir apenas aquelas que ela considera importantes. Ela obedecerá apenas a certas instruções traço aquelas que ela pensar serem as que realmente importam. Visto que Gana é independente dos Estados Unidos, os feriados norte-americanos não são seguidos pelos ganenses. Gana e os Estados Unidos são dois países no mesmo mundo, mas independentes um do outro. Quando Gana declara feriado, os Estados Unidos ignoram isso, porque eles são independentes de Gana. Se você for desfavorecido o bastante para ter coralistas que possuem espírito independente, você poderá experimentar algo assim. Você poderá convocar reuniões de oração, ensaios e campanhas. Mas o coralista independente decidirá, acho que vou participar apenas dos ensaios. Mais uma vez, essa pessoa fará exatamente o que ela pensa que deve fazer. Não há nada errado em ser independente. Eu creio na independência, e agradecemos a Deus por pessoas independentes. Todavia, se você é parte de uma denominação, um grupo ou uma empresa, você não é independente. Quando você começa a exibir um espírito de independência dentro de uma organização, saiba que você está tornando-se desleal. Eu tinha um espírito independente há muitos anos. Eu pertencia a um grupo que tinha ramificações em todo o país. Eu até fundei uma unidade desse movimento. Porém, conforme o tempo passava, comecei a ter dificuldades com a direção do grupo. Naquele tempo, pensei que os meus superiores na matriz estavam fora da linha espiritualmente. Os diretores gerais da organização convocavam reuniões na matriz. Eles queriam que todo o grupo viesse à cidade para essas reuniões. Mas eu nunca fui a quaisquer dessas reuniões. Tampouco encorajei qualquer dos membros a comparecer. Eu sempre dizia a mim mesmo, essas reuniões não são importantes. O que estou fazendo na universidade é importante. Estou ganhando almas. Eu estava errado, mas eu estava errado. Eu tinha um espírito independente e nem sabia disso. Os supervisores acreditavam que eu era um líder bem sucedido em minha pequena filial. Mas eles não podiam controlar-me dentro da organização. Naquele tempo eu apenas atribuí o conflito à falta de visão dos meus supervisores. O ponto que estou enfatizando aqui é, se você pertence a uma organização, você não é independente dessa organização. Portanto, você não pode simplesmente fazer o que pensa que é certo. Você deve aderir às linhas de ação que estão vindo da direção. Se sente que quer ser independente, então você deve renunciar. Pastor Joab, o assassino independente havia pessoas independentes na Bíblia? A resposta é sim. Ao longo do segundo livro de Samuel, Joab é tido como alguém que fazia o que queria fazer. Ele era parte do exército de Davi. Ele era parte da equipe ministerial do rei, por assim dizer. E era um dos gerentes. Você poderia dizer que ele era o primeiro ministro ao braço direito de Davi. Joab era muito poderoso. No entanto, ele tinha um espírito independente. Esse espírito independente manifestou-se muitas vezes. O primeiro exemplo da independência de Joab foi o assassinato de Abner. Ele era o comandante-chefe de outra seção dos exércitos de Israel. Davi, como chefe do governo, decidiu fazer as pazes com Abner depois de muitos anos de conflito. O rei até convocou celebrações desse acordo de paz ao comemorar com ele. E veio Abner a Davi, a Hebron, e vinte homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. E foi-se ele em paz. 2 Samuel 13.20,21c Quando Joab ouviu que aquele homem foi recebido com festa no palácio, ficou furioso. Ele o perseguiu. Alcançou e pediu para falar com Abner em particular. Mas Joab o enganou e matou. E Joab, virgula, enviou mensageiros atrás de Abner. E o fizeram voltar. Virgula Joab o tomou a parte. Virgula e feriu ali. 2 Samuel 13.26,27 Quando o rei optou pela paz, seu braço direito decidiu fazer o contrário. Embora devesse submeter-se aos desejos do rei, ele foi adiante com seu plano. Pessoas assim são perigosas. Joab poderia ter atirado uma nação inteira em uma guerra por meio de suas ações independentes. Há pessoas assim na igreja. O fundador ou pastor principal é geralmente o portador da visão. Ele lidera o caminho porque ele é o cabeça. Todos os pastores assistentes e líderes na igreja devem seguir no fluxo de sua visão. Um pastor Joab, independente, irá apenas trazer confusão e contenda a igreja. Observe essas pessoas na igreja porque elas estão sumendo a poucos estágios da rebelião escancarada. O segundo incidente que quero que vocês observem é as formas como Joab lidou com o golpe de estado de Absalão. Reverendo Joab novamente age de maneira independente. Absalão se rebelou e tirou seu pai, Davi, do trono. Absalão estava agora no poder, e Davi estava diante da circunstância bizarra de ter de lutar contra o próprio filho. Em meio a essas circunstâncias extraordinárias, Davi instruiu especificamente que seu exército não deveria matar seu filho Absalão. Ele queria poupar a vida dele. E o rei deu ordem a Joab, virgula dizendo, Brandamente tratai por amor do mim ao jovem, Absalão. 2 Samuel 18.5 Joab, felizmente, porém, a batalha virou a favor do rei Davi, e Absalão teve de fugir. Certo homem relatou que tinha visto Absalão pendurado pelos cabelos em uma árvore. Joab imediatamente vociferou, porque o não feriste. E forçoso seria eu dar-te dez moedas de prata em um cinto. Mas o homem disse, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos mil moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itai, dizendo, guardai-vos, cada um, de tocar no jovem, em Absalão. 2 Samuel 18.12 Essa pessoa desconhecida era parte do povo do rei Davi e obviamente leal a ele. Mas aqui vem um homem com um espírito independente, e veja o que ele fez. Pessoas independentes fazem o que elas querem fazer. E tomou, Joab, três dardos e traspassou com eles o coração de Absalão. 2 Samuel 18.14 B. Pessoas independentes fazem o que querem fazer, a despeito das instruções que estão vindo de cima. Ironicamente, pessoas independentes não vão embora. Observe que Joab nunca deixou realmente o acampamento de Davi. Essas pessoas não decidem sair. Elas permanecerão nas imediações, mas farão o que querem fazer. Esse é o espírito independente, e é um grau de deslealdade. Sempre percebo pessoas independentes na congregação. Algumas delas são líderes potenciais, mas, pelo fato de serem independentes de mim e da minha visão, não posso trabalhar com elas. Ele era espiritual, mas independente certa vez. Convidei um membro independente da igreja, em quem eu via potencial de liderança, para participar da nossa escola bíblica. De maneira característica de uma pessoa independente, ele disse, tenho estado na igreja desde que ela iniciou há muitos anos. Já ouvi todas as suas mensagens. Ele prosseguiu, pastor, o que mais irei aprender nessa escola bíblica? Isso foi o fim do assunto. Ele não participou. Em outro momento, pedi-lhe que se tornasse líder de grupo, célula, na igreja. Ele me disse, pastor, já estou conduzindo uma célula em minha casa. Perguntei, quem são os membros dessa célula? Eles são membros da nossa igreja? Você considera que esse grupo seja um grupo da igreja? Oh, não. Ele respondeu, eles são meus convertidos. Esse irmão não poderia ser um líder de célula dentro da igreja porque estava construindo seu grupo pessoal de célula. Ele não tinha a intenção de abandonar a igreja. Estava dentro da igreja. Mas independente de tudo o que acontecia ao seu redor, o pastor de congregação Joab ameaça assumir o controle. O exemplo seguinte da independência de Joab foi quando ele lutou contra a cidade real de Rabá em nome do rei Davi. Quando a vitória estava à vista, ele enviou uma mensagem de alerta. É melhor você vir e participar da guerra. Do contrário, receberei todo o crédito. Ele queria que Davi estivesse lá pessoalmente. O que ele estava dizendo era, não sou tolo de fazer todo o trabalho difícil só para você receber a glória. Como se desengana, macacos trabalham. Babuínos comem. Em outras palavras, o macaco realiza todo o trabalho pesado, enquanto o babuínos se beneficia da recompensa. Pastor ameaça mudar o nome da igreja. Joab passou a ameaçar Davi. Se o rei não se envolvesse como ele estava sugerindo, a cidade receberia o seu nome, em vez de o nome de Davi. Para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome, de Joab. 2 Samuel 12.28b Como você pode enviar esta mensagem? Venha rapidamente, ou então mudarei o nome da igreja. Esse pastor pode tomar uma congregação e dar-lhe outro nome. Essa pessoa pode converter uma célula em sua igreja pessoal. Essa é a razão porque alguns pastores não acreditam em células ou congregações. Eles temem que terão Joab como líderes. O último exemplo do espírito independente de Joab vem no final da vida do rei. Davi deixou muito claro que ele queria que Salomão fosse o próximo rei. Pastor independente e ajuda a oposição havia outro filho de Davi chamado Adonias, que queria ser rei no lugar de Salomão. Para isso, ele precisava da ajuda de alguns sujeitos pérfidos. Mais uma vez Joab, que sabia o desejo de Davi, foi contrário a ele e ajudou Adonias. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo, eu reinarei. Virgula aí, Adonias, tinha inteligência com Joab, filho de Zeruia, e com Abetá, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. 1 Reis 1.57 Segundo estágio Ofenso Segundo estágio da deslealdade É ofensa Jesus disse, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24.10 A partir desse versículo bíblico, você pode ver que as pessoas começam a trair e odiar umas às outras quando são ofendidas. A Bíblia diz que elas irão trair eu quando forem ofendidas. Tenho sempre sido cauteloso com pessoas machucadas, porque sei que elas podem voltar-se contra mim. O espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição. Está alguém ferido? Querido líder, olha ao seu redor e observe aqueles que foram machucados por um acontecimento ou outro. Se essas pessoas não tiverem realmente superado suas feridas, ouça a voz do espírito hoje. Elas são separatistas em potencial, e podem facilmente se tornar suas inimigas. Acredito que Absalão foi profundamente machucado por dois eventos importantes. O primeiro foi o estupro de seu irmão pelo seu meio-irmão. Ele provavelmente decidiu matar seu irmão desde o dia em que isso aconteceu. O segundo foi o fato de seu pai, o rei Davi, não ter agido de forma apropriada contra Anon por este ter estuprado Tamar. A Bíblia diz que o rei Davi ficou muito zangado com Anon. Porém, ele estava debaixo da obrigação de fazer mais do que ficar apenas zangado. Se tivesse feito sua obrigação, teria cumprido a lei de Moisés. E, quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, virgula, e ele virá no desdela, virgula, será esterpado. Levítico 20.17 A penalidade pelo incesto naqueles dias era a morte. Mas Davi falhou em executaia. Nunca se esqueça disto. Feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade. Terceiro estágio Passividade Depois de serem ofendidas por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está no estágio da passividade do processo da deslealdade não. Se envolvem em muita coisa. Ele senta e olha despreocupado e não envolvido. Pastores, procurem as pessoas da congregação que são indiferentes e despreocupadas. Elas são potenciais desertoras do barco. Cuidado com membros não envolvidos por exemplo. Considero membros como sendo passivos se eles não se envolvem em reuniões de oração ou atividades em grupos pequenos. Se todos os empresários fossem chamados para uma reunião, o membro passivo provavelmente não iria, apesar de ser um empresário. Essas pessoas podem ter sido feridas no passado recente. Elas dizem coisas como, não quero mais problema nesta igreja, deixe-me ficar em meu canto. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Jeremias 48.10 Veja, a partir do versículo citado, Deus espera que você se envolva quando você tem algo para contribuir. Esse versículo está realmente nos ensinando que é uma maldição ser não envolvido. Quando você tem algo a dar, a passividade é perigosa porque você passa rapidamente para o estágio crítico da deslealdade. Para se tornar crítico, você deve ser não envolvido, e ter tempo suficiente para examinar minuciosamente e menosprezar a igreja e seus líderes. Você não sabe que uma pessoa não envolvida mais prontamente vê as falhas ao seu redor. Como dizem, é o espectador que vê que o trabalhador está cavando uma trincheira torta. Todos os líderes devem aprender a procurar esse sinal importante de passividade entre seus trabalhadores. O líder desinteressado não envolvido por uma razão. Por que ele é tão quieto? Lembra a história de Absalão, que passou por esse estágio de passividade? Anon havia estuprado e desgraçado a irmã de Absalão, Tamar. Absalão estava sem dúvida com raiva de seu meio irmão, mas não falou nada por dois anos inteiros. Isso é passividade, fazer nada e dizer nada. Não ignoro as pessoas silenciosas e desvinculadas, que não tem nada a dizer ou a contribuir. Porém Absalão não falou com Anon, nem mal nem bem. 2 Samuel 13.22 Observe que de novo essa pessoa indiferente, Absalão, rapidamente se degenerou, tornando-se um assassino e um renegado quando a oportunidade se apresentou. E Absalão deu ordem aos seus moços, quando o coração de Anon estiver alegre do vinho. Ponto vírgula então, o Matareis. 2 Samuel 113.28 Você está feliz? Quando falo sobre estar calado, não estou falando a respeito de alguém que tem naturalmente uma personalidade controlada. Estou falando de alguém que normalmente é extrovertido, mas está intencionalmente neutralizado e desvinculado. Uma das perguntas usuais que faço àqueles ao meu redor é, você está feliz? Quero que todos ao meu redor estejam felizes. Eu me preocupo quando alguém está inusitadamente calmo e tranquilo. Todo bom líder deve assegurar-se de que aqueles ao seu redor estão seguros e contentes. Se o rei Davi houvesse notado a atitude desinteressada de Absalão, ele poderia ter sido capaz de evitar que seu filho se tornasse um anarquista pleno. 4º Estágio O estágio crítico é uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela avança para o próximo estágio, o de tornar-se crítica. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Na igreja, ela encontra falhas na pregação da palavra e na ordem do culto. Ela analisa o prédio e observa todas as deficiências das imediações. Miriam se tornou crítica de Moisés. Ela acompanhou sua liderança desde a saída do Egito, mas depois começou a enxergar as falhas e a natureza humana de Moisés. E falou sobre os problemas conjugais dele. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Números 12.1 Lembro-me de que, no começo do meu ministério, um espírito de deslealdade entrou em minha igreja. Muitos dos membros da igreja se tornaram críticos a meu respeito. Com olhos de águia, eles estavam alerta para encontrar as minhas falhas. Pobre de mim. Fiquei com medo dos membros da minha igreja. Eu era um jovem pastor sem treinamento teológico. Lá estava eu, sujeito ao exame minucioso e crítico dessas pessoas. Ele realmente tem um chamado? Perguntavam. Pode um estudante de medicina ser um pastor? Eu praticamente podia ouvir e os dizer. Sabemos que você não tem muito a dizer. Resuma a sua mensagem de uma vez. E vamos encerrar o culto. Eu temia as noites de sábado e eu ficava tão nervoso. Nos sábados que tinha diarreia de sábado à noite até domingo de manhã. Certa vez, perguntei a minha amada, noiva, será este o pavor que terei de passar todas as noites de sábado? Nunca me esquecerei de certo domingo de manhã em que eu estava diante da congregação. Ergui os olhos da Bíblia após orar e vi os olhos raivosos e supercríticos do meu assistente e de outros. Eu sabia dentro de mim que eles nunca encontrariam algo de bom no que eu iria pregar. Essa atmosfera crítica quase dividiu minha jovem congregação. Naturalmente, uma atmosfera supercrítica não ajuda ninguém a pregar bem. Alguns podem perguntar por que ensino tanto a respeito do assunto lealdade. Isso é porque tenho experimentado o impacto devastador que a deslealdade pode ter no ministério. Ponto de vista ou perspectiva? Alguém me disse uma vez que seu ponto de vista depende de sua perspectiva. O valor da coisa depende do olhar com que você olha para ela. Se você olhar para algo com olhos críticos, verá apenas as imperfeições. Todavia, se você olhar com olhos de amor, verá algo bom e esperança para o futuro. Absalão também começou a ver falhas no estilo de liderança do rei. Ele estava muito absorvido pelas deficiências do ministério de Davi e não podia ver algo bom em nenhum lugar. Isso apenas levou a outro estágio de deslealdade, a dissimulação. Então, Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. 2 Samuel 15.3 Quinto estágio O estágio político Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras em suas ideias e filosofias. Políticos operam a partir do poder da opinião das pessoas. Muitos políticos não conseguem falar a verdade porque eles querem agradar e as. O que elas pensam e dizem é o que mais desinteressa. Quando uma pessoa está tornando-se desleal, ela procura envolver outras em suas ideias traiçoeiras. Ela quer reunir seguidores e fazer-os acreditarem que ela tem identificado um problema real que deve ser tratado. Foi exatamente isso que Absalão fez. Ele foi ferido. Estágio da ofensa. Então não falou nada por dois anos. Estágio da passividade. Absalão então se tornou indevidamente analítico das políticas de Davi e estágio crítico. Agora ele começou a envolver outras pessoas em seus pensamentos desleais. Então, Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. 2 Samuel 15.3 A Bíblia nos diz que Absalão sentou-se no portão da cidade. Quando qualquer um ia para ver o rei, ele perguntava se os cidadãos tinham algum problema. Ele então escutava atentamente e demonstrava simpatia por eles. Ele explicava às pessoas, é uma pena que o rei não tenha tempo para você hoje. Ele lamentava. Infelizmente, ele nem se importou em designar alguém para cuidar dos seus problemas. Vamos orar pelo nosso pastor. Absalão prosseguiu. Vamos orar pelo nosso querido rei. Ele está ficando velho e provavelmente está achando difícil dar conta do trabalho. Esse é o erro que alguns pastores assistentes cometem. Devido a sua agenda de trabalho, eles podem ter mais oportunidade de interagir com as pessoas. A congregação começa a sentir que o assistente é mais acessível e amistoso do que o pastor sênior, o rei. O assistente equivocado irá sugerir que o pastor sênior, o rei, é incompetente e realmente apenas um figurão. O povo de Israel estava muito impressionado com o filho do rei por duas razões. Número 1. Ele era muito lindo e fisicamente atraente. 2. Ele parecia sinceramente se importar com as pessoas. Após impressionar-lhe por um tempo, Absalão conquistou o coração do povo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2. S. Amuel 15.6b Quando alguém se torna político, ele quer envolver outros em sua linha de pensamento. Quanto mais pessoas você consegue envolver em alguma controvérsia, mais confiança você ganha. Pessoas desleais têm uma maneira insidiosa de discutir as falhas de seus líderes. Elas fazem perguntas como, o que você achou do culto hoje? Achei que estava um pouco desanimado. Elas até buscam as escrituras. Visto que somos uma igreja fiel bíblia, você não acha que deveríamos ter alguns milagres? Você acha que nosso pastor é tão ungido quanto ele era no ano passado? Você observou que muitas pessoas estão saindo da igreja. Acho que nosso pastor viaja muito. E você? Essas perguntas são usadas como isca para cristãos ingênuos. Elas arrastam membros inocentes para o interior de análises de assuntos que estão acima deles. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Salmo 131.1b Gradualmente São capazes de espalhar suas dissensões para um grupo de cristãos crédulos. Muitas pessoas estão dizendo. A próxima coisa é que eles abordam você com relatos de descontentamento dentro da congregação. Tenho aprendido por meio da experiência que quando uma pessoa está no estágio político da deslealdade, ela tem três frases favoritas. Várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Todos estão dizendo isso e aquilo. Muitas pessoas estão dizendo isso e aquilo. Elas dizem. Várias pessoas estão dizendo. Você viaja bastante. Todos estão dizendo que o projeto de construção da igreja está demorando demais. E explicam. Estou falando em nome de muitos que não estão contentes na igreja. Sua casa era o centro da discussão alguns anos atrás. Eu tive um assistente que era desse jeito. Ele parecia mais amistoso que eu. E também demonstrava ser mais acessível. As pessoas levavam seus problemas a ele. Sua casa era o centro para a análise dos problemas da igreja. Eles analisavam todas as minhas falhas em sua casa. Os membros da igreja ficaram mais é. Mais descontentes com o meu estilo de fazer as coisas. A pregação do pastor muito longa. Você não acha? Ele bebe água enquanto prega. Ele anda demais para cima e para baixo. Com o tempo, ele passou a dizer-me. Muitas pessoas estão dizendo. Muitas pessoas estão dizendo. Ponto. A alegria e liberdade quando ele viaja. Lembro-me de um dia em que eu estava em um centro de retiros para um período de jejum e oração. Encontrei o pastor assistente de uma grande igreja na minha cidade. Após a troca de amenidades. Perguntei. Como vai seu pastor sênior? Oh! Ele está por aí. Diz-se ele. Continuei. Como vai a igreja? Ele respondeu. Temos alguns problemas. Mas estamos atentos. Sabe, quando ele viaja, todos ficam felizes. Confuso perguntei. Quem viaja? Ele sorriu e disse. O pastor sênior. Por que assim? Indaguei. Ele respondeu. Porque quando ele está fora, há liberdade e alegria. E o Espírito Santo flui. O fato é que muitas pessoas não são mais abençoadas quando ele prega. E ele enfatizou. Ah! Muitas pessoas não estão contentes quando ele está aqui. Há alegria e liberdade quando ele está fora. Conforme eu o ouvia, concluía que aquele homem estava bem adiante na estrada da deslealdade. E eu não estava enganado. Menos de um ano depois, ele se rebelou e separou-se do pastor sênior com o seguimento da igreja. Livre-se dele. Quando uma pessoa chega a esse estágio político da deslealdade, ela se torna perigosa para a unidade e estabilidade da igreja. Esse indivíduo ou a ema amusar segurança da sua liderança. É perigoso manter essa personalidade absalônica em meio às suas tropas. Na minha opinião, você tem base mais que suficiente para livrar-se dela. Sexto estágio. Engano uma coisa de que tenho certeza é que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente enganadas. Se elas não estivessem enganadas, não iriam fazer algumas das coisas que fizeram. Muitas delas que se rebelaram acabaram em destruição. E eu sei que ninguém tem a intenção de destruir a própria vida. Eu quero demonstrar alguns dos enganos comuns que os ministros encontram à medida que avançam na estrada da deslealdade. Você deve perceber, no entanto, que todo ministro é atentado com esses pensamentos. Muitas pessoas rebeldes enganam seu pensar que são maiores que seus líderes senhores. Às vezes, um filho no ministério pode levantar-se para fazer coisas maiores que seu pai. Jesus não parecia preocupado com o fato de que alguns de seus discípulos fariam mais milagres. Ele, de fato, predisse que seus traineis iriam fazer coisas maiores do que ele tinha feito. E estava feliz por isso. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. João 14.12 A história prova que isso é verdade. Atualmente, os evangelistas ministram a multidões maiores do que aquelas as quais Jesus ministrou. Há ministros que têm escolas bíblicas maiores do que as que Jesus teve. Jesus tinha apenas 12 discípulos em sua escola bíblica. Jesus nunca viajou mais de 300 quilômetros a partir do lugar onde nasceu. Tenho viajado milhares de quilômetros do lugar onde nasci. Jesus nunca escreveu um livro. Mas você está lendo um dos meus livros. Jesus nunca teve um escritório para o seu ministério. Mas a maioria das igrejas tem. Jesus nunca foi à universidade. Mas eu fui por 7 anos. Jesus ressuscitou apenas duas pessoas. Mas dizem que alguém como Smith Wiggler Suor ressuscitou 21 pessoas. Ao final de sua vida, Jesus foi brutalmente assassinado por seus inimigos e condenado entre ladrões. A maioria dos pastores recebe uma saída honrosa deste mundo. Mas Jesus não teve isso. Enquanto ele estava morrendo, os soldados sortearam uma das poucas coisas que ele tinha nesta terra. Sua túnica. Contudo, muitos ministros atualmente têm mais propriedades nesta terra do que Jesus teve. Esses fatos não tornam nenhum de nós maior que Cristo. Ele ainda é Cristo, o Rei. E você e eu ainda somos mortais sem importância. Sem Jesus não somos nada. Não se engane com sua recente promoção no ministério. Você ainda é você. Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. João 13.16 Infelizmente, quando progredimos um pouco no ministério, começamos a pensar que somos maiores do que alguém que tem estado antes de nós. Não despreze seu professor. Ministros desprezam seus professores só pelo fato de terem conseguido um pequeno grupo de seguidores e um carro novo. Um dos juramentos que tive de fazer como novo médico foi respeitar meus professores. Você deve lembrar que foi ajudado por alguém para chegar onde você está. E nunca esqueça que, de certo modo, você foi colocado onde está por, ou por meio de, ou trem. Lúcifer foi designado por Deus. Mas parece que ele esqueceu o fato mais importante. Tu eras querubim ungido. Vírgula. E te estabeleci. Eis aqui 128.14 Quarta Lúcifer esqueceu que sua perfeição, sabedoria e beleza vieram de algum lugar. Elas foram, de fato, criadas. Você aprendeu o que você sabe de algum lugar. 80% do que pregamos e ensinamos é aprendido. Lúcifer é um ser criado. Ele não criou a si mesmo. Tu. Vírgula. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Vírgula. Foste criado. Eis aqui 128.12,13 Algumas pessoas têm uma pequena visão e sentem-se com o rei na barriga. Alguns pastores têm poucos milagres em suas igrejas e, a partir de então, não respeitam ninguém. Eles impõem mãos sobre uma ou duas pessoas que caem sob o poder do Espírito, e seu coração é corrompido por causa de seu sucesso no ministério. Muitos cantam seus louvores, e jovens senhoras os veem com olhos de admiração. Enganado por seu recente sucesso, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel 28.17 Muitos pastores ganenses tornam-se rebeldes quando são enviados para fora de seu país para pastorear igrejas em ricas cidades europeias e onericanas. Eles andam para cima e para baixo entre pedras de fogo, e isso lhes sob a cabeça. Lembro-me de um ministro que havia estado em treinamento por alguns anos. Ele foi enviado para pastorear uma congregação pela primeira vez em seu ministério. Após seis meses, ele retornou completamente transformado em um rebelde. Ele disse, dame seis meses ninguém podia controlar-o ou aconselhar-o. Ele tinha repreensões afiadas para seus senhores, acusando-os de não estarem sempre certos. Essa pessoa havia se enganado ao crer que era tão talentosa quanto qualquer outra. No final, ela resignou, amargamente denunciando e ridicularizando seus superiores no ministério. De modo desdenhoso, chamou sua igreja anterior de seita. Até chegou ao ponto de chamar seu pai em Cristo, aquele que a levou a Cristo, de tolo por se associar à igreja que ela estava deixando. Para enfatizar a atitude de eu sou tão bom quanto você, aquele indivíduo começou uma igreja a poucos metros de sua igreja mãe. E começou a convidar os membros de sua denominação anterior para se unir a ele. Isso não foi tudo. Aquele anarquista refratário fez um voto de que iria aprovar seu dom ministerial para todos e todo mundo dentro de seis meses de sua deserção. Entretanto, anos após sua revolta separatista e desafiadora, ele simplesmente desapareceu na obscuridade. Tão insurgente obstinado pensou que dentro de seis meses ele poderia conseguir coisas que levam muitos anos de experiência para alcançar. Creio que uma das razões por que Jesus instituiu a ceia do Senhor foi para evitar o engano. Ela é para lembrar a todos que não importa o que você alcance ou obtenha, você não é Cristo. Precisamos lembrar nossas origens. Precisamos lembrar como nós nos tornamos o que somos hoje. Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Lucas 22.19 Sem muitas pessoas rebeldes são enganadas porque são talentosas e ungidas. Absalão era talentoso, mas queria ser o rei. Muitos insurgentes pensam que têm adquirido todo o conhecimento de que irão precisar. A mãe de todo engano, a mãe de todo engano é quando o amontenado pensa que pode destruir seu professor e pai. Pensa que tem entulho o suficiente para bloquear aqueles que têm sido uma bênção para ele. O espírito de rebeldia não só leva pastores assistentes a fugirem, mas também os inspira a lutar contra as autoridades que foram colocadas sobre eles. Absalão lutou contra o próprio pai e fracassou. Judas tentou destruir seu professor e senhor, Jesus, mas essa é a mãe de todo engano. Você não pode destruir o senhor por meio de sua insurreição. Lucifer pensou que ele poderia destronar Deus, mas isso tampouco era possível. Que tolice, que loucura imponderável. Ele ameaçou destruir o próprio pai alguns anos atrás. Eu estava em casa em comunhão com um ministro nigeriano. Esse pastor amigo meu é o supervisar de muitas igrejas grandes espalhadas por toda a Nigéria. À medida que conversávamos, percebi que ele havia tido experiências semelhantes às minhas. Ele falou sobre um pastor amontinado que foi criado em sua casa como um tipo de empregado doméstico. Publicarei um livro a seu respeito. Esse jovem homem havia se formado para se tornar pastor de uma de suas maiores congregações da igreja. Meu amigo me disse que esse pastor havia se tornado anárquico e decidir a lutar contra ele. Fiquei pasmo com um dos comentários que ele fez. Ele me disse, esse jovem homem se rebelou, desligou-se e começou a dizer todo tipo de coisas maliciosas sobre mim. Seu filho no ministério disse, publicarei um livro com material revelado que irá derrubar-ia. Eu o expulsarei desta cidade que interessante. Pensei, eu me lembrei de uma ameaça semelhante que havia recebido de um pastor rebelde. Essa pessoa dissera que iria me expulsar da minha própria cidade. Essa é a mãe de todo engano. Esse é o espírito de Absalão, que luta contra o próprio pai. O espírito de Lúcifer é o espírito que tenta substituir e tomar a autoridade constituída. O espírito de Judas é o espírito ardiloso que trai e volta-se contra o próprio professor. Eu quero que você aprenda aqui mesmo que todas essas coisas são impossíveis. Você não pode substituir Deus. E você não pode ser bem sucedido lutando contra seu pai. Deus não irá ajudar e ai. De fato, ele irá lutar contra você. Toda a natureza, inclusive os animais selvagens e as águias, lutará contra você. A Bíblia diz, os olhos que zombam do pai, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Provérbios 30.17 Sétimo estágio Rebelião escancarada Esse é o estágio em que insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo de meses e anos. Ele adquire apoio psicológico ao obter respaldo de algumas das pessoas com quem conversou. Lembre que Lúcifer recebeu o suporte de mais de um terço dos anjos. O rebelde teve tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava rebelando-se. Então, de repente, expôs o que estava em seu coração. E, Lúcifer fez isso. E houve batalha no céu. E batalhavam o dragão, o diabo, e os seus anjos. Apocalipse 12.7 2. Absalão lutou contra seu pai. Disse mais Davi. Vírgula. Eis que meu filho, Absalão, vírgula, vírgula que descendeu de mim, procura minha morte. 2 Samuel 16.11 3. Absalão tentou ser o seu pai em todos os aspectos, inclusive no quarto. E entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. 2 Samuel 16.22 Judas traiu e lutou contra seu senhor e patrão. Chegou Judas, um dos doze, e com ele, grande multidão com espadas. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que é o beijar esse? Prendei-o. Mateus 26.47,48 Judas havia lhes dito que agarrassem bem Cristo e não o deixasse ir. Essa é a luta aberta contra seu patrão, professor ou seu pai. É o que chamo de estágio da rebelião às claras da deslealdade. Isso nos leva ao estágio último e final deste drama. É o que chamo de estágio da pena de morte. Oitavo estágio. Pena de morte. O fim de todos os rebeldes é sempre um e o mesmo. Pena de morte. A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que rebelião é como bruxaria. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15.23 A punição bíblica para a bruxaria é a pena de morte. A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22.18 Deus não suporta a rebelião em qualquer forma ou feitio. Não se envolve em nenhum tipo de rebelião. As pessoas que se envolvem em revoltas são, muitas vezes, simples. Muitas delas não sabem o que está adiante. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, um na sua simplicidade. Porque nada sabiam daquele negócio. 2 Samuel 15.11 Muitas pessoas correm para a rebelião devido a sua inocência e ignorância. Se os seguidores de Absalão tivessem sabido exatamente o que estavam fazendo. Creio que eles não o teriam seguido. O fruto da rebelião em toda a Bíblia é muito claro. Pena de morte. Deus irá remover e substituir você por outro. Seu lugar será tomado por outro que é mais digno. Você será banido para a obscuridade e o esquecimento. Haverá uma maldição sobre você e sua família. Apenas estude a lista de penas de morte. E, Lúcifer. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12.9 2 Absalão E o cercaram dez jovens. E feriram Absalão e o mataram. 2 Samuel 118.15 3 Aitofel Aitofel Vírgula se enforcou E morreu 2 Samuel 17.23 4 Simei E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre ele, Simei, e morreu. 1 Reis 2.46 V Adonias enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele Adonias, e morreu. 1 Reis 2.25 Vi Judas e ele, Judas, ponto, foi sem furcar. Mateus 27.5 Capítulo 3 Uma cultura de fidelidade. Uma cultura pode simplesmente ser definida como sendo a maneira como pensamos e fazemos as coisas por aqui. A cultura de uma igreja é uma força muito poderosa. Uma igreja pode ter também uma cultura de lealdade ou de deslealdade. Ao visitar igrejas diferentes, tenho notado um clima dominante de lealdade ou de traição. Lembro-me de uma vez quando estive na África do Sul para ministrar. Interagi com muitos pastores assistentes e líderes. Em minhas interações, observei certa reverência e amor genuíno que todos os pastores assistentes pareciam ter por seu pastor sênior. Nunca houve nenhum comentário sarcástico de qualquer um deles. Eles pareciam amar e respeitar sinceramente seu pastor. Outra igreja, porém, tinha uma cultura de deslealdade. Recordo-me, também, de quando estive em outra igreja, onde o contraste era inconfundível. Encontrei pastores assistentes que não hesitavam em fazer comentários sarcásticos pelas costas do seu pastor presidente. Eles pareciam pensar que estavam ganhando minha simpatia ao aplaudir certos aspectos da minha igreja enquanto apresentavam um retrato desfavorável da sua igreja. Lembro-me de um dos pastores, que disse, ah, gosto do prédio da sua igreja. É simples e funcional. E ele continuou, você conhece nosso homem. Ele se referia ao seu pastor titular. Estamos fazendo este projeto caro por muitos anos e não estamos chegando a lugar algum. Eu somente olhei estarrecido. Você vê, por esse comentário, que o pastor assistente, ridicularizou seu pastor, sênior, e a administração deste diante de mim, uma pessoa de fora. Lembro-me de outra ocasião, quando estava realizando um casamento de um membro da igreja. A noiva era da minha igreja, e o noivo era de outra igreja. Pedi ao meu assistente que oficiasse a cerimônia nupcial, para que eu pudesse pregar. Ele disse, gosto de seu estilo após o culto. Um pastor que pertencia à igreja do noivo me abordou e disse, estou muito feliz em conhecer-o. Gosto de seu estilo. Ele acrescentou, estou contente em conhecer um bispo que permite que seus assistentes participem na cerimônia. Você sabe, em nossa igreja as coisas são diferentes. Nosso homem, o bispo, não teria permitido que ninguém mais executasse um papel proeminente. Ouvi silenciosamente, pensei, este homem acha que está elogiando-me ao fazer comentários cínicos sobre o seu bispo. Mas ele era um rebelde e eu disse a mim mesmo, este é um rebelde em formação. E, de fato, um ano depois aquele pastor se rebelou contra seu bispo. Estou falando de uma cultura de deslealdade. Como disse, uma cultura pode simplesmente ser definida como a maneira como pensamos e fazemos as coisas por aqui. A cultura de uma igreja é simplesmente um conjunto singular de costumes e valores aos quais os membros estão acostumados. A cultura de uma igreja é uma força muito poderosa. Você pode não perceber e a, mas ela é real. Você precisa desenvolver uma boa cultura de confiança, fidelidade e lealdade. Até no mundo empresarial a cultura corporativa determina com bem ela vai andar. Na minha igreja, temos gradualmente desenvolvido o que chamo de cultura da lealdade. É inaceitável falar negativamente sobre algum pastor. Eu mesmo não tenho o hábito de fazer comentários sarcásticos pelas costas de meus amigos e pastores. Se eu tenho qualquer coisa a dizer, eu simplesmente digo. As pessoas percebem a lealdade e os membros da Igreja Internacional Capela do Farol considerariam você um rebelde se você começasse a falar de certa maneira. Um irmão vindo de uma cultura eclesiástica menos leal comentou. Sua igreja é hermética. O que ele estava tentando dizer era que achava nossa cultura impermeável a toda forma maliciosa de falar. Como resultado, as correntes subterrâneas de murmuração e de pessoas descontentes não têm liberdade para subsistirem em nosso ambiente. 5 Chaves para a Cultura da Lealdade 1. A Chave do Vento Norte O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida, a face irada. Provérbios 25.23 A primeira chave para desenvolver uma cultura de lealdade pode vir como uma surpresa para muitos. E o que chama de a chave do vento norte? A Bíblia diz que o vento norte afasta a chuva. Uma tempestade poderosa é afastada por um vento forte. Da mesma forma, o poder das línguas maledicentes pode ser neutralizado por algumas expressões faciais. Sua face ao vento norte apenas mostre para alguém com seu rosto que você não está interessado na conversa dessa pessoa. De acordo com a Bíblia, sua atitude contrária é forte o bastante para deter sujeitos desregrados e rebeldes. As pessoas irão gradualmente aprender que os desleais não são bem-vindos ali. Um dia, uma jovem senhora foi à minha igreja para ver um dos meus pastores assistentes. Ela pensou erroneamente o que eu estava enaltecendo quando disse, como você é acessível. Ela prosseguiu, se não fosse por você, eu teria saído desta igreja. Meu pastor assistente me contou que no momento em que ela fez aquele comentário, ele franziu o rosto. Em outras palavras, aquela jovem senhora estava dizendo que eu não era um pastor gentil o bastante. E a única razão que ela podia apresentar por permanecer como membro era a presença do meu assistente. Todavia, a expressão no rosto do pastor assistente foi suficiente para abafar qualquer continuidade de conversação traiçoeira. O pastor poderia ter pensado que ele era muito ungido e que, por essa razão, aquele membro da igreja estava dizendo aquilo. Mas isso seria um equívoco. Pastores assistentes não devem ser enganados por tentações para serem desleais. O diabo muitas vezes usa pessoas comuns para trazer essas tentações. As mulheres de Israel cantavam, Saúl matou seus milhares, e Davi duas dezenas de milhares. Isso não era verdade. Davi apenas havia matado Golias, e não dezenas de milhares de filisteus. Não se engane com palavras vazias que vêm da boca de bebês cristãos. O amigável pastor assistente frequentemente. O pastor assistente parece mais amigável que o pastor sênior. Isso é porque o sênior pode ter certas responsabilidades que são para o benefício da igreja inteira. Podem ser delegados ao pastor assistente casos de menor importância na comunidade. O pastor assistente, portanto, parece mais fácil de abordar e mais acessível. Alguns assistentes podem ser enganados ao pensar que a congregação prefere mais eles ao ministro sênior. Um assistente leal deve aprender a afastar qualquer maledicência e crítica contra o sênior. Seu rosto me assustou há muitos anos. Participei de uma reunião de um grupo da igreja a qual eu pertencia. No encerramento do culto, o pastor decidiu recolher uma segunda oferta. Quando ele anunciou, imediatamente virei para a pessoa sentada ao meu lado e murmurei. Por que coletar uma segunda oferta? Não é necessário. Ela não disse nada, mas olhou-me de um jeito que eu nunca esquecerei. De repente, meu coração me feriu e percebi que eu havia feito algo errado. Senti-me muito mal por ter reclamado. Embora o pastor não soubesse. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida, a face irada. Provérbios 25.23 2. A chave da poda constante para ter uma cultura de lealdade. Você deve constantemente podar os elementos desleais que encontram um jeito de adentrar em nosso meio. Acredito que ninguém deveria ficar em uma igreja quando não quer ficar. Descobri que se alguém manifestar o desejo de sair, é melhor para essa pessoa não permanecer, mas sair imediatamente. Isso é porque seu coração já saiu da igreja. Remova as pessoas desleais rapidamente. Eu aprendi isso do jeito mais difícil. Quando encorajei um pastor rebelde a ficar, após ele ter indicado o desejo de sair, os meses extras que ele permaneceu não valeram pelos problemas que produziram. Atualmente, tem uma política diferente. Se você manifestar o desejo de sair, terá de ir imediatamente. Mesmo que mude de ideia, será tarde demais. A razão disso é simples. Não sabeis que um pouco de fermento fez levedar toda a massa? 1 Coríntios 5.6b Um funcionário discordante contamina os outros com sua atitude descontente. Após Judas ter desistido do ministério de Jesus, o Senhor lhe disse, O que fazes? Faze-o depressa. João 13.27b Um pastor de uma grande igreja descreveu como passou por muitas experiências infelizes devido ao fato de lhe ter mantido um pastor que não queria ficar. Pessoas que não querem ficar com você devem sair. E elas devem sair o quanto antes. É uma coisa muito simples. Alguns pastores são tão molhas que não removem elementos abertamente rebeldes. Lembro-me do testemunho de um pastor que se formou na escola bíblica de uma igreja com uma cultura desleal. Ele disse, É óbvio que o deão e os palestrantes dessa escola bíblica têm pouca confiança em sua igreja. Eles raramente encontram algo positivo para dizer a respeito da sua comunidade. Esse pastor disse algo que achei extraordinário. Ele falou, sempre que havia necessidade de um exemplo para ilustrar um ponto negativo, eles escolhiam a própria igreja como exemplo. Ele prosseguiu, uma vez, quando estávamos aprendendo sobre administração e gerenciamento. O palestrante disse, esta igreja, e se o pastor, é claro, é um exemplo de uma igreja com uma administração pobre e um mau gerenciamento. O que você acha que os alunos pensariam do pastor sênior sempre que ele ensinasse na escola bíblica? Essas pessoas precisam ser afastadas do sistema. Não permita que qualquer líder contamine suas preciosas ovelhas. 3. A chave para criar fogo às vezes. É necessário criar condições para expor elementos desleais de dentro da equipe. Uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, de Paulo. Atos 28.3b Quando Paulo atracou na ilha de Malta, o povo local gentilmente preparou um fogo para ele e seus companheiros. Paulo juntou alguns galhos e colocou-os no fogo. O galho era uma cobra de repente. Uma víbora, que por sinal é uma das cobras mais perigosas, saiu do fogo e agarrou a mão de Paulo. Um dos galhos era uma cobra. O fogo a expôs. Antes de serem submetidas ao fogo, algumas cobras podem parecer meiros galhos. De que fogo estou falando? O fogo do tempo é um exemplo de algo que expõe a natureza de cobra de algumas pessoas. Tempos difíceis e dificuldades também expõem o ser verdadeiro delas. Às vezes, suavizar o caminho no qual os ministros viajam não ajuda a testar seu coração. Jesus sofreu no ministério por intermédio de gente má ao seu redor. Nós também devemos sofrer. E o sofrimento traz à tona a natureza verdadeira das pessoas. Não fique sob a pressão para promover pessoas. Não tenha pressa para promover pessoas. Se elas se rebelarão porque não foram promovidas, elas se rebelarão embora sejam promovidas. Se você não acredita em mim, espere em mente. Cheguei a perceber que a rebeldia é proveniente do coração. Se uma pessoa irá causar problema, não há quantia em dinheiro ou condições atraentes de serviço que irão evitar-o. Transfira e veja o que acontece. Um dos fogos que revelam cobras dentro de uma grande denominação eclesiástica é o fogo da transferência. Muitos pastores, quando submetidos à possibilidade de serem transferidos, rebelam-se contra a autoridade. Por que você deveria rebelar-se contra a sua transferência? Você obedeceu ao chamado de Deus sob a condição de que iria morar em uma cidade rica? A reação de uma pessoa a ser transferida nos diz muito sobre seu caráter. 4. A chave de trabalhar somente com pessoas dispostas a segure-se de que você não tem pessoas relutantes, presas, ao seu redor. Frequentemente, abra caminho para elas saírem, se quiserem. Uma coisa que você não deve ter é alguém que gostaria de sair, mas devido a finanças ou outras razões sente-se preso dentro da sua organização. O coração dessas pessoas não está mais com você. Elas podem tornar-se traidores. Abra caminho para que saiam pacificamente. Não há nada como trabalhar com alguém disposto e feliz. Por que? Se há prontidão de vontade. 2 Coríntios 8.12 Eu decidi auxiliar na saída de qualquer pessoa relutante que queira sair, porque ao ajudar e eu também estarei ajudando a mim mesmo. 5. A chave de ensinar contra a deslealdade O ensino constante de assuntos como lealdade e deslealdade é bastante importante. Muitas pessoas são ignorantes sobre a evolução do processo da deslealdade. Em outras palavras, muitos rebeldes não percebem o que estão fazendo. O ensino constante irá evitar que as pessoas se envolvam, sem saber, em atividades traiçoeiras. Qualquer um que deseja edificar uma grande igreja deve frequentemente ensinar a respeito de fidelidade e lealdade. Ninguém nasce com fidelidade e lealdades estampadas por todo lado. Todo ministro terá sua cota de tentações para se tornar desleal. Seus líderes desenvolverão uma cultura de lealdade à medida que você constantemente ensinar sobre ela. Capítulo 4 7 Lições sobre Lealdade Lição número 1 A lealdade requer persuasão plena Você deve estar convencido em seu coração acerca de qualquer coisa na qual você esteja envolvido. Para ser um membro comprometido da equipe ministerial, é necessário o que chamo de persuasão plena. Se você pretende ser leal a mim, você deve estar seguro a meu respeito. Seria eu alguém em quem você pode confiar? Seria eu alguém que é o que afirma ser? Certa vez, perguntei a alguns pastores, o que levaria as pessoas a pararem de falar de mim? Alguém deu a resposta certa. Ele disse, se você parar de fazer o trabalho do ministério, elas irão parar de falar de você. E isso é muito verdadeiro. Jesus foi acusado em Lucas 23.2 Jesus foi acusado por muitas pessoas de estar, ponto enganando nosso povo. Novo Testamento século XX, ponto ensinando divisões ao nosso povo. Os quatro evangelhos, é verreou, ponto impedindo-os de pagar impostos ao imperador. Novo Testamento século XX, ponto dizendo-lhes que é errado pagar impostos. Novo Testamento em inglês moderno, ponto afirmando ser um rei ungido. Novo Testamento enfatizado, em Lucas 11.15 Jesus foi acusado de ser capaz de expulsar demônios porque ele é, ponto enturmado com Beuzebú, o chefe dos espíritos malignos. Novo Testamento em inglês moderno, Paulo foi acusado em Atos 24.5 Paulo foi acusado de ser, ponto uma fonte de transgressão. Novo Testamento em vernáculo moderno, ponto uma praga verdadeira. Novo Testamento na versão Berkeley, ponto uma peste pública. Novo Testamento século XX, ponto um perturbador da paz. Tradução Weimold, ponto aquele que promove contendas. Novo Testamento século XX, ponto um fomentador de discórdias. Tradução livre da Bíblia novo inglês, ponto um líder da seita. Tradução livre da King James, rei Tiago. Em Atos 24.6, ele também foi acusado de ser alguém que, ponto também tentou dessacralizar até o templo. Novo Testamento enfatizado, ponto estava tentando tornar o templo impuro. Novo Testamento no inglês básico, quem quer que fosse trabalhar com Paulo teria de estar completamente persuadido acerca de seu caráter. Era ele, de fato, um líder de uma seita e fonte de maldade? Alguma vez ele tentou dessacralizar o templo. Eu não gostaria de trabalhar com alguém tão mal assim. Por conseguinte, é importante esclarecer em seu coração todos os fatos a respeito do ministério ou da pessoa com quem você está trabalhando. Seja plenamente persuadido, de modo que, quando as acusações, desafios e provas vierem, você seja capaz de permanecer fiel. Pode haver fumaça sem fogo. Há um ditado que diz, onde há fumaça há fogo. Em outras palavras, há alguma verdade em todo rumor. Prefiro dizer, descubra a verdade de fato atrás de cada rumor. Havia alguma verdade nessas terríveis acusações? A resposta é não. Na experiência normal do ministério haverá numerosas acusações, rumores e histórias envolvendo cada homem de Deus. Todos os pastores serão acusados. Lembro-me de ter visitado um pastor que havia sido acusado de ter cometido adultério com algumas mulheres membros de sua igreja. Um jornal popular havia publicado essa história escandalosa. Decidi visitar aquela igreja em um domingo de manhã para encorajá-lo. Naquele dia, à medida que eu interagia com alguns dos outros pastores e membros leais, percebia que provavelmente havia questões em sua mente. Eu soube imediatamente que eles precisariam ser plenamente persuadidos a respeito do seu pastor. Era a palavra dele contra a palavra do seu acusador. Quem estava dizendo a verdade? O acusador ou o pastor? Se você decide permanecer, você deve estar preparado para defender confiantemente a integridade do ministério. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1.12b Não permaneça em um ministério se você tem muitas questões não respondidas em sua mente. Responda as perguntas por você mesmo ou saia. Transparência cultiva a persuasão plena a um. Transparência sobre as finanças informa aqueles que fazem diferença a origem de tudo o que você tem. Não seja um sujeito misterioso. Alguns pastores, quando questionados sobre como compraram um carro caro, respondem dizendo que o Senhor proveu. Sabemos que o Senhor proveu, mas como ele proveu e por meio de quem? Mesmo se eles deixarem de perguntar a você, saiba que eles estão perguntando essas coisas em sua mente. Embora eu não tenha a obrigação de fazer-ia, tento explicar a origem de todas as minhas bênçãos àqueles com quem trabalho lado a lado. Quero que eles estejam plenamente convencidos a respeito do que realmente sou. Eu não concordo em ser uma pessoa misteriosa, que ninguém pode conhecer. Quando começarem a acusá-lo, são aqueles ao seu redor que deverão ser capazes de responder confiante e corretamente. 2. Transparência sobre sua visão Deixe que as pessoas saibam o que você está procurando alcançar. Deixe que saibam o porquê você é tão zeloso acerca de sua visão. Essa é uma das razões por que ensino por meio de longas listas de motivos que certas coisas devem ser feitas. Certa vez, ensinei as 20 razões por que você deve ser um membro permanente de uma igreja. Lembro-me também de ter ensinado 54 razões por que você deve ser um ganhador de almas. Quando apresenta alguém 50 razões para fazer alguma coisa, você não concorda que ele ficará plenamente convencido? Eles pensavam que ele estava de férias. Lembro-me de um pastor que estava cometendo tantos atos errados que ele teve de ser corrigido e até suspenso. Para preservar o ministério desse pastor, protegi sua privacidade e os detalhes do caso de tal maneira que a congregação até pensou que a suspensão dele fora um período de férias. Todavia, quando essa pessoa rebelde eventualmente debandou do meu ministério, ela foi por aí espalhando todo tipo de histórias sobre mim. Ele tinha de justificar sua saída. Porém, ninguém sabia que esse pastor era alguém que estava sob medidas disciplinares por causa de seus múltiplos atos errados. Agora eu estava debaixo de fogo cerrado. Quando todos os tipos de questões emergiram a respeito desse sujeito, tive muito trabalho para explicar isso às pessoas. As pessoas, ironicamente, os membros da minha igreja agora estavam questionando minha integridade. Essa foi uma grande lição para mim. Às vezes, é bom explicar certos assuntos à medida que se desenvolvem. Transparência acerca do que está acontecendo gera confiança, compreensão e certeza plena, especialmente durante uma crise. Quem não é comigo é contra mim. Mateus 12.30 Você não pode ficar neutro em uma crise. Você deve conhecer o assunto e enfrentá-lo. Você deve saber no que você crê, e deve estar preparado para morrer por isso. Não quero trabalhar com ninguém que é neutro. Ou você é a favor do que está acontecendo, ou é contra. Caro amigo cristão, esteja plenamente persuadido de que você está em uma boa igreja, onde Deus quer que você esteja. Esteja plenamente persuadido a respeito do pastor responsável. Antes de se aventurar no ministério de tempo integral, esteja plenamente persuadido com relação a isso. Isso é essencial para o desenvolvimento da verdadeira lealdade. Lição número 2. Sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade em uma grande organização como a igreja. Sempre haverá certo número de autoridades a quem você deverá submeter-se. Obviamente, algumas delas terão uma posição mais elevada que outras. A lição aqui é, se a questão da lealdade surgir, sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. Por exemplo, a estrutura de nosso ministério consiste em apacentadores comunitários, líderes de célula, apacentadores ministeriais, pastores congregacionais ou capelas e ministros senhores. Se, por exemplo, o pastor congregacional começar a dizer coisas que são contrárias à visão geral da igreja, sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. Se o pastor mais antigo começar a dizer e fazer coisas que são contrárias a Cristo, você não deverá seguir. O apóstolo Paulo disse, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11.1 NVI Em outras palavras, Paulo estava dizendo, siga-me somente enquanto eu estiver seguindo Cristo. O dia em que eu parar de seguir Cristo será o dia em que você deverá parar de seguir-me. Sua lealdade nesse caso é para com a mais alta autoridade, Cristo. Estou convencido de que muitas pessoas não entendem esse princípio. A quem devo seguir? Há muitos anos, quando Jim Jones levou centenas de pessoas a cometerem suicídio, o mundo inteiro ficou estupefato. Desde então, as pessoas têm tentado colocar muitos pastores genuínos na mesma categoria que Jim Jones. Deixe-me dizer a você como distinguir um ministro genuíno de Cristo de um herege. Um ministro autêntico sempre lhe dirá, não me siga, se eu não estiver seguindo Cristo. Cristo não lhe disse para beber cianureto. Se o seu pastor está dizendo a você para beber cianureto, isso deve estar errado. Sempre digo aos membros da igreja que, pelo fato de eu ser humano, posso cometer erros. Portanto, siga-me como eu sigo Cristo. O pastor apossou-se da igreja. Lembro-me de uma denominação carismática que tinha uma grande igreja em uma cidade de Gana. Um dia, o pastor daquela congregação teve um conflito com o supervisor-geral da denominação. Após a discussão, ele decidiu tomar o controle da congregação e mudar o nome dela. Você acredita que esse homem passou tinta sobre o nome original da igreja e colocou uma nova placa com outro nome? Ele então anunciou aos membros da igreja que eles não pertenciam mais à sua denominação anterior. Esse pastor desertor apropriou-se do prédio e da propriedade da igreja, dos instrumentos, e até do púlpito. Todavia, muitos dos membros sabiam que sua lealdade era para com a mais alta autoridade, que nesse caso era o supervisor-geral. Eles disseram, não faremos parte dessa rebelião. Se você decidir rebelar-se e apossar-se da igreja inteira, não iremos seguir-o. Nossa lealdade é para com o nosso supervisor-geral. Eu lhe digo com tristeza, porém, que muitos dos membros da igreja seguiram aquele ministro renegado. Essas coisas só podem acontecer porque as pessoas desconhecem os princípios da lealdade. Lição número 3 Uma pessoa leal não segura a informação Uma pessoa leal é franca com seu pastor sênior sobre qualquer coisa que esteja ocorrendo. Considero alguém leal se me contar a respeito de alguma corrupção que está acontecendo. Se descubro que ele sabia de algo o tempo todo, mas não disse nada. Considero que ele é desleal. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não guardaram a informação. Algumas delas conduziram a grandes revelações e bênçãos. O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios e disse Geralmente, se ouve que é entre vós fornicação. 1 Coríntios 5.1 Observe que Paulo não tinha uma palavra de conhecimento sobre a extensão da imoralidade que estava acontecendo na igreja. Alguém relatou isso a ele. Uma estrutura boa e leal funciona por intermédio de pessoas fiéis que informam a cúpula a respeito de qualquer coisa que esteja fora da ordem. Não teríamos todos os ensinamentos de 1 Coríntios 5 se alguém não tivesse relatado acerca desse ato pecaminoso. Observe como outra família relatou a Paulo alguns acontecimentos na igreja. Esse relatório nem mesmo partiu do pastor, mas de um membro comum da igreja chamado Chloe. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1.11 Esses relatos levam a edificação da igreja. Há uma diferença entre relato predoso às autoridades apropriadas e fofoca caluniadora. A noiva do pastor tinha outro namorado. Lembro-me de um ministro que propôs casamento a uma moça e começou a namorar-ia. Sem o conhecimento do ministro, essa moça, embora fosse um membro regular da igreja, tinha um namorado não cristão. Esse ministro não sabia o que ele estava enfrentando. Ocorreu que havia uma irmã da igreja que trabalhava na mesma área que essa jovem. Após certo tempo, essa irmã disse a si mesma. Essa jovem moça está preparando-se para casar com um de nossos pastores, mas vejo que ela tem um namorado não cristão ao mesmo tempo. Ela está levando uma vida dupla. Ela deu com a língua nos dentes. A jovem se encheu de coragem. Dirigiu-se ao escritório da igreja e contou tudo. Os demais pastores ficaram horrorizados, porém agradecidos a essa irmã leal. O relatório predoso salvou a vida daquele pastor. Se você não segurar a informação, um dia isso poderá salvar a sua vida. Por exemplo, Mardokeu foi sentenciado à morte por meio da conspiração malévola de Amã. Pouco antes de este ser executado, foi descoberto que Mardokeu havia revelado dois assassinos que quase mataram o rei. Bigtan e Teres, vírgula, procuraram por as mãos sobre o rei Açoeiro. E veio isso ao conhecimento de Mardokeu. E ele o fez saber. Esther 2.21,22 Quando você sabe de algo mal, você deve contar. O gesto de lealdade de Mardokeu foi registrado nos anais da nação. O rei não podia dormir certa noite e estava lendo alguns materiais dos arquivos. Ele descobriu que Mardokeu, a quem ele estava prestes a executar, havia de fato salvado sua vida. Essa revelação provou que Mardokeu era realmente uma pessoa muito leal. Quando você segura a informação, a impressão que dá é que está a favor do que está acontecendo. É o que chamamos de cumplicidade. Se você descobre uma insurreição e prende todos os rebeldes, este é apenas o primeiro passo. A próxima coisa a ser feita é descobrir todos os que sabiam dela. O relatório piedoso pode salvar a vida de uma igreja. Lição número 4. A lealdade é baseada em princípios, e não em emoções. Muita gente funciona movida por sentimentos e emoções, em vez de a partir de um conjunto de princípios. Decisões embasadas em emoções e não em princípios são destituídas de consistência. Se você decide pertencer a alguma coisa, você deve tomar sua decisão baseada em princípios, e não em sentimentos. Eles disseram, sentimos pena dele certa vez. Um pastor dissidente saiu pela tangente e decidiu fazer a coisa errada. Alguns membros da igreja resolveram seguir eu. Quando alguns deles foram questionados sobre o motivo de terem seguido esse sujeito renegado, responderam, sabemos que o que ele está fazendo é errado, mas sentimos pena dele. Veja, eu já havia experimentado rebelião. Muitas pessoas que seguem rebeldes o fazem sem pensar. Você deve lembrar que todos os que seguiram Absalão sem considerar seriamente o que estavam fazendo foram mortos. Lembre-se de que todos os anjos que seguiram Lúcifer caíram. Recorde que quando Coré, o rebelde, estava perecendo, ele foi destruído com sua família inteira e 300 outros. Todas essas pessoas não teriam sido destruídas se tivessem pensado duas vezes a respeito do que estavam fazendo. Como você pode seguir alguém como Absalão, que estava lutando contra o próprio pai? Talvez a boa aparência de Absalão e os seus cabelos longos tenham movido as massas. O ponto que estou tentando mostrar é que a lealdade é embasada em princípios, e não em sentimentos e emoções. O retorno do rebelde certa vez, tive um pastor que me deixou com um pequeno grupo de pessoas rebeldes. Poucas semanas depois, fui informado de que um dos rebeldes queria reunir-se comigo. Fui informado de que o rebelde número 2 desejava falar comigo. Eu disse, porque ele quer me encontrar. Não tenho mais nada a ver com ele. Todavia, eles insistiram. Por favor, vem aqui. Ele quer falar com você. Eu concordei. Na reunião, eu perguntei. Meu rapaz, o que posso fazer por você? Eu vim pedir desculpas por ter me rebelado contra você. Ele replicou. E continuou. Você não me fez nada de errado. E eu não entendo porque me comportei da forma que fiz. Então eu lhe perguntei. Por que você se juntou ao rebelde número 1 em sua luta contra mim? Não sei por que fiz aquilo. Ele curvou sua cabeça e respondeu, não sei por que. Ele prosseguiu. Nasci de novo aqui. Cresci aqui. Tudo o que sei no Senhor aprendi de você. Então perguntei novamente. Por que você fez isso? Ele sacudiu a cabeça e respondeu, pastor. Não sei por que fiz isso. Esse jovem admitiu que agiu pela emoção. Ele não podia sequer explicar a si mesmo porque havia tomado o rumo que tomara. Muitas pessoas desleais simplesmente seguem a turma. Elas sentem que estão envolvidas em algo que novo. Havia um pastor de uma igreja que sentia que era popular e afastou-se com o segmento da igreja. Isso causou muita dor ao pastor sendo irresponsável e, virtualmente, destruiu o ministério. Aqueles que se juntaram à rebelião estavam inicialmente muito felizes, pensando que eles estavam envolvidos em algo que novo e emocionante. Você não pode enganar-me duas vezes após mais ou menos um ano. Esse pastor traiçoeiro viajou para os Estados Unidos e nunca retornou. Ele abandonou sua igreja dividida quando a porta se abriu para ele ir aos Estados Unidos. Aqueles que o seguiram ficaram muito surpresos e sentiram-se abandonados. Mas o que mais você pode esperar de um rebelde? Porém, alguns membros desse grupo sem pastor vieram unir-se à Igreja Internacional Capela do Farol. Não muito tempo depois, também tivemos uma experiência de rebelião. Um pastor rebelde abordou alguns desses novos membros e convidou-os para a sua igreja renegada. Uma das pessoas que ele convidou contou-me sobre a resposta que ela deu. Ela disse a esse pastor rebelde. Uma vez segui um pastor que fez exatamente o que você está fazendo. Já vi tudo isso. Ninguém pode enganar-me duas vezes. Não vou seguir-o de jeito nenhum. Igreja, paremos com as brincadeiras. Vamos fundamentar nossa lealdade e nosso compromisso em princípios, não em emoções. Bebês cristãos vivem por seus sentimentos. A lealdade é quebrada quando a palavra e seus princípios são deixados de lado? A lealdade é para com Deus. Sua palavra e os princípios da sua palavra. Jônatas tinha princípios. Lembre-se de Jônatas, o filho de Saúl. Ele percebeu que seu pai estava errado em princípio. Ele também percebeu que seu pai estava tentando matar o jovem homem inocente. Então, decidiu ajudar Davi, embora fosse emocionalmente difícil. Embora suas ações fossem voltadas contra a própria família. Essa era a coisa certa a ser feita. Algumas pessoas simplesmente seguem as diretrizes da família. Se for seu irmão ou sua irmã, tem de estar certo. Embora seja claramente errado. Jônatas não era assim. Veja o que ele disse. Mas, se a prover a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir. Irás em paz. 1 Samuel 20.13b Lição número 5. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Tudo tem um preço. Educação tem um preço. Até sua salvação teve um preço. A Bíblia diz que fomos comprados por um preço. A lealdade também tem um preço. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Minha lealdade a Cristo significa que eu não posso manter algumas das minhas antigas amizades. A lealdade é que Ara tem alguns amigos com quem não posso mais caminhar. O motivo para isso é minha lealdade ao Senhor. Acho impressionante que alguns cristãos afirmem que eles são apenas amigos de uma pessoa rebelde. Eles dizem. Ah, ele é só um colega de escola. Eu pergunto. Você tem certeza? Eles respondem. Ah, sim. É só uma amizade antiga. Nunca falamos sobre igreja ou qualquer coisa desse tipo. Quero que você medite sobre o versículo a seguir. Por favor, não apenas passe por cima. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4.4b Verifique que certas amizades são equivalentes à inimizade com Deus. Elas dispensam comentários. A mera existência da amizade implica a inimizade com Deus. Qualquer que seja amigo do meu inimigo é também meu inimigo. Você não precisa explicar muito sobre se ele é um antigo colega, um amigo casual ou um vizinho. A Bíblia diz que a existência de algumas amizades é equivalente a certas inimizades. Você não pode ser indiferente aos relacionamentos. Eles não são destituídos de significado. Eles significam alguma coisa. Cada amizade irá afetar de algum modo sua vida. Aconselho todo pastor a observar os relacionamentos e amizades que seu assistente mantém. Certa vez, visitei um pastor assistente amigo meu. A medida que conversávamos, ele ficava a maior parte do tempo elogiando as conquistas e realizações de outro pastor. Não do seu pastor sênior. Ele praticamente não disse coisa alguma a respeito de seu pastor sênior ou da sua igreja. De fato, ele parecia mais próximo desse pastor externo do que ele estava do seu pastor sênior. Uma amizade que não valia a pena. Em meu caminho de volta para casa, eu ponderava sobre a proximidade que parecia existir entre esse assistente e o pastor externo. Pensei, eu me pergunto por quanto tempo ainda esse assistente permanecerá em seu ministério atual. Dito e feito, poucos meses depois ouvi notícias de que meu amigo assistente de pastor havia desertado. Nenhum relacionamento é sem sentido. Amizade com isso significa inimizade com aquilo. Seu compromisso com uma causa pode até custar seu relacionamento com sua família. Jesus disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14.26 Há certas coisas que são virtualmente impossíveis de se ver abertamente. Por exemplo, é muito raro ver dois seres humanos tendo relações sexuais abertamente. Fornicação é uma coisa improvável de ser vista com os olhos físicos. Mas a Bíblia diz que devemos buscar diligentemente se há algum fornicador entre nós. Como poderemos reconhecer fornicadores? A resposta é óbvia. Você deve procurar os sinais. Por exemplo, um casal que ainda não está casado se visita até muito depois da meia-noite. É a mesma coisa com o conceito de lealdade. Deslealdade não é fácil de detectar. Você tem de procurar por seus sinais. E um deles são amizades e relacionamentos não saudáveis. Sua lealdade é revelada por meio dos amigos que você cultiva. Algumas amizades serão desfeitas se você for leal a Cristo, a sua igreja e ao seu pastor. A lealdade de Jônatas para com Davi lhe custou relacionamento com o próprio pai. Então, respondeu Jônatas a Saúl, seu pai, e lhe disse, por que há de reele, Davi, morrer? Que tem feito? Então, Saúl atirou-lhe com a lança. 1 Samuel 20.32,33 Quando Jônatas questionou a decisão do seu pai de matar Davi, o rei Saúl ficou tão bravo que ele atirou uma lança no seu filho. Observe que Jônatas quase perdeu a vida por causa de sua lealdade para com Davi. A lealdade é cara. Lição número 6 A lealdade pode custar-lhe coisas físicas. A Bíblia nos ensina que quando Moisés se tornou adulto, ele teve de escolher entre ser leal a Deus ou ao faraó. Sua lealdade a Deus lhe custou tudo. Moisés poderia ter se tornado primeiro ministro do Egito. Porém, sua lealdade lhe custou sua cidadania, seu passaporte e seu status de realeza. Ele perdeu tudo por causa de Cristo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo, antes, ser maltratado com o povo de Deus. Hebreus 11.24,25 Se alguém estiver dando dinheiro a você de forma regular e ele se rebelar contra Deus e contra a Igreja, você terá de escolher entre cantar louvores a um absalão e fazer a coisa certa. Se você decidir fazer o que é de princípio, obviamente sua fonte de dinheiro irá secar. Porém, caro amigo, esse é o custo da lealdade. Lição número 7 A lealdade requer análise sempre que sua lealdade for testada. Você terá de analisar muitas coisas de modo a permanecer leal. Uma análise é um estudo detalhado ou interpretação da informação colocada diante de você. Quero mostrar-lhe algumas coisas que deve analisar de modo a estabilizar sua mente e seu coração no que está fazendo. 1. Analise o passado Quero mostrar-lhe como Paulo apelou para Timóteo analisar as coisas. Em primeiro lugar, ele disse, analise o passado. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1.6 Timóteo era um homem que estava provavelmente se desviando de seu chamado. Paulo escreveu para lembrar 10 do que ocorreu no passado. Não sabemos exatamente acerca do que Paulo estava lembrando Timóteo, mas deve ter sido algo relacionado ao seu chamado. Ele disse, eu estou lembrando você de alguma coisa. Pense sobre tudo o que aconteceu, como Deus o chamou e o trouxe até onde você está. Sempre lembro os movimentos e apelos do espírito, os quais comecei a sentir muito cedo. Tenho em mente o zelo e o amor que sempre tenho tido pelas almas a serem conquistadas. Isso ajuda a manter-me leal a um chamado de Deus sobre minha vida. Encontrei alguém com uma paixão pelas almas. Lembro-me de uma das primeiras vezes em que falei com meu pastor assistente sênior. Foi em uma sala na pousada médica da universidade. Conversamos sobre pregação do evangelho nas cidades e vilas de nossa nação. Percebi que ele tinha a mesma paixão e preocupação pelas almas que eu. Alguma coisa estalou em meu coração. E verifiquei que eu havia encontrado alguém com quem poderia trabalhar. A discussão ainda está vívida em minha mente. Ela ajuda a manter-me no trilho e fazer o que inicialmente saí para fazer. É por isso que hoje temos um ministério de evangelização em massa. Sempre que eu quero fazer outra coisa, Deus me lembra do que ele me falou no começo. Decidi também me lembrar de associações e amizades passadas. Certa vez, um sujeito rebelde saiu do seu caminho para me caluniar para um amigo meu. Cuidado com o pastor Dag, ele disse. Cuidado com o pastor Dag. Meu amigo replicou. Por que você está me dizendo para ter cuidado com ele? Ele respondeu. Ele está no ocultismo. O que? Você deve estar louco. Meu amigo leal continuou. Você sabe há quanto tempo conhece o Dag. Você não parece saber como nosso relacionamento é duradouro. Meu amigo leal enfatizou. Deve haver algo errado com você. Sempre que você analisar os eventos do passado, isso irá ajudar eu a manter-se leal. 2. Analise o indivíduo em questão para permanecer leal por um longo tempo. Você precisa fazer uma boa análise do indivíduo em questão. Paulo disse que Timóteo deveria permanecer nas coisas nas quais ele fora instruído. Acima de tudo, Timóteo deveria lembrar o tipo de pessoa de quem ele aprendeu as coisas que sabia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo 3.14 Quando as pessoas começam a trazer todo tipo de histórias sediciosas e relatórios caluniosos, pense cuidadosamente sobre o que elas estão dizendo. Analise o indivíduo que está sendo criticado e se isso faz sentido. Quem ganha mais dinheiro? O médico ou o pastor? Uma vez, alguém disse que eu estava pregando por dinheiro, tentando ficar rico rapidamente. Essa pessoa obviamente não é um pensador profundo. Se esse indivíduo fosse analisar o que estava dizendo, perceberia que poucas pessoas têm o privilégio de serem médicos. Ele também iria perceber que eu deveria estar fora de mim ao abandonar o exercício da medicina para ganhar dinheiro coletando os centavos das pessoas. Que absurdo! Há maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro sendo um médico. Esse sujeito desonesto está recusando-se a considerar onde estão todos os meus colegas médicos e quanto dinheiro eles estão ganhando. Tudo o que estou dizendo é, analise o indivíduo que está sendo criticado, e isso irá ajudar eu a decidir ser leal ou não. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições. 2 Timóteo 3.10,11 Paulo disse, você tem visto o meu estilo de vida e o meu caráter. Ele estava apelando para Timóteo que reconhecesse como ele o conhecera intimamente. Quando encontro pessoas sobre as quais tenho ouvido rumores desfavoráveis, descubro que elas são bem diferentes do modo como foram retratadas. Conheça pessoalmente o indivíduo em questão. Somente então você conhecerá o quadro verdadeiro. O pastor foi a uma casa noturna. Uma irmã membro da igreja me disse certa vez que ela havia visto um dos meus pastores levando uma senhora a uma casa noturna. Pensei no que essa senhora estava dizendo por um momento e então descartei o que ela disse. Porque descartei aquela história como sendo frívola. Quando analisei a pessoa que me estava contando a história e o referi do pastor, senti que aquilo era uma acusação ridícula. Eu conheci o pastor em questão por muitos anos, e nunca tive motivo para duvidar de sua integridade. Porque eu deveria ouvir a ladainha de uma pessoa frívola, cuja agenda eu desconhecia. Claro, eu tomaria uma acusação como essa mais seriamente se ela tivesse vindo de mais de uma pessoa. Não aceites acusação contra presbítero, se não com duas ou três testemunhas. 1 Timóteo 5.19 Lealdade exige análise contínua em face de acusações constantes, rumores e histórias difamatórias. Eu o apoiava, até que, há alguns anos, um homem de Deus que eu amava foi acusado de cometer adulterio com uma mulher membro de sua igreja. Eu havia ouvido esse pastor pregar e ensinar muitas vezes e havia sido tocado pelo dom de Deus em sua vida. Então, quando esse rumor foi confirmado, eu lhe escrevi uma carta encorajando-o. Disse-lhe que estava orando por ele e que o estava apoiando. Enfatizei que eu ainda acreditava nele apesar do que havia ocorrido. Senti que eu deveria ainda ser leal porque ele havia provavelmente cometido um erro terrível pelo qual havia se arrependido. Uma garota no quarto do hotel embora muitas pessoas tenham criticado aquele pastor no auge do escândalo. Eu constantemente o defendia tanto em público como em particular. A Bíblia diz que o homem justo cai sete vezes e levanta novamente. Portanto, achei que ele iria erguer-se de novo. Porém, poucos anos depois, algo aconteceu que me levou a desviar minha lealdade dessa pessoa. Visitei esse ministro em um hotel. Eu tinha uma mensagem para ele. A recepcionista me mostrou o quarto no qual o ministro estava. Fui até sua porta e bati. Alguém chegou até a porta e abriu-a. Era uma moça seminua, com uma toalhinha de papel que ela segurava na frente de seu corpo. Fiquei surpreso. Ah, o pastor está? Perguntei. E continuei. Tem uma mensagem para ele. Ela sorriu com doçura e disse, sim, ele está na cama. Balbuciei rapidamente a mensagem e saí aturdido. Conforme caminhava para fora do hotel, eu me perguntava, o que estaria fazendo aquela jovem despida dentro do quarto de hotel do meu homem de Deus? Esse homem não estaria cansado de escândalos. Analisei a situação. Anos após o escândalo, esse pastor ainda estava envolvido em comportamento questionável e moral. A partir daquele momento, minha lealdade para com aquele indivíduo cessou. 3. Analise a forma das palavras que você tem ouvido. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. 2 Timóteo 1.13 Você deve verificar o que os pastores estão pregando do púlpito. É correto? É a palavra? Isso irá ajudar eu a saber se você permanecerá leal a eles ou não. Ora, estes foram mais nobres. Ou.j examinando cada dia nas escrituras. Atos 17.11 Você também deve comparar o que eles estão pregando atualmente com aquilo que costumavam pregar. Isso é porque alguns começam com pregações bíblicas e acabam com todo tipo de doutrinas misteriosas. Quando não é mais a palavra de Deus, você deve abandonar o desertor. Seu pastor está pregando a coisa certa? Alguns ministros têm se afastado da corrente principal das doutrinas bíblicas em direção a versões extremadas de algumas verdades fundamentais. Há grandes verdades sobre o Espírito Santo, oração, prosperidade etc. Porém, todas elas podem ser distorcidas e mal interpretadas. Deus não disse que deveríamos assoviar em línguas ou latir e morder as pessoas no Espírito, mas essas coisas estão sendo ensinadas como verdades bíblicas. Vamos permanecer na estrutura prevalecente. Temos de analisar o tipo de mensagem que nossos homens de Deus nos entregam. Eles têm mentido para nós todo o tempo. Normalmente difamam outras pessoas. São contadores de histórias. Se você repentinamente está ouvindo críticas sobre alguém que você ama e em quem confia, analise que tipo de coisas ele tem dito sempre. Ele deverá estar dizendo o mesmo tipo de coisa. Isso ajudará você a decidir se deve confiar nele ou não. Lembre-se desta pequena frase. Aquele que mente para você sobre outros irá mentir para outros sobre você. Mentir é normalmente uma doença crônica. Ele pregava sua opinião. Geralmente prego minha opinião ou prego a palavra. Eu estava certa vez em uma reunião com um grupo de pastores na minha cidade. Um deles disse, quando pregamos em nossa igreja nas manhãs de domingo, normalmente apresentamos nossas opiniões. Perguntei, você disse que prega sua opinião? Sim, nós todos pregamos nossas opiniões. Ele insistiu. Eu desafiei ali mesmo. Devemos pregar a palavra de Deus e não as nossas opiniões. Há uma diferença entre a sua opinião e a palavra de Deus. Não aceite simplesmente o que qualquer um diz por causa de quem ele é. Alguns pregadores são astutos. Alguns pregadores são ardilosos com as palavras. A Bíblia diz que eles desviam o coração dos simplórios com suas máximas sonoras. Não os deixe prosseguirem com suas pequenas frases astuciosas. Conteste o que eles dizem. Qualquer coisa que você fala deve estar de acordo com a palavra escrita. Se não estiver em harmonia com a palavra, então ela é inaceitável. Analise a forma das palavras que você está recebendo. Traços são a opinião de alguém ou são a palavra. Estou tentando desenvolver um belo gramado em minha casa. Mas estou tendo muitos problemas com ervas daninhas. É difícil ver a diferença entre a grama verdadeira e a erva daninha. A erva daninha parece crescer mais rapidamente. Ela é mais vistosa e ostensiva. Mas o bom jardineiro deve analisar a diferença. Arrancar a erva daninha e molhar a boa grama. 4. Analise a palavra de Deus. Certa vez tive de dizer aos membros da minha igreja que marcassem e evitassem o indivíduo insubordinado da comunidade. Algumas pessoas ficaram surpresas que eu tivesse dado tal instrução. Nós marcamos o rebelde e lhes perguntaram. Como você pode pedir que fiquemos longe de um irmão? Mais uma vez. Essas são pessoas que não leem sua Bíblia. A palavra diz. Noteis os que promovem dissensões e escândalos. Vírgula desviai-vos deles. Romanos 16.17 Em toda a escritura você encontrará os registros históricos de Lúcifer, que se rebelou, Absalão, que procurou matar o pai, Adonias, que usurpou, Aitofel, que traiu, Simei, que amaldiçou o rei Davi, e Judas, que traiu Jesus. Estes são apenas mais alguns exemplos de pessoas traiçoeiras. Como podemos não esperar ver essas mesmas pessoas na vida real da igreja? A Bíblia é um livro prático e declara o que foi. Isso é o que há de ser. Eclesiastes 1. Nona lei a sua Bíblia e analise o que ela está dizendo. Você irá perceber que não estamos experimentando nenhuma novidade. Jesus cometeu um erro. Como poderia Jesus escolher uma equipe de pastores apenas para um deles se tornar um traidor? Quando Jesus escolheu líderes, um deles se tornou um demônio. Não. Se surpreenda se um dos seus líderes se tornar um vilão. Alguém pode questionar a habilidade de Jesus para escolher líderes. Jesus tentou selecionar os melhores. Mas veja o que aconteceu. Se você designar pastores e um deles se voltar contra você, lembre-se de que o mesmo aconteceu com Cristo. O discípulo não é superior a seu mestre. Lucas 6.40 Capítulo 5 Sinais de deslealdade Aprendi há alguns anos que líderes geralmente não conhecem seu rebanho como ele realmente é. Se você é um líder, as pessoas fingirão o tempo todo diante de você. Elas esconderão suas falhas e só irão contar coisas que sabem que você quer ouvir. Elas irão elogiar-o porque sabem que você gosta do encorajamento. Quando alguém com quem você se relaciona é desleal, não espere que a pessoa anuncie. Não apoie você. Todo bom líder deve estar atento para o que chamo de sinais de deslealdade. Líderes, estejam atentos aos sinais. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2.24,25 O bom líder não deve sujeitar-se aos homens. Tampouco deve confiar inteiramente no que as pessoas dizem. Por favor, lembre-se de que quando Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, ele foi saudado e louvado. Não confie em todos de certa forma. Você deve aprender a receber todas as coisas com uma pitada de sal. Em outra parte da Bíblia, os irmãos de Jesus sugeriram que ele manifestasse publicamente seu ministério. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João 7.3 Eles o estimulavam, explicando que ninguém que quisesse ter um ministério de longo alcance deveria manter-se em segredo. Lembre-se de que esses eram os próprios irmãos de Jesus. Jesus simplesmente respondeu e disse, minha hora ainda não chegou. Mas em João 7.5, a Bíblia revela que esse conselho de seus irmãos não era verdadeiro, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7.5 Você pode ver exatamente aqui que um líder está muitas vezes sujeito a conselhos hipócritas e a elogios mentirosos. Essa é a razão porque todo bom líder deve aprender acerca do que chamo de sinais de deslealdade. Os seguintes sinais de deslealdade são alguns dos que as pessoas exibem quando são desleais ou potencialmente desleais. 1. Um líder que o decepciona em tempos de pressão ou crise e observe os líderes que se ausentam quando a igreja está passando por tempos difíceis. Cuidado com as pessoas que desaparecem durante tempos difíceis. É em tempos de pressão que você vê o caráter real de uma pessoa. No calor dos eventos, você pode ter de repreender alguém duramente ou pode ter de estender ao máximo aqueles com quem você trabalha. Observe como eles se comportam nessas horas. Isso lhe dirá algo sobre a lealdade deles. Você espera que todos cooperem em tempos de guerra. Há algum tempo, tivemos uma crise em nossa igreja relacionada a facções dentro de nossa comunidade. Certo dia, no calor dos eventos, tivemos de comparecer diante de alguns oficiais do governo. Quando fomos ver esses oficiais, eles nos disseram que queriam ver se tínhamos algum apoio das pessoas que moravam na comunidade. Os três desertores. Eu disse, ah, isso não é um problema. Temos alguns membros da comunidade em nossa igreja. Tenho até alguns deles que trabalham em nosso escritório. Então, deixei uma mensagem apressada para alguns dos empregados da igreja, que também eram pastores e estagiários. Para irem comigo ou visita esses oficiais do governo. Eu queria que os oficiais do governo vissem que tínhamos apoio genuíno da comunidade. Você acredita que esses pastores e estagiários não apareceram? Eles não foram ver os oficiais do governo em apoio à igreja. Eu me senti realmente deprimido e abandonado em um tempo de guerra. Após a crise, confrontei os três desertores. Dois deles pediram desculpa pouco tempo depois. Dois deles pediram desculpa por terem me decepcionado em um tempo de crise. Contudo, o terceiro em questão não ofereceu nenhum pedido de desculpa. Decidi não dizer nada a ele, mas somente observar-o. Percebi que eu havia detectado uma ausência de compromisso pleno. Não fiquei surpreso quando algumas semanas depois recebi uma carta em minha escrivaninha do mesmo irmão. Sempre posso adivinhar quando é uma carta de demissão. Eu me demito. Essa carta em particular tinha apenas uma frase. Eu me demito de sua organização. Nunca vi esse irmão de novo e não estava interessado em ver-o novamente. Cuidado com aqueles que o abandonam em tempos de dificuldade. Eles provavelmente não são leais a você. Porque Paulo disse que não iria trabalhar com João Marcos. Foi porque João Marcos o abandonou em um tempo de crise. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele, João Marcos. Que, vírgula, se tinha apartado, desertado, deles. Atos 15.38. 2. Líderes que decepcionam você quando eles estão sob pressão. Tenho observado que certas pessoas simplesmente não vão à igreja ou não participam quando elas estão vivendo desafios familiares ou um problema financeiro. Estou geralmente sob pressão de vários lados. Cuidar da capela. Lidar com situações que envolvem congregações, pastores, terras e propriedades. Funcionários, salários, cartas, críticas, telefonemas, emergências, pressões das viagens e família. Mas, em meio a tudo isso, tenho de permanecer focado e realizar meus compromissos. É importante que eu não entre em colapso ou abandone as pessoas quando estou sob pressão. Como dente quebrado e pé deslocado. Assim é a confiança no desleal. No tempo da angústia. Provérbios 25.19 Há algumas pessoas que frequentemente se apresentam com problemas a respeito de moradia e família. Você já observou que esses problemas não as impedem de realizar seu trabalho? Qualquer líder que abandona você quando ele está sob pressão é potencialmente uma pessoa perigosa. Pastores ainda têm de pregar. Muitos pastores têm de pregar no domingo de manhã. Às vezes, depois que tiveram uma desavença com sua esposa a caminho da igreja. Mas eles ainda devem ministrar na unção. Se fossem desmoronar sob a menor pressão, seriam ministros não confiáveis. 3. Líderes que têm fraquezas morais Se você tem um líder com um problema persistente de moralidade, por favor, observe tal pessoa. Ela pode um dia desapontar ou virar-se contra você. Por que isso? A Bíblia diz que um líder deve viver uma vida santa, tratando as senhoras como suas irmãs, e não como namoradas. Tratando, vírgulas moças, como a irmãs, em toda a pureza. 1 Timóteo 5.2 Uma pessoa que, de contínuo, vive em pecado e está constantemente em rebeldia contra Deus. Essa atitude de rebeldia pode ser lançada contra qualquer representante de Deus de uma hora para outra. O pastor irado saiu. Você também pode ter de disciplinar esse sujeito por seus erros. Em sua ira diante de sua correção, ele pode abandonar-o em rebeldia. Essas pessoas em geral vão por aí inventando histórias ruins. Elas têm de dar uma explicação de por que deixaram a igreja. 4. Líderes que têm fraquezas financeiras novamente. Alguém que é ladrão está em rebelião contra Deus. Essa rebelião irá eventualmente se voltar contra os pastores. Se tal ladrão for confrontado acerca de seus maus atos, ele provavelmente ficará irado contra você. Em sua ira devido à admoestação, ele poderá também sair e espalhar histórias negativas suas, dizendo que você é o verdadeiro malfeitor. Lembre-se de que muitos traidores e rebeldes também são ladrões. Ele, Judas, R, era ladrão. João 12.6 5. Líderes que são mundanos. Um líder que ama assistir a filmes mundanos e pervertidos é para ser observado. Ele ama a música profana e sabe todas as letras de cor. Alguém que admira as coisas do mundo é certamente atraído por elas. Tal pessoa poderia abandonar-o, como Demas abandonou Paulo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo 4.10 Líderes que pensam que podem fazer o que você está fazendo melhor do que você pode qualquer que esteja olhando o pastor senor e tenha pensamentos do tipo Eu poderia fazer isso melhor ou se eu tivesse a chance, também ministraria daquele jeito. E provavelmente até melhor é uma pessoa perigosa para se ter ao redor. Lembre-se de que Absalão pensou que poderia realizar o trabalho de seu pai melhor do que ele estava realizando. Absalão disse, Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. 2 Samuel 15.4 Uma pessoa não está fazendo o que está fazendo porque é a melhor que pode fazer eu. Ela está fazendo porque Deus a colocou ali. Não sou o pastor da minha igreja porque sou o melhor pastor. Estou lá porque Deus tem me colocado lá. Pode haver pessoas que até são melhores pastores que eu. Mas Deus me colocou lá em vez delas. Davi foi rei porque Deus o fez rei. Ele não era o rei porque era a pessoa mais qualificada. Às vezes, o assistente pode parecer até mais capaz que o cabeça em certas coisas. Porém, não cometa o erro de lutar contra a ordem estabelecida por Deus. Você não será bem sucedido. É Deus quem estabelece, e será Deus quem removerá. Se for do seu agrado, você não poderá remover o que Deus determinar. E é um esposo Deus na igreja. 1 Coríntios 12.28 7. Qualquer líder que esteja preparado para atacar o próprio pai ou o senhor no ministério cuidado com as pessoas que vêm até você de outra igreja onde elas cresceram. Marques quando disserem todo tipo de coisas negativas sobre seus pastores anteriores e pais no senhor. Lembre-se de que Absalão estava preparado para atacar o próprio pai. Eis que meu filho, Absalão, procura a minha morte. 2 Samuel 16.11b Tais pessoas são letais. Não admita essas pessoas em seu rebanho. Pensando que elas serão leais a você. Lembre-se de que elas estavam pensando em atacar o próprio pai. Absalão perseguiu o seu pai fora da cidade. Nunca faça amizade com alguém que ataca o próprio pastor. Tenho ouvido pastores falarem todo tipo de coisas negativas sobre seus pastores senhores. Talvez eles pensassem que estavam ganhando minha simpatia, mas quanto mais falavam, mais absalônicos e traiçoeiros me pareciam. É por isso que é quase impossível tornar-se um pastor em minha organização. A menos que você cresça a partir de dentro da igreja. 8. Líderes feridos que nunca se recuperaram de suas feridas. Observo de perto todas as pessoas que têm sido feridas por um evento ou outro. Na vida normal da igreja, muitas coisas ocorrem que podem levar a feridas e ofensas. Tenho visto dois tipos de indivíduos. Um tipo que se recupera da ofensa e segue adiante com sua vida e outro que parece armazenar alguma falta de perdão. Observe-os. Eles são desertores potenciais. Muitos rebeldes foram feridos anteriormente e quase todos os traidores possuem um histórico de terem sido feridos em algum momento ou outro. Apenas escabe as histórias dos anarquistas. Você descobrirá que eles foram atingidos por alguma coisa que foi dita ou feita. Lembre-se de como Absalão ficou furioso com seu irmão Anon por haver estuprado sua irmã Tamar. Absalão aborrecia Anon por ter forçado a Tamar, sua irmã. 2 Samuel 13.22b Dois anos após esse evento, Absalão atacou. A ferida profunda finalmente produziu fruto. Todas as feridas profundas irão um dia dar o resultado do motim. 9. Líderes que não estão preparados para serem treinados ou retreinados no ministério. Observe as pessoas que dizem coisas como Eu era um líder antes de juntar-me a você. Fui um líder por muitos anos em tal e tal igreja. O que elas estão dizendo é Já fui treinado, e seu programa de treinamento é desnecessário para mim. Não erre, caro pastor. Pessoas que vêm de outras instituições precisam ser retreinadas para atenderem as suas necessidades. Não permita que alguém de outra igreja introduza outro espírito ou filosofia dentro da casa. Você é uma árvore velha. Há dois tipos de árvore, jovens e velhas. Quando uma árvore é jovem, ela pode ser dobrada. Quando é velha, ela não pode mais ser dobrada. Não tente dobrar uma árvore velha. Em outras palavras, não tente ensinar a um cão velho novos trucas. O que estou dizendo? Tenho desistido de tentar retreinar pessoas simpáticas de outras igrejas. Paulo treinou Timóteo e disse-lhe exatamente o que fazer. Ele disse a Timóteo que brigar e como ministrar. Ele o chamava de meu filho Timóteo. Timóteo estava obviamente preparado para ser treinado e retreinado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. 1 Timóteo 6.20 10 Líderes que não estão preparados para realizar tarefas triviais. Qualquer um que não esteja preparado para realizar tarefas triviais pode ser grandioso demais para o ministério de verdade. Os discípulos realizavam tarefas comuns. Eles eram porteiros, garçons, mensageiros e garis. Sem constrangimento, coletaram cestos de sobras de farelos de pão e ossos de peixe diante de milhares de pessoas. Eles eram enviados para realizarem tarefas simples como comprar comida e enviar recados. Observo muito seriamente os indivíduos que são ativos e poderosos. Que acham que certas tarefas estão abaixo de seu potencial. As pessoas ativas têm observado ao longo dos anos como certos indivíduos de dentro do meu rebanho se recusaram a envolver-se em certas tarefas triviais. Eles raramente resultavam em alguma coisa no ministério. Repreendo os pastores que parecem impertigados e elitistas demais para se envolverem em trabalhos práticos. Jesus nos ensinou a importância de ser um líder que põe a mão na massa. Entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22.27 Se é por isso que meus alunos da Bíblia estão envolvidos em lavar os banheiros da igreja e limpar os pisos. Isso os ajuda a tornarem-se líderes mais despretensiosos e práticos. Cuidado com esses maiorais. Eles não resultam em grande coisa no ministério do Senhor Jesus Cristo. Se não, virgula vos fizerdes como crianças. De modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18.3 O evangelista do refeitório nunca se esqueça de Filipe. O evangelista, que foi o primeiro enviado para trabalhar no refeitório da igreja. Quando foi chamado para resolver todos os problemas da igreja com respeito à comida. Ele não disse que isso estava abaixo da sua dignidade. Sequer mencionou que fora chamado para ser um evangelista. De fato, era por causa de ele ter sido chamado para ser um evangelista que Deus lhe estava dando a oportunidade de ser o prefeito do refeitório. Se Deus o tem chamado para evangelizar o mundo, você pode ter de começar com trabalhos triviais. Nunca se esqueça disto. 11. Um líder com um casamento persistentemente turbulento. Todo mundo tem dificuldades no casamento. Todas as pessoas sinceras atestam esse fato. Contudo, observe aquelas que persistentemente têm um lar infeliz. De maneira geral, isso é devido ao orgulho e a um caráter defeituoso. Alguém que não é capaz de manter o próprio lar em ordem não é recomendado para ser um ministro. Que governe bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3.4 Em casamentos briguantes e infelizes, ao meio de você tem pessoas que não sabem como pedir desculpa quando elas fazem algo errado. Se essa característica transbordar para o ministério, você terá relacionamentos turbulentos e infelizes entre os ministros e os membros da igreja. 12. Líderes que se irritam e reagem toda vez que você os corrige. Um líder muitas vezes terá de corrigir seus subordinados. Quando uma pessoa fica irritada pela correção, certamente deve haver alguma questão acerca de seu caráter. Um verdadeiro aluno nunca ficará com raiva ou irritado quando você o reprovar. Ele anseia receber a correção que fará dele uma pessoa melhor. Melhor é um jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Eclesiastes 4.13 O próprio fato de a pessoa estar irritada deve dizer-lhe que ela não se adequará à sua organização. Observe que Pedro não foi nenhum dos dois, nem irritado nem reacionário, quando Jesus o repreendeu asperamente. Ele, porém, voltando-se, disse a pedra, para trás de mim, Satanás. Mateus 16.23 Uma pessoa que dá desculpas e continuamente se justifica quando uma simples instrução se torna um debate prolongado. Você está lidando com um possível anarquista. Lembro-me de um irmão que fez mau uso de um equipamento da igreja. Quando confrontado, ele negou. Algumas semanas depois, chegamos a provas conclusivas de que ele havia feito mau uso da propriedade da igreja. Ele continuava argumentando. Você acredita que, apesar das provas documentadas e irrefutáveis, esse líder argumentou por sua inocência mais duas horas? Apenas olhei perplexo. Lembre-se de ser cauteloso com aqueles que não conseguem admitir seus erros. Vamos todos aprender com o exemplo do rei Saul, que se justificava quando ele obviamente desobedecia a Deus. A despeito de provas incontestáveis, Saul insistia. Dê ouvidos à voz do Senhor. 1 Samuel 15.20 Essa teimosa negação foi o que fez o Senhor rejeitar e substituir Saul pelo rei Davi. Fique atento a líderes que constantemente negam qualquer erro. Parece que nunca estão errados sobre nada. Eles nunca têm qualquer coisa por que pedir desculpa. Preferem ficar bravos e irritados quando você parece estar insatisfeito com alguma coisa que estão fazendo. Eles viram a mesa sobre você e fazem você se sentir como se fosse um feitor implacável. A punição para teimosia é realmente severa. Rejeição. Ele, Deus, também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15.23c Uma pessoa que não cumpre promessas cuidado com irmãos que fazem propostas de casamento a jovens apenas para decepcionar as alguns meses depois. Uma pessoa que constantemente faz promessas e as quebra é alguém em quem não se pode confiar. Não pense que a infidelidade se restringirá à arena dos relacionamentos conjugais. Ela certamente transbordará para relacionamentos com seus colegas pastores. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Salmo 15.4c A infidelidade é uma falha de caráter e transcende todas as esferas da vida da pessoa. Se o homem for infiel à sua amada, namorada, ele provavelmente será infiel a você um dia. Respeito às pessoas que dizem eu farei isto e, anos depois, elas fazem exatamente o que disseram que iriam fazer. Casei com ela no dia 26 de agosto de 1985. Eu disse à minha amada, agora esposa, que um dia eu me casaria com ela. Cinco anos depois, casei. Observe as pessoas que cumprem sua palavra em pequenas coisas. Elas provavelmente manterão sua palavra em questões maiores. 15. Um líder que compete por promoção e reconhecimento a Donias, filho de Agite, se levantou, dizendo, Eu reinarei. Um reis 1.5 A Donias estava preocupado com a posição. Embora fosse um príncipe, ele queria ser o rei. Certa vez, sugeria um líder que eu tinha a intenção de indicar-o para ser pastor. O pastor não podia esperar para minha surpresa. Descobri que ele havia pedido a um pequeno grupo de comunhão dentro da igreja para apontar para ele e dizer, Pastor fulano de tal, nós te amamos. Ele não podia esperar por sua designação pública. Cuidado com pessoas que são preocupadas com a posição. Asegure-se de que seus líderes estejam realizando o trabalho que acompanha a posição deles. 16. Uma pessoa que é um fator desconhecido. Pastores, não sejam ingênuos, não recebam indivíduos pouco conhecidos para assumirem posições sensíveis. Permitam que as pessoas novas permaneçam nos arredores tempo longo o suficiente antes de vocês tornarem-as líderes. Um fator desconhecido é um fator perigoso. Qualquer pessoa nova é um traidor impotencial até que seja provado o contrário. Lembre-se de que quando os discípulos tiveram de escolher alguém para substituir Judas, eles escolheram alguém que havia estado com eles tempo suficiente. É necessário, pois, que, dos varões que conviveram conosco todo o tempo, vírgula um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição, de Jesus. Atos 1.21,22b. 17. Um líder que nunca foi criticado. Uma pessoa que nunca tenha sido criticada é geralmente surpreendida quando seus superiores estão sob ataque. Ela pensa que deve haver alguma verdade nas críticas alinhadas contra eles. Ela realmente acha que se você fizer tudo certo, você nunca será criticado. Isso é um grande engano. Os mais jovens ainda não foram criticados. Esse é um engano comum para líderes e inexperienteza. Um líder imaturo pode até juntar-se ao inimigo e se sentir que este tem uma causa suficientemente forte. Reconheço que não importa o quanto você tente explicar suas experiências a algumas pessoas, elas simplesmente não são capazes de compreender o que você está dizendo. Um líder que tenha passado pelo fogo da crítica é diferente de alguém que nunca tenha sido criticado. Quando uma pessoa madura encontrar difamações e críticas no ministério, ela irá lidar de forma diferente com isso. Ela entende como as engrenagens do engano funcionam. Uma pessoa madura, como Cristo, sabe que essas coisas fazem parte do ministério normal. E mistério que venham escândalos. Mateus 18.7b. 18. Um líder que não diz amém ou sorri enquanto você está pregando qualquer líder leal apreciará os sermões do seu pastor. Seu apoio ao pastor é demonstrado quando ele constantemente verbaliza sua anuência dizendo amém. Você não pode me dizer que a expressão da sua face e o seu silêncio não significam nada. Silêncio significa alguma coisa. E a expressão do seu rosto significa alguma coisa. Sem comentários por dois anos. A Bíblia diz que Absalão não disse nem bem nem mal por dois anos. Como você pode deixar de fazer qualquer comentário ou observação por dois anos e depois me convidar para uma festa? Isso foi o que Absalão fez a seu irmão Anon. O silêncio de Absalão e a ausência de resposta ao seu irmão significavam muito. Significavam que o assassinato estava à vista. Deus avisou Ezequiel e Jeremias para não ficarem amedrontados pelas expressões faciais das pessoas porque ele sabia que as expressões faciais significam alguma coisa. Não temas diante deles. Jeremias 1.8. Um líder não sorridente e carrancudo que nunca tem comentários a fazer deve ser observado. 19. Uma pessoa que não faz anotações quando você está pregando. E disse-lhe, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21.5b A Bíblia nos ensina a escrever as palavras verdadeiras e fidedignas. Cuidado com as pessoas que não tomam notas enquanto você está ensinando. Esse é um sinal de que elas pensam que sabem tudo. Uma pessoa que pensa que sabe tudo o que você está ensinando não deveria estar ao seu redor. Ela pode estar dizendo, sou tão boa quanto você, e não há nada novo que você possa me ensinar. Ele sabe tudo durante uma palestra sobre saúde comunitária na faculdade de medicina. Aprendi uma lição valiosa sobre como lidar com educação em saúde pública. Fomos ensinados que toda vez que nos aventurássemos a dar uma palestra em público, iríamos precisar superar psicologicamente determinadas pessoas na audiência. Uma delas seria o sabe tudo. O sabe tudo não tomam nota porque eles sabem tudo. Uma coisa que você não precisa é um sabe tudo como seu líder assistente. O apóstolo João não podia ministrar efetivamente a Diótrefes porque ele se sentia muito grande, proeminente, para receber de João. Creio que esse personagem da Bíblia não se incomodava em fazer anotações enquanto João estava pregando. Diótrefes era grande demais para receber. João disse que Diótrefes não o recebeu. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. 3 João 1.9b Certamente, qualquer líder que não faz anotações quando você prega deve ser o bervado. 20. Uma pessoa que não é fiel no trabalho de outra pessoa observe as atitudes das pessoas com relação às suas responsabilidades. Se tratam os negócios e propriedades dos outros com cuidado, elas provavelmente irão tratar seu ministério com cuidado. Você nunca sabe como se comportam quando estão fora de sua vista. Mas quando você as vir, apenas observe como tratam o carro ou a propriedade dos outros. Observe a pessoa que cuida de forma displicente dos pertences de outro. E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16.12.21 Um líder que não dá o dízimo e as ofertas qualquer um que vai a um restaurante com a intenção de não pagar por sua refeição é um sujeito perigoso. Qualquer um que se beneficia da igreja, mas secretamente não a sustenta, precisa ser observado. Ele é um ladrão disfarçado e um traidor. Monitora e sua contribuição. Não posso monitorar os dízimos e ofertas de toda a igreja, mas monitor o dízimo dos meus líderes. Qualquer líder que não dá seu dízimo pode ser um traidor. Dinheiro não deve ser um problema para nenhum líder. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais. Virgula nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3.8 Portanto, declaro a você que todo ladrão é um traidor em potencial. Observe o 22. Líderes que não comparecem a certas reuniões é importante para os líderes comparecerem a todas as reuniões. Observe aqueles que constantemente se ausentam de certos compromissos. Eles com frequência têm desculpas, mas tome nota deles. Tenha em mente que Judas estava sempre saindo para outras missões quando os discípulos permaneciam em comunhão com Cristo. Lembre-se de como Tomé estava ausente quando Cristo apareceu após sua ressurreição. O ausente se torna traidor. Creio que Judas se tornou um traidor devido a sua frequente ausência. Tomé perdeu uma reunião muito importante. Por causa disso se tornou um cético. Ora, Tomé, vírgula não estava com eles quando veio Jesus. João 20.24 Com certeza, a ausência de certos líderes de algumas reuniões irá fazer que se tornem diferentes dos leais membros da sua equipe. Assiduidade em todas as reuniões importantes é essencial para manter a lealdade. Não ignore os líderes que parecem muito ocupados para comparecerem às discussões importantes. Após certo tempo, essas pessoas ficarão diferentes do restante de sua equipe. 23. Uma pessoa que aprova alguém que toma decisões erradas. E tinha, Adonias, inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abetar, o sacerdote, os quais o ajudavam. 1.7 Joabe aprovou as ideias rebeldes de Adonias. Isso foi porque o próprio Joabe era um rebelde. Ele tinha exibido um espírito independente durante toda a vida e o ministério do rei Davi. Observe as coisas que seu líder admira e com as quais se envolve. Verifique aquelas que os membros de sua equipe aprovam. O que seus líderes admiram. Há muitos anos, um rebelde em formação fez comentários favoráveis sobre outro rebelde. Ele falou sobre como esse pastor dissidente parecia estar sendo bem sucedido em sua facção dissidente. Ele observou com júbilo como esse desertor havia adquirido um carro novo logo após sua rebelião. Ele está fazendo um bom programa! Exclamou. Apenas alguns meses depois, esse sujeito encenou a própria rebelião. 24. Líderes que não estão preparados para fazer coisas que não escolheram fazer. Líderes devem estar preparados para fazer o que lhes dizem para fazer. Se você espera que os outros lhe obedeçam, lembre-se de que é exigido primeiro de você que obedece as instruções. Algumas pessoas querem sentar onde querem sentar e fazer o que querem fazer. Analise qualquer um que se torna relutante no que está fazendo porque ele não está fazendo o que prefere fazer. Fazei todas as coisas sem monurações nem contendas. Filipenses 2.14 Esse versículo está dizendo-nos para fazer todas as coisas alegremente, sem reclamações, mesmo aquelas que não temos vontade de fazer. 25. Uma pessoa envenenar você sobre os outros. A principal coisa que todos lembram sobre uma cobra é que ela pode envenenar. Qualquer cristão que envenena a sua mente acerca de outras pessoas é alguém perigoso. Nunca esqueça que aquele que fala negativamente sobre alguém a você falará negativamente sobre você é alguém. O caluniador no hotel marque aquele que tenta envenenar sua mente com relação a pessoas que você sequer conhece. Lembro-me de uma vez em que um evangelista famoso veio a Acre. Ocorreu que meu amigo era o gerente do hotel que esse evangelista visitou. Visto que ele estava entrando e saindo do apartamento do hotel, meu amigo gerente ouviu um pastor local acusando outro ministro da cidade. Ele envenenou o evangelista à medida que ele ouvia. Meu amigo me falou que a mente do evangelista famoso ficou completamente envenenada sobre esse outro pastor. Antes que o ministro tivesse a oportunidade de apresentar-se, o caluniado R já havia feito seu serviço. A palavra caluniador no Novo Testamento é traduzida da palavra grega diabolos, que significa diabo. Não maldizentes, sobre as i, um ponto es em tudo. 1 Timóteo 3.11b Aprenda que mesmo que uma pessoa que cospe coisas negativas sobre outros é um diabo. Eu não disse isso. A Bíblia diz isso. Caluniador significa diabo. Um caluniador é um diabo. 26 Um líder que não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões, da visão, dos procedimentos e do espírito da casa. Toda a igreja é essencialmente diferente. Nós todos acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todavia, a filosofia, os padrões, a visão e os procedimentos de cada igreja são muito diferentes. Isso é o que a Bíblia chama de a ordem apropriada do ministério. A forma como as coisas são feitas lá. Toda a igreja tem uma ordem apropriada. Porque o não buscamos segundo a ordenança. 1 Crônica às 15.13c Qualquer pessoa deve estar preparada para aclimatar-se e adaptar-se a uma nova situação. Uma pessoa que frequentemente dizem minha antiga igreja. Fazíamos as coisas assim. E penso que a melhor maneira de fazer isso é como eu costumava fazer em minha igreja anterior. Deve ser observada. Ela provavelmente não se adaptou de modo pleno ao espírito da casa. É por isso que constantemente faz referências ao seu local prévio de ministério. Os israelitas nunca se adaptaram às suas novas circunstâncias na Babilônia. Eles nunca nasceram no espírito de seus novos lares. E isso ficou evidente em suas canções. Choramos. Lembrando-nos de Sião. Salmo 137.1b 27 Uma pessoa que manipula sua trajetória para a liderança sem trabalhar seu caminho até a posição almejada. Todo líder deve trabalhar seu caminho até a posição de liderança. Josué foi servo de Moisés. Eliseu foi servo de Elias. Eliseu se tornou o grande profeta seguinte por causa de muitos anos de serviço a Elias. De fato, certa vez, quando o rei estava procurando por um profeta, eles imediatamente pensaram em encontrar alguém que tivesse servido a Elias. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele. Então, respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis 3.11 Certas pessoas se apresentam como líderes maduros e bem temperados que não precisam servir. Elas externam certos ares e manipulam líderes inexperientes. Às vezes, possuem algumas habilidades que a igreja precisa desesperadamente. O pastor, sem saber, pode designar uma delas para uma posição de liderança. Ele pode, então, perceber que esse sujeito não tem trabalhado o seu caminho pelos postos normais. Ele é perigoso porque um dia pode tentar manipular seu caminho para outras posições. Ele pode até tentar substituir você. 28 Um líder que não permanece ao redor para sociabilizar-se e interagir com outros membros da igreja. Se você é um líder do povo de Deus, certamente irá querer interagir com ele e conheceu. Você está apenas ocupando uma posição de prestígio ou está sendo um pastor verdadeiro? Lembre-se de que o empregado não se interessa pelas ovelhas. Mas o verdadeiro pastor se importa e quer estar perto delas. Você é um primeiro ministro ou um pastor? Sempre fico circulando após a ministração para interagir com a congregação. Faço isso, embora eu esteja frequentemente cansado e exausto. Um líder genuíno faz isso porque ele está verdadeiramente interessado no rebanho. Não acredito em saídas rápidas para dentro de um carro com motorista. Alguns pastores se comportam mais como primeiros ministros do que como pastores do rebanho de Deus. Você é um primeiro ministro ou um pastor? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10.14.29 Um líder que tem uma Jezabel como esposa. Jezabel era uma esposa que empurrava seu marido para fazer coisas erradas. Todo pastor experiente não deve apenas olhar para o caráter do líder, mas também para o caráter da esposa do líder. A esposa tem grande influência sobre o marido. Ela pode tanto edificar eu como destruir eu. Uma esposa jezabélica irá encorajar seu marido a ter coisas que de fato não pertencem a ele. Só porque você é o rei não significa que você possui toda a terra da nação. Mas Jezabel encorajou seu marido a apropriar-se das vinhas de Nebote, embora elas não lhe pertencessem. Observe as esposas preocupadas com a posição social. Se o seu assistente tem uma esposa jezabélica, ela irá forçar-o a fazer coisas impróprias sem que ele perceba. Ele irá estender a mão para tomar o que não lhe pertence. Muitas esposas de pastor tornam o marido descontente. Elas sugerem ao marido, a esta altura você deveria ter tal carro. O pastor senhor é o único que deve viajar para as conferências. A esta altura você deveria ter sua própria igreja. Jezabel plantou maus pensamentos na mente de seu marido. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu, agora, no reino de Israel. Levanta-te, come pão. 1 Reis 21.7 Abessas inspirações jezabélicas irão incentivar um bom pastor a coisas que ele realmente nunca teve a intenção de fazer. Não considere somente o líder. Observe a esposa dele cuidadosamente. Lembre-se de que o marido é o cabeça, mas a esposa é o pescoço. 30 Uma pessoa que constantemente transfere a culpa para outro. Um bom líder não transfere a culpa. Como líder, você deve reconhecer que é responsável em última instância por tudo o que acontece. Maus líderes dizem. A culpa é sua? Não sei porque alguns líderes nunca querem reconhecer qualquer culpa. Nós todos somos culpados algumas vezes. Um líder verdadeiro assume a culpa por tudo. Certa vez, algo de ruim aconteceu na minha igreja. Em uma reunião de pastores, eu lhes disse que a culpa era minha. Eles ficaram surpresos porque não sabiam como aquele evento desafortunado estaria relacionado a mim. Mas eu lhes disse que eu era culpado porque eu era o cabeça geral. Quando dois maus líderes se encontram, eles acusam um ao outro de falhas. Bons líderes dizem. A falha é minha. Quando dois bons líderes se encontram, eles brigam para assumir a responsabilidade por qualquer falha. Lembre-se de como Adão transferiu a culpa para a sua mulher. E de como a mulher transferiu a culpa para a serpente. Infelizmente, a serpente não tinha ninguém para quem transferir a culpa. A mulher que me deste por esposa, ela me deu. Gênesis 3.12 31 Um líder que pensa que estão gastando muito dinheiro com a cabeça. Lembre-se de como Judas se opôs ao presente e caro dado ao seu pastor. Jesus Muitas pessoas que realmente amam-se o pastor sentem que nada é bom demais para ele. Normalmente, um traço de deslealdade se manifesta quando outras pessoas leais começam a apreciar o pastor. Frequentemente isso vem de um sentimento de culpa que o líder desleal nutre por ver que ele não se envolve quando há uma demonstração de apreço pelo pastor. Lembre-se das palavras do traidor Judas. Por que não se vendeu este ungüento por trezentos dinheiros, e não se deu aos pobres? João 12.5 Judas Como todas as pessoas desleais, sentiu que era desperdício gastar tal quantia com o pastor. 32 Um líder que é demasiadamente quieto, reservado e distante tome nota das pessoas que nunca tem comentários a fazer e nada a contribuir. A Bíblia diz que Absalão não disse nada por dois anos. Após ficar calado esse tempo todo, ele decidiu dar uma festa. O silêncio e o mau humor de Absalão tinham um significado. O silêncio significa alguma coisa infelizmente. Anon e o rei Davi não detectaram qualquer coisa errada com o comportamento reservado de Absalão. Contudo, isso significava que algo mau estava sendo preparado. Cuidado com aqueles que estão calmos e distantes fora do normal. Quando você sabe que eles geralmente fazem contribuições positivas e comentários. 33 Um líder que está sempre atrasado para as reuniões atrasa o crônico para reuniões importantes frequentemente pode significar uma atitude errada. Talvez alguma coisa tipo, eu sei o que eles irão dizer na reunião. Chegarei quando for necessário. Tal pessoa pode estar trabalhando com um espírito arrogante e desdenhoso. O orgulho sempre leva a conflitos dentro das organizações. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. Provérbios 22.10 Atraso é um reflexo de uma indisposição da pessoa para ser parte da reunião. Ela deseja não ter de estar por perto. Portanto, não consegue ficar na reunião para uma sessão inteira. Antes de receber uma carta de demissão de seu assistente, você verá que ele frequentemente está chegando atrasado. 34 Um líder que sente que sabe o pensamento da organização e, portanto, não se importa em fazer perguntas importantes. Lembro-me de um líder sendo questionado sobre o porquê de ele não se importar em descobrir algo sobre um assunto importante. Eu sabia o que você iria dizer e ele respondeu, eu sabia o que você iria dizer, então não me importei em perguntar. Sei como você analisa tais casos. Na verdade, essa pessoa estava dizendo, estou lidando com personalidades não razoáveis e que nunca me entenderão. Não havia motivo em vir para ver eu. Uma pessoa que vê você como alguém não razoável é obviamente, em seu coração, desleal para com você. 35 Um líder que não tem estado envolvido em trabalho ministerial prático não vejo como alguém pode ensinar em uma escola bíblica sem ter se envolvido no trabalho ministerial pessoalmente. O ministério do Senhor Jesus não é um conjunto de teorias. É trabalho duro e pé no chão. A pessoa que não teve envolvimento nos aspectos básicos do ministério é um teórico. Tudo o que tem a oferecer são teorias a respeito do que é certo e errado. Não Neófito 1 Timóteo 3.6 Tal pessoa poderia voltar-se contra você por causa das suas inclinações teóricas. Não é surpresa que boas escolas bíblicas só aceitem ministros maduros para serem instrutores. Precisamos daqueles que têm visto a ação concreta do Senhor Jesus, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Pessoas que têm vivenciado sucessos, erros, traições. Os altos e baixos do ministério têm muito mais a oferecer. É surpreendente como sempre os que não estão fazendo nada para Deus sabem como as coisas devem ser feitas. 36 Um líder que não contribui para um esforço conjunto de abençoar e apreciar se o pastor observe aqueles que não se envolvem em projetos feitos para honrar seus superiores. Se o não envolvimento não for realmente por falta de dinheiro, é geralmente por deslealdade. 37 Um líder que não tem sido testado pelo tempo caro amigo cristão. Neste último sinal estou apontando uma realidade muito importante. O tempo revela várias coisas importantes. A Bíblia diz, porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Mateus 22.14 O tempo revela a diferença entre os escolhidos e os chamados. O tempo sozinho irá diferenciar entre homens e garotos. Muitas das nossas teorias e análises só serão provadas com o tempo. Se você quer saber se alguém será leal, encomende a pessoa a Deus e ao tempo. Capítulo 6 Muitas pessoas não sabem que suas palavras as tornam conhecidas, especialmente se ditas em um momento espontâneo. A Bíblia também nos diz, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12.33c Na próxima vez em que você parar debaixo de uma grande árvore perguntando a si mesmo de que espécie ela é, apenas procure pelo fruto. O fruto da árvore revela a sua verdadeira natureza. Neste capítulo, irei compartilhar com você algumas citações interessantes que tenho anotado ao longo dos anos. Essas citações, advindas dos lábios de pessoas desleais, chocam-me sempre que as ouço. Lembro-me do dia em que ouvi tais afirmações. Algumas delas foram ditas a mim pessoalmente, embora muitas delas sejam coisas que eu ouvi a respeito. As afirmações lhe dizem muito sobre as personalidades em questão e sobre a condição do coração delas. Vamos começar com esta frase que ouvi do braço direito de um pastor de uma igreja muito grande. 1. Alguns de nós poderíamos ser o pastor principal. Não somos só porque decidimos submeternos. Essa declaração veio de um pastor assistente que, após analisar-se o pastor principal por algum tempo, começou a ver a si mesmo como alguém tão capaz quanto o pastor. Ele pensava que fora colocado em segunda ou terceira posição erroneamente ou devido a um infeliz jogo de circunstâncias. Tais pensamentos brotam quando os assistentes ou pastores braço direito têm a permissão de calçarem os sapatos do seu pastor principal por uma breve temporada. Isso acontece geralmente quando o pastor principal está fora por um período. Eles, os pastores assistentes, têm a oportunidade de pregar uma ou duas vezes e algumas pessoas dizem que elas foram abençoadas. Isso faz que o assistente pense que é tão bom ou até melhor do que o pastor principal. 2. Eu gostaria que você orasse comigo sobre algumas coisas que estão acontecendo no escritório. A maneira como estou sendo tratado. Esse cavaleiro pensava que estava sendo maltratado pela administração de sua igreja. Ele saiu por aí discutindo isso com membros comuns da comunidade. Ele solicitava suas orações, mas de fato estava espalhando dissensão e desconfiança. Era uma forma sutil de envolver outras pessoas em seu sentimento de insatisfação. Ele estava indiretamente ganhando a solidariedade e o apoio para o que considerava maus tratos. Esse é o estágio político da deslealdade. Quando esse pastor em particular havia acabado de espalhar sua história, a igreja estava cheia de membros confusos, que viam seus pastores senhores como sendo irracionais. Esse pastor eventualmente desertou, deixando um grupo de pessoas miseráveis, divididas e desconfiadas na igreja. Levou mais de um ano para essa congregação se recuperar das mentiras que haviam sido espalhadas. Levou quase dois anos para voltar a ser um ambiente saudável. 3. Ele, o pastor sênior, havia desviado da visão e do rumo original. Ouviu o assistente de uma mega igreja declarar que se o pastor havia se desviado do ensino central da Bíblia, ele não lê mais a Bíblia. Ele afirmou que se o pastor não lia mais a Bíblia, em vez disso, estudava livros seculares sobre liderança. Isso, porém, era uma representação equivocada da verdade. Essa afirmação, embora soasse como uma acusação válida, era realmente uma manifestação de deslealdade. Esse assistente simplesmente não estava preparado para continuar seguindo com as novas ideias que o pastor visionário estava trazendo. Ele havia sido seu assistente por anos, mas agora um espírito de deslealdade o fazia criticar cada movimento de seu cabeça. 4. Não virei, não irei, não serei transferido. Lembra-se de que, durante a rebelião de Coréia, Datã e Abirão se recusaram a ir quando Moisés os chamou, e Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Elhabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Números 16.12 Quando a pessoa é grande demais para ser enviada, então ela provavelmente é grande demais para a organização. Você agora está muito bom para ser empurrado para lá e para cá. Quando um líder declarar que não irá mudar-se, decida mudar-o para longe de você de forma permanente. 5. Você faria aquilo pessoalmente, em um exército. Se o coronel ou general pede que as tropas partam para o ataque, nenhum membro do pelotão ousa perguntar ao coronel ou general se ele iria a tal lugar pessoalmente. Ninguém ousa perguntar. Você arriscaria sua vida para fazer o que você está enviando-nos para fazer? Embora seja uma pergunta legítima, ela cheira em subordinação e desacato. Essas palavras só procedem do coração de um rebelde. 6. Muitas pessoas estão dizendo, até os obreiros e os presbíteros estão dizendo que, essa declaração, como discutimos no estágio político da deslealdade, sugere que você tem falado com as pessoas a respeito de seu líder de forma negativa. Elas percebem sua deslealdade e sua desaprovação para com cabeça. É por isso que elas são capazes de dizer coisas negativas a você com relação a ele. Uma pessoa desleal tem um ouvido para ouvir coisas negativas que muitos estão dizendo. Observe qualquer um que chega até você com estas frases. Estão dizendo. Ponto. Muita gente está dizendo. 7. Você nem sempre está certo. Lembro-me de quando um pastor me falou que eu não estava sempre certo. Naquele tempo, apenas deixei passar essa afirmação, mas conforme eu pensava nisto, percebia que ninguém está sempre inteiramente certo. Ninguém, exceto Deus, é sempre 100% correto. Esse insurgente, de fato, me enviava outra mensagem. Ele estava dizendo. Você está fazendo a sua maneira, como de costume, mas você não está certo desta vez. Ele estava dizendo que não me apoiava no que eu fazia. Ele estava informando-me que iria apenas seguir o fluxo porque eu tinha o poder de veto. Seus olhos flamejavam de ódio à medida que dizia estas palavras. Você não está sempre certo. 8. Você é orgulhoso e difícil de trabalhar em conjunto. Você é teimoso. Essa pessoa já não admira mais ou não confia nas decisões do seu líder. São palavras de alguém que é crítico e desconfiado. Um bom líder tem de ser firme e forte. Quando uma pessoa está cheia de deslealdade, ela vê a força e a firmeza como teimosia e orgulho. Se você olhar para seu líder com olhos de amor, você verá que ele é uma grande pessoa. Todavia, se você olhar para ele com olhos de rebeldia, você verá o mal nele. 9. Foi dito a um colega meu pastor. Pastor, há muito medo nesta igreja. Mas quero que você saiba que não tenho medo de você. Essa pessoa estava falando a partir de um espírito de desafio. O que ela queria realmente dizer era. Irei enfrentar-lhe se necessário porque não tenho medo de você. 10. Foi dito a um pastor amigo meu por um membro de sua igreja após o culto. Você me lembra meu pai. Ele era tão cheio de si. Essa pessoa estava dizendo ao seu pastor que a autoconfiança dele cheirava orgulho e arrogância. Quando um membro da igreja diz ao pastor você é arrogante e orgulhoso, ele não está admirando. Mas, ao contrário, está depreciando-o. Seu coração não está cheio de compromisso, mas cheio de veneno. Pastor, você está cheio de si. 11. Um pastor assistente disse sobre se o pastor sênior, quando ele está fora, a igreja cresce e muito mais pessoas vêm aos cultos. Esse pastor assistente estava dizendo em outras palavras que a presença do pastor sênior era indesejável. E que as pessoas da congregação não gostavam da contribuição do pastor sênior. Nenhum pastor leal iria falar sobre seu cabeça dessa forma. 12. Certa vez, perguntei a um pastor assistente, como vai se o pastor sênior? Ele respondeu, não sei onde ele está. Então perguntei, como você não o vê regularmente? Ele respondeu, de jeito nenhum. Esse sim senhor, sim senhor, sim senhor não pode continuar para sempre. Esse pastor assistente, ao dizer essas palavras, estava ridicularizando a bela e ordenada relação que existe entre o cabeça e seu subordinado. Ele estava descrevendo-a como sendo uma relação degradante de escravo e feitor. Nem preciso dizer a você que pouco tempo depois esse assistente se tornou um separatista ingrato. 13. Não vejo porque todos estão fazendo tanto caso sobre aquele pastor separatista. Ao fazer essa afirmação, esse pastor estava indiretamente aprovando rebelião e divisões na igreja. Não é surpresa que ele tenha se tornado um rebelde com o passar do tempo. 14. Perguntei a um pastor, como foi a visita de seu senhor à cidade? Foi bem sucedida? Ele respondeu, assim, foi boa. Nós nos divertimos. Mas você conhece nosso homem. Ele gosta de restaurantes chineses caros. Aqui, novamente, um pastor está fazendo comentários sarcásticos e críticos sobre o seu senhor. Pode parecer um comentário à toa, mas está cheio de desprezo. 15. Certa vez, um pastor assistente desleal disse ao seu cabeça, Você não tem a menor ideia do que as pessoas estão dizendo sobre você. Você não sabe o que tive de dizer a elas. Ao dizer isso, esse pastor desleal informava que seu apoio dentro da igreja estava empalidecendo. Ele dizia que teve de estabilizar os sentimentos dos descontentes na congregação. Ele comunicava que você não é popular e que você não é tão bom quanto pode estar pensando. 16. Admiro seu estilo de liderança. Em nossa igreja, nosso homem, o pastor principal, não nos dá muitas oportunidades. Ao fazer essa afirmação, esse pastor expressava sua insatisfação com a igreja mãe. Ao dizer isso tão abertamente, estava mostrando que não é leal ou protetor do seu lar. Ele agora está abertamente expondo as deficiências e falhas de sua igreja. Capítulo 7 Um assistente leal. O ministro assistente é qualquer um que esteja atuando em alguma das seguintes posições. Pastor associado, pastor assistente ou adjunto, líder de adoração, pastor de um departamento, pastor de jovens, pastor de congregação, ministro de música etc. Os deveres de um ministro assistente podem parecer óbvios. Pode até parecer superfluo escrever sobre o que é esperado de um ministro assistente. Mas tenho descoberto que o ministro assistente é uma das pessoas mais importantes na equipe ministerial. Ele pode edificar ou destruir o ministério por suas ações, palavras e até atitudes. Tenho aprendido por experiência própria que é melhor não ter assistente do que ter um mau assistente. É melhor não ter nenhuma congregação do que ter uma congregação com um mau pastor congregacional. Um bom embaixador, um bom ministro assistente pode ser comparado a um bom embaixador. Ele não reflete suas ideias e visões, mas somente aquelas de seu país de origem, ministro sênior. Um bom ministro assistente pode também ser comparado a uma boa esposa. Ele não deve apenas obedecer a instruções, mas também deve apoiar e seguir genuinamente o cabeça o pastor sênior. Ele não deve ser uma pessoa independente e difícil de controlar. Se você não é fiel ao ministério de outro homem, jamais espere ter alguma coisa a sua. E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16.12 Há uma proliferação de assistentes absalões, adonias, aitofés, simês, juábes, judos e lucíferes na igreja. Esses são os maiores rebeldes da Bíblia. Qualquer ministro experiente já teve sua justa porção desses sujeitos. Sou contra essas pessoas e estou ensinando contra tais sujeitos. Decida nunca se tornar um rebelde. Não é fácil ser um cabeça. Não é fácil ser o cabeça de alguma coisa. Toda a responsabilidade recai sobre você. Você sempre será acusado por tudo o que acontecer de errado porque você é autoridade em última instância. Em certo sentido, é mais fácil ser um assistente do que um cabeça. Porém, em outro sentido, é difícil sempre se submeter, seguir e apoiar. Você deve ser chamado para assistir. Creio que é um dom e um chamado ser um bom assistente. Se Deus não o tem chamado para o ofício de ser um líder assistente, não tome para si uma tarefa frustrante e difícil. Decida permanecer só desde o princípio. Se você for cabeça, você deverá assegurar-se de que você tem assistentes leais. Qualquer que deve ser cabeça, mas atua como assistente, será um mau assistente. Partilharei com você algumas lições que o ajudarão no papel de um assistente. Se você irá fazer-o, então você deverá fazer-o bem feito. Creio que essas são instruções perspicazes importantes. 29 maneiras de tornar-se um bom assistente. 1. Refira-se a seu pastor sênior frequentemente, e sob uma luz favorável. Faça isso sempre que você estiver o falando, pregando ou aconselhando. 2. Use citações de seu cabeça com frequência. Como eu disse, você é na verdade um embaixador representando-o. Jesus deve ser a pessoa mais importante na igreja, e não o pastor. Ele deve ser engrandecido, e ninguém mais. Ele disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12.32 Contudo, há certo respeito e admiração que você deve ter pelo cabeça. Não use seu pastor como ilustração de um mau exemplo. Você deve falar do seu líder como alguém a ser admirado e seguido. Em cada instituição, uma pessoa em particular deve ser mais proeminente, e este é o cabeça. Qualquer coisa de duas cabeças é um monstro. Se mais de uma pessoa for proeminente, você terá uma situação em que haverá duas cabeças. Uma aberração. Mencione o fato de que o que você estará fazendo estará sendo feito em nome do cabeça. Isso tornará claro que não há duas cabeças, mas apenas um. 3. Admire-se o pastor de maneira genuínea e elogie-o frequentemente. Se você não o admira, não deveria estar trabalhando com ele em primeiro lugar. Se você for um bom assistente, verá sabedoria nas decisões tomadas por seu cabeça. Você irá admirar a forma de ele pregar e a revelação que ele trouxer. Um mau assistente é cheio de desprezo por tudo que o seu cabeça faz. Aprendi há algum tempo que você recebe melhor das pessoas que admira. Esse é um segredo para captar a unção. Se você admira outras pessoas e não tem admiração por seu próprio cabeça, humildemente declaro que está no lugar errado. 4. Apresente-se o pastor de forma entusiástica e faça comentários positivos ou elogiosos sobre tudo que ele pregou. Faça declarações como Fui realmente abençoado hoje por mim desta mensagem? Ou esta mensagem veio na hora certa? Um assistente leal é cheio de elogios públicos genuínos ao sermão de seu pastor. Quando o assistente faz esses comentários abertamente, A igreja inteira aprecia ainda mais a mensagem de seu pastor. 5. Anuncie a visita ou chegada de seu pastor com entusiasmo. Ficamos empolgados quando vemos alguém que amamos. Um bom assistente anunciará com alegria a chegada de seu cabeça e o apresentará com orgulho. Certamente o fato de você não ficar feliz ao ver seu cabeça significa que há alguma coisa errada. Não o deixe entrar. Lembro-me de uma igreja que tinha um pastor rebelde. Quando o supervisor-geral chegou para uma visita, O pastor instruiu os porteiros a não deixarem o supervisor-geral entrar no prédio. Você pode acreditar isso? O cabeça-geral foi fisicamente impedido de entrar na igreja que lhe havia afundado. Uma pessoa rebelde não fica feliz ao ver seu pastor. Mas uma pessoa leal dá boas-vindas ao seu pai com alegria. 6. Não se torne um receptor de reclamações. Deixe as pessoas saberem que se elas queriam reclamar e criticar, Elas procuraram a pessoa errada. Se o seu escritório for o centro de discussão sobre as falhas de seu pastor, Então com certeza há outro absalão a caminho. É necessário haver certo espírito mal para as pessoas terem autoconfiança suficiente Para lhe trazerem todas as suas acusações. A unidade começa com o assistente mais sênior. Se ele for leal, os outros o seguirão. 7. Você deve encontrar desculpas genuínas para qualquer lapso do cabeça. Todos cometem erros, e ninguém está sempre certo. Portanto, seu sênior terá sua justa porção de falhas. É seu dever como um bom assistente defender e proteger o ministério em desenvolvimento do seu pastor. Por exemplo, se o cabeça estiver atrasado para um compromisso importante, Um bom assistente deverá apresentar uma explicação apropriada para esse lapso. Você deverá enfatizar que alguma coisa deve ter acontecido para deteio. Ele está sempre atrasado se você fizer comentários sarcásticos como ele está sempre atrasado mesmo ou ele provavelmente está dormindo como de costume. Você estará colocando seu pastor sob uma luz ruim. E isso é um sinal de deslealdade. 8. Sempre que o pastor sênior não puder participar de um compromisso, Você deverá informar as partes envolvidas que ele tinha a intenção de estar presente pessoalmente, Mas não pôde fazer ou por razões muito importantes. Você deve dar a impressão de que seu cabeça é uma boa pessoa e que foi impedido por questões urgentes e reais. Não diga, ah, não sei porque ele não veio ao hospital visitar-o. Ele estava dormindo em casa da última vez que liguei. 9. Sempre lembra a congregação de que você não é o pastor principal. Quando as pessoas o elogiarem e estiverem muito impressionadas com seu ministério, Você deverá ser capaz de dizer isso com alegria que há alguém acima de você. Observe o que João Batista fez quando as pessoas estavam tão felizes com seu ministério. Ele disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João 3.28b Se você não está disposto a deixar os outros saberem que há alguém mais sênior que você, Certamente deve haver alguma coisa errada com sua lealdade. 10. O bom assistente conta a sua congregação de admiradores onde ele aprendeu tudo o que sabe. Jesus frequentemente dizia, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao pai. João 5.19b 11. Quando você ministrar a membros da igreja, diga-lhes que o que você está fazendo de fato está sendo feito em nome do cabeça, não em seu próprio. Quando dizemos em nome de Jesus, isso informa as pessoas que estamos agindo em lugar de Jesus, nosso cabeça. Por exemplo, todos os ministros na terra representam Cristo. Não chegamos em nosso nome, chegamos em nome de Jesus. 12. Esteja genuinamente feliz com a promoção de seu pastor. Não pense secretamente que ele não merece a fama e popularidade que está recebendo. Observe o que João Batista disse quando a popularidade de Jesus lhe foi relatada. Veja, todos os homens vêm a ele. Observe novamente a resposta clássica de um bom assistente. É necessário que ele cresça e que o diminua. João 3.30 Um mau assistente fica preocupado à medida que seu pastor é promovido. Ele sente que está sendo deixado para trás e que as pessoas irão ver uma diferença grande demais entre ele e seu cabeça. 13. Asegure-se de que tudo está bem com seu cabeça. Asegure-se de que ele tem uma cadeira e que ela é confortável. Seda a própria cadeira se necessário. Asegure-se de que ele é reconhecido e respeitado por todos. Esse é dever de um bom assistente. 14. Esteja genuinamente empolgado com a chegada e o envolvimento de seu pastor senor em qualquer atividade. Você deve anunciar visita de seu pastor ao seu departamento ou à sua congregação com entusiasmo. Se vê a visita ou o envolvimento dele como uma intromissão ou um incômodo, então deve haver um problema com você. No fundo do coração, você provavelmente é um assistente rebelde e independente. 15. Honra a esposa de seu pastor também. Ministra ela e lhe dê presentes. Observo qualquer pessoa que não respeita a minha esposa. Isso é um sinal importante para mim. Se você recebe minha esposa, você recebe a mim. Da mesma forma, se você desrespeita e desconsidera a minha esposa, você faz o mesmo a mim. Quem vos recebe a mim me recebe. Mateus 10.40.16. Considere sua associação com seu cabeça uma experiência de aprendizagem. Decida aprender alguma coisa dele todos os dias. Um bom assistente ou adjunto aprende do seu cabeça. Um mau assistente vê muitos erros nele. Dois pastores, duas opiniões. Lembro-me, certa vez, de quando dois pastores de congregações de fora de Acra nos visitaram. Eles estavam presentes na manhã de domingo enquanto eu ministrava. Mais tarde, tivemos uma reunião com todos os pastores visitantes. Um dos pastores me disse, enquanto eu ouvia ministrar na manhã de domingo, pensava, este homem está repetindo-se. Ele tratou esses pontos no sermão da semana passada. Contudo, ele disse, tive a chance de falar com outro pastor visitante, que pensava diferente. Esse outro pastor congregacional também fez um comentário sobre o culto de domingo. Ele disse, realmente apreciei a mensagem de domingo. O bispo estava bem à vontade à medida que enfatizava os pontos do sermão da semana passada. Isso faz a congregação entender a mensagem melhor ainda. Repetição ou bom ensino? Enquanto um pastor via o sermão como uma repetição inútil, o outro via como uma abordagem de ensino eficaz. Esses dois pastores confirmaram o que eu pensava o tempo todo. Você pode tomar sua relação com o cabeça como uma experiência de aprendizagem ou como uma missão de caça a falhas. Um bom assistente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Um mau assistente está sempre cansado e entediado. 17. Adquira as fitas do seu pastor. Absorva as mensagens dele em fitas de áudio e vídeo. Receba a unção de sua vida por meio da fidelidade e da lealdade. 18. Em suas pregações, não hesite em se referir ao seu pastor como exemplo de uma pessoa bem-sucedida. Use seu pastor como exemplo de coisas nobres. 19. Siga o curso das decisões e políticas feitas pelo cabeça. Faça isso, embora você tenha uma opinião diferente. Só uma ideia pode funcionar de cada vez. Só uma estratégia pode ser implementada de uma vez. Se você for o assistente, deverá submeter-se ao líder. Você poderá dizer, não acho que isso seja a coisa certa a ser feita. Mas, se esta for a decisão tomada por você, viverei de acordo com ela. 20. Um bom assistente não estabelece um grupo de comunhão particular em paralelo dentro da igreja sem o conhecimento ou aprovação de seu pastor. 21. Periodicamente, organize surpresas agradáveis para seu pastor. De forma espontânea, celebre o aniversário de seu pastor e dê a ele presentes. Isso irá trazer umas para perto de seu coração. A igreja ficará cheia do amor de Deus. 22. Quando seu cabeça estiver saindo em viagem, você deverá estar no aeroporto ou na estação para se despedir. Também é importante estar lá para lhe dar as boas-vindas com alegria. Em algumas ocasiões, você deve organizar uma festa de boas-vindas ao lar. Assistentes devem alegrar-se por terem seu pastor de volta à casa. Um mau assistente diz, se ele está indo, deixe que vá. Ele tem uma esposa. Estou certo de que ela irá despedir-se dele. 23. Durante sessões de aconselhamento, você deve aprender a dar assistência de modo apropriado. Em primeiro lugar, o ministro assistente não deve fornecer qualquer conselho contrário ao que está sendo dito. Ele também não deve tentar desenvolver uma linha de pensamento completamente nova, que apenas pode ser confusa para quem está recebendo aconselhamento. Não tente impressionar alguém com alguma sabedoria elevada. Apenas enfatize o que seu pastor fala simplesmente ajude seu sênior a dizer melhor o que ele está dizendo e enfatize o que ele já disse. Não permaneça quieto durante as sessões de aconselhamento. Isso irá apenas fazer o parecer um espectador e fará que o aconselhado se sinta embaraçado. Ensino todos os pastores assistentes a usarem estas frases simples, mas muito poderosas enquanto estão dando assistência aos seus séniores em aconselhamento. Estas frases podem ser introduzidas em intervalos durante a sessão de aconselhamento. E, você entende o que o pastor está dizendo? 2. Você entende que o pastor está apenas tentando ajudar o... 3. O pastor está somente dizendo isso porque o ama. 4. Eu gostaria de ter tido alguém para falar comigo dessa forma quando estive em uma situação semelhante. Quando você insere comentários como esses à medida que o ministro sênior aconselha, você confere um impacto maior às palavras dele. 24. Um assistente leal faz anotações nas reuniões enquanto se o pastor sênior está falando ou ministrando. Você deve perceber que é necessária certa dose de humildade para realizar anotações quando alguém está falando. Essa é a razão porque é significativo quando não se faz anotações. Fazer isso significa que você está aprendendo alguma coisa. É necessária humildade para fazer anotações e isso significa que alguém sênior ou alguém com mais percepção do que você está lhe conferindo o conhecimento. Se o assistente mais sênior fizer anotações, isso irá encorajar todos os demais a fazerem o mesmo. Todos os meus pastores, do mais sênior ao menos, escrevem enquanto estou falando. 25. Um assistente leal dá presentes ao seu pastor sênior pessoalmente. Porque um presente, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Provérbios 18.16 Um presente significa mil coisas diferentes. Significa que alguém o ama, aprecia, respeita e honra. Também significa que o assistente o admira, pensa bem de você e deseja ser como você. Um presente também envia uma mensagem de encorajamento. Declara ao cabeça que ele tem sido uma bênção de fato. Um presente também diz, quero a unção que está sobre você. Tudo isso não são pensamentos maus e eliminam, até certo ponto, planos traiçoeiros. O cabeça pode não necessitar do presente. É mais provável que aquele que está dando o presente precise mais dele. Todavia, quando uma pessoa ministra um presente a você, milhares de mensagens são ditas. 26. Um assistente leal protege seu pastor sênior. Ele está preparado para defender-o de qualquer problema que possa advir de algum erro do seu pastor. Todos são capazes de cometer erros. Posso assegurar-lhe que todo pastor sênior irá cometer vários erros durante seu ministério. Aí de você se você tiver um assistente desleal ao seu lado no dia em que você errar. Um assistente leal deve amortecer o efeito de qualquer erro e proteger-o. 27. Um bom assistente não é ignorante quanto ao fato de que seu pastor é humano e capaz de cometer erros. Devido a isso, um bom assistente ora incessantemente por seu pastor. Ele espera o melhor e ora a Deus que o mantenha no curso certo. Vê a si mesmo como alguém que está ligado ao seu pastor sênior. Eles irão afundar ou nadar juntos. Um bom assistente não pensa que seu cabeça é infalível. Ele sabe que seu pastor pode cometer e comete alguns erros. É por isso que ora de forma tão intensa por ele. 28. Um bom assistente dá conselhos sábios ao seu pastor sênior. Ele não o alimenta de elogios mentirosos e bajulações. Um bom assistente sabe que está muito próximo do seu cabeça. Ele reconhece que sua contribuição pode ser muito valiosa. Conhece o efeito danoso de bajular e enganar seu pastor sênior. 29. Um bom associado contenta-se em ser um assistente. Um bom assistente é feliz por estar em sua posição. Pastores devem procurar pelo espírito de contentamento em obreiros assistentes. Um assistente contente não cobiça a posição do seu pastor nem qualquer coisa que seja dele. Não cobiçarás, vírgula nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20.17 Capítulo 8 Mu assistente desleal. Um mau assistente é, de maneira geral, difícil de detectar. A Bíblia nos ensina a marcar aqueles que causam divisões. Ministros senhores deveriam usar os sinais a seguir para reconhecerem o comportamento desleal em pastores assistentes. Ministros congregacionais e assistentes honestos podem julgar a si próprios ao identificarem algumas das seguintes características. Observe sempre que ministros assistentes apresentam as características a seguir. 20 Características de assistentes desleais Quando as coisas vão mal, assistentes infiéis são rápidos em dizer, eu sabia o tempo todo que isso não iria funcionar. E isso ocorre porque desde o início eles não apoiavam plenamente a ideia. Portanto, eles estão contentes que algo saiu errado. Qualquer assistente que fica feliz porque as coisas não deram certo é um mau assistente e deve ser removido e substituído. 2. Quando você chega com uma sugestão, ideia nova ou visão, eles não têm qualquer comentário a fazer, nem bom nem mal. Silêncio. Especialmente em tempos de dificuldades. E muitas vezes um indício de que alguém não está plenamente de acordo. 3. Um assistente desleal está frequentemente pensando, eu seria um melhor cabeça se tivesse a chance. Ele está com frequência pensando que poderia de fato ser o cabeça. Um bom assistente não pensa dessa forma. Ele é consciente de como deve ser difícil ser o líder. Ele não possui qualquer desejo de substituir-o, mas está contente em continuar como assistente até o final. 4. Um assistente insatisfeito não está contente com as diferenças entre ele e o cabeça que o fazem parecer subordinado. Um mau assistente quer ter tudo que seu cabeça tem. Quer ter a mesma autoridade, o mesmo status, uma renda semelhante e o mesmo carro que o cabeça. Ele não vê razão para que deva haver uma diferença. Ele não gosta quando as pessoas veem que há uma diferença entre ele e o seu pastor sênior. 5. Ele está muito preocupado com sua imagem. Em vez de estar preocupado em elevar a imagem do seu cabeça. João Batista foi um bom assistente de Cristo. Ele disse que Jesus deveria tornar-se mais importante e proeminente do que ele era. É necessário que ele cresça e que o diminua. João 3.30. Essa é a atitude de um bom assistente. Contudo, um mau assistente fica irritado com a menor situação que de alguma forma rebaixe sua imagem. Ele lhe perguntará, por que você fala comigo desse jeito quando estamos fora? Se você o instrui em público, ele irá fazer de conta que não está sequer escutando. Ele dá a impressão ao rebanho de que, embora seja um assistente, é o patrão de si mesmo. 6. Um assistente traiçoeiro irá procurar avidamente oportunidades de sentar-se na cadeira do seu cabeça. Tais maus assistentes não conseguem esperar pelas oportunidades de pregar no lugar do seu cabeça. Eles avidamente esperam o momento de o líder viajar para que eles possam posar como chefe. Isso pode ficar tão mal a ponto de, quando ele estiver o fora, eles de fato usarem o escritório do cabeça e tomarem decisões que não tem a autoridade para tomar. Em contraste, um bom assistente constantemente reconhece que não é o cabeça e que não pode caber na posição do seu líder. 7. Um mau assistente vê todas as falhas e erros na vida de seu pastor sênior. Ele raramente vê qualquer coisa boa. Um mau assistente vê quase que somente erros no que o pastor sênior diz ou faz. Pensa que o cabeça não fala bem em público. Acha que o cabeça prolonga os cultos. Ele tem informação a respeito de que muitas pessoas se sentem ofendidas com a forma como o cabeça fala com elas. Em outras palavras, o mau assistente tem um catálogo dos pecados do seu líder, mas ele não tem catálogo semelhante dos bons atributos do seu cabeça. 8. O assistente desleal nota os bons atributos dos pastores externos, mas nunca fala de modo positivo sobre seu pastor. Um mau assistente observa constantemente os sucessos de ministros de fora e elogios. Enquanto isso, ele está sempre reclamando das falhas do seu ministério. A fato é que todos têm falhas. Se você tiver uma atitude crítica, terceiro estágio da deslealdade, você irá notar 21 erros em tudo que seu cabeça fizer. Esse fato é salientado pela maneira como você observa e elogia as coisas boas em outros ministros. 9. Um assistente subversivo escuta constantemente as fitas de ministros externos e aprende com eles. Mas ela nunca escuta as fitas do seu pastor sênior. Com certeza, um assistente deve ouvir as fitas do seu pastor sênior. Embora ele seja um assistente e o próximo na hierarquia, o cabeça ainda seu pastor. A alimento que vem do púlpito é uma bênção até para os pastores assistentes. A fato de um assistente não ter nada que aprender do seu cabeça é um grave indicador. Não há nada errado com o fato de os pastores assistentes estarem com muita frequência aprendendo com ministros de fora. Mas há algo muito errado quando esses assistentes parecem nunca estar aprendendo com os próprios pastores. 10. Um assistente desafeiçoado sempre sente que as coisas deveriam ser feitas de uma maneira diferente. À medida que observa o pastor sênior, pensa, meu cabeça deveria ter usado mais as escrituras quando estava ensinando. Enquanto observa durante as sessões de aconselhamento, ele diz consigo mesmo, ele não está lidando adequadamente com este caso. Ele observa calmamente seu cabeça resolver assuntos administrativos, mas sente que há uma forma muito melhor de realizar as coisas. Essa é uma mente de descontentamento e de deslealdade. O mau assistente não está contente nem convencido a respeito das capacidades ministeriais do seu cabeça. Eu não gostaria de ter um assistente assim ao meu redor. Eu nunca saberia o que ele estaria pensando. 11. Um assistente desleal é um receptor de reclamações habitual e persistente. Em outras palavras, ele é um imã de reclamações. Alguns membros do rebanho parecem que encontram caminho para esses maus assistentes para trazerem todo tipo de reclamações. Frequentemente dizem a eles, você é mais acessível que o cabeça. Cuidado com esses assistentes acessíveis. Se amo minha esposa, não deixarei que as pessoas reclamem dela. Departamento de reclamações Se eu amar meus assistentes, não criarei um ambiente para que as pessoas digam coisas negativas sobre eles a mim. Da mesma forma, se meu assistente for leal a mim, ninguém poderá prontamente afirmar coisas mais a meu respeito a ele. Simplesmente não haverá uma boa recepção para esses cristãos reclamadores e murmuradores. Ninguém é perfeito, e todos nós cometemos muitos erros. Se você está no departamento de reclamações da igreja, deve haver algo errado com você. Porque as pessoas escolhem ir até você sempre que elas querem reclamar ou murmurar com relação a alguma coisa. 12. Eles não aplaudem. Sorriem, dizem amém, gritam ou riem quando o cabeça está pregando. Esses maus assistentes parecem sabichões diplomáticos. Eles mantêm o rosto impassível e desinteressado ao longo do sermão inteiro. Certamente um assistente leal e apoiador gostaria de encorajar seu cabeça a pregar, em vez de tornar as coisas mais difíceis. Se os seus assistentes se tornam exuberantes quando outros ministram, mas mantém sua cara impassível e séria quando você está ministrando, há algo errado. 13. Um assistente desleal não canta ou levanta as mãos durante a adoração. Tampouco ele bate palmas durante o louvor. Esses assistentes diplomáticos obstruem o fluxo e o trabalho do espírito por meio da sua presença muito rígida. Livre-se de todas essas pessoas infelizes que não querem realmente estar por perto. A igreja fica melhor sem elas. 14. Um assistente desleal não flui com o estado de espírito geral da congregação. Quando todos estão rindo, ele não ri. Em um dia aventuroso, pode conseguir produzir um sorriso amarelo. Quando todos estão exclamando em concordância, ele pode dar um aceno diplomático de consentimento com a cabeça. Quando as mãos de todos estão levantadas, ele levanta apenas uma das mãos. Ele simplesmente não fica tão impressionado como o restante da igreja. 15. Um mau assistente não fica contente com a riqueza e as bênçãos do seu pastor sênior. Ele sente que o cabeça tem coisas demais. De qualquer modo, assistentes desleais sentem que eles fazem o trabalho de burro de carga. Enquanto o cabeça colhe todas as recompensas, eles pensam em seu coração. Macacos trabalham, babuínos comem. Como se diz em Gana, isso é porque eles querem as mesmas coisas para si próprios. 16. O assistente desleal discorda abertamente do seu pastor sênior. Qualquer assistente que publicamente demonstra discordar de seu cabeça está comunicando uma mensagem para toda a igreja. Alguns assistentes poderão franzir a testa, e você verá a reprovação escrita por todo o rosto deles. O que eles estarão dizendo será, eu me oponho a todas as decisões que têm sido tomadas, e quero que todos saibam que fui contra elas. Quando um assistente apresenta sua posição em público, em vez de aguardar um fórum particular para expressar sua opinião, algo está muito errado. Ele está minando a autoridade do cabeça. Tal pessoa está mais próxima do estágio da rebeldia plena porque ela não se importa com o que os outros pensam. Você precisa que eu diga a você que se livre dessa pessoa. 17. O assistente desleal considera os privilégios e honras concedidos ao seu cabeça como algo desnecessário e um desperdício. Em vez de ver certas coisas como privilégios necessários que acompanham o cargo de um cabeça, eles, os assistentes desleais, estão constantemente descontentes seja aberta ou secretamente, com relação a qualquer fama, respeito e quaisquer direitos do cabeça. Eles consideram tudo isso como frivolidade e um desperdício de recursos. Você observará que aquele que pensava dessa maneira durante o ministério de Jesus foi o traidor. Judas. 18. Eles constantemente têm pensamentos invadindo sua mente sobre deixar a igreja. Podem chegar a você e dizer-lhe que estão confusos quanto a estarem ou não na vontade de Deus. Quando outros estão contentes por receberem a mensagem, eles estão ponderando se devem ou não entregar sua carta de demissão. Enquanto se assentam nas reuniões do conselho pastoral, esperam em seu coração que não estarão lá para implementar as decisões tomadas durante as reuniões. Identifique tais assistentes e tome cuidado para não discutir suas projeções futuras com eles. 19. Assistentes descontentes não fazem qualquer esforço extra. Observe as pessoas que não fazem qualquer esforço extra, além de seus deveres específicos. Um assistente preguiçoso e relutante é um ônus perigoso. Quando uma pessoa é infeliz naquilo que faz, ela o faz com apatia e sem entusiasmo. Observe sujeitos apáticos ao seu redor. Eles podem já ter o abandonado em seu coração. 20. Assistentes traiçoeiros ouvem maus conselhos de esposas vazias e não espirituais. Tal esposa é inclinada a fomentar descontentamento na mente do pastor assistente. Ela faz comentários e sugere coisas que fazem que o pastor assistente se sinta insatisfeito com sua posição na hierarquia. Essas esposas vazias pensam principalmente no conforto físico, nas impressões públicas e no seu status na igreja. Elas frequentemente não percebem as implicações espirituais dos conselhos que dão. Um mau assistente é todo ouvidos para as sugestões carnais e pressões vindas de sua esposa vazia. Há muitos líderes leais que se tornam pessoas descontentes e amotinadoras devido à influência de sua esposa. A Bíblia nos ensina que o rei Acabe era incentivado a fazer muita maldade por Jezabel, sua esposa. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis 21.25 Capítulo 9 Por que Judas traiu Cristo? Eu sempre me perguntava por que Judas traiu seu mestre, Jesus Cristo. É difícil entender por que Judas iria trair Cristo porque vemos Jesus como o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por que alguém iria querer lutar contra Deus? Por que alguém iria querer ter sangue inocente em suas mãos? Muitas pessoas simplesmente veem Judas Iscariotes como alguém detestável. A maioria delas se recusa a colocar o nome de Judas em seus filhos. Mas acredito que muitos homens tiveram o nome Judas antes da era de Cristo. Creio que Judas era uma pessoa confiável quando ele começou. De fato, a Bíblia nos diz que houve um momento em que Satanás entrou em Judas. Isso significa que houve um momento em que não havia demônio nele. Judas, o confiável ministro da fazenda. Se Judas não fosse confiável, Jesus não teria confiado a ele o dinheiro. A maioria das pessoas designa para tesoureiro o mais confiável. Tenho designado para tesoureiros pessoas confiáveis em minha igreja. E tenho certeza de que você está fazendo mesmo. O ministro da fazenda de qualquer país deve ser muito próximo do primeiro ministro. Neste capítulo, quero que analisemos o que poderia ter levado Judas a trair Cristo. Seria isso algo que somente poderia ter ocorrido a Judas ou seria algo que poderia acontecer conosco? Você terá um Judas. Lembro-me de uma vez em que sentei com um líder senor da igreja que falou algo que me chocou. Ele disse, não me importo com o estilo de liderança que você exerce. Não me importo com que tipo de princípios de liderança você está usando. Ele continuou, você não é maior que Jesus. Se Jesus tinha um Judas, você também terá. Ele prosseguiu, não importa o que você faça, você terá de experimentar traição porque seu mestre experimentou. Isso me fez pensar profundamente. Percebi que o que esse ministro senor disse era verdade. Toda igreja terá um Judas. Toda igreja experimentará o flagelo de líderes traiçoeiros. Porque há mister que venham escândalos. Mateus 18.7b Certamente haverá um Judas entre seus líderes de confiança. A Bíblia o descreve como um amigo de confiança que come, bebe e tem comunhão com você. A Bíblia diz que ele não é um qualquer, mas há chegado à família. Isso significa que é alguém muito próximo. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41.9 Caro líder e pastor, você não poderá escapar dessa realidade. É difícil acreditar que alguém que você conhece há anos um dia irá lutar contra você. Talvez até agora você não tenha se deparado com isso. Mas eu lhe asseguro que, à medida que você se tornar mais experiente, você descobrirá quão verdadeira e precisa é a palavra de Deus. Praticamente não conheço um ministro experiente que não tenha vivenciado traição de uma forma ou de outra. Qual de nós será o Judas? A verdade que acabei de partilhar com você tem duas implicações. A implicação para todos os cabeças é simples. Antecipe-se a deslealdade e crie um sistema que não irá desmoronar em caso de traição. Observe que o ministério de Jesus continuou eficaz. Após Judas ter ido embora, a implicação para os assistentes e seguidores é assustadora. Embora muito real, um de nós será um Judas. O apóstolo Paulo sabia que era inevitável que pessoas traiçoeiras emergissem dentro da congregação. Então ele disse, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Atos 20.29 Esses lobos ferozes são os anarquistas e traidores da igreja. Outras versões os descrevem como sendo lobos selvagens, monstruosos, sem misericórdia, violentos e diabólicos. Paulo disse que eles viriam. Acredito que muitas pessoas, embora não chamadas Judas, se comportarão como Judas quando há oportunidade de se apresentar. É apenas uma questão de tempo. Antes que comecemos esse estudo, quero que nos lembremos de que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Você também deve observar que os discípulos eram muito próximos de Jesus. Eles viajavam juntos, conversavam e viviam juntos. Como poderia alguém tão mal emergir de tal fraternidade? Essas razões que partilharei com você são muito reais, embora sejam propostas teóricas. Penso que elas se aplicam especialmente a pessoas que embarcam no ministério de tempo integral ou no ministério como uma carreira. 1. Judas era estranho de fora. Todos os discípulos vieram da Galileia, mas Judas era de queriote. Judas era exceção do time galileu. Ele era o estranho de fora na família Galileia. Toda vez que você é a exceção ou o de fora dentro de um grupo, sua estranheza pode fazer que você veja as coisas sob uma luz diferente. Se você for a única pessoa negra entre muitos brancos, você sempre poderá ver piadas e comentários como sendo dirigidos contra a sua cor. Quem é o de fora? Se você for a única mulher entre homens, você poderá sempre interpretar suas decisões como sendo voltadas contra mulheres. Se você for o único sem instrução formal entre muitas pessoas formadas, o diabo virá até você muitas vezes e dirá que elas pensam que você é ignorante. Cuidado com aqueles que são circunstancialmente peculiares. Judas provavelmente começou a ver a si mesmo como sendo diferente dos outros. Ele gradualmente cresceu à parte à medida que esses pensamentos correram ao longo de sua mente. Muitas pessoas desleais são vítimas da experiência de ser o estranho de fora. 2. Judas ficou desapontado com o tipo de treinamento que ele estava recebendo. Ele inicialmente sentiu que se tornar parte da equipe ministerial iria elevar seu status e dar-lhe oportunidades de ministrar. Para sua surpresa, se tornou um mensageiro, um garçom, um porteiro e um lixeiro. E Judas, o porteiro. E disse Jesus, mandai assentar os homens. João 6.12 2. Judas, o garçom. Os discípulos repartiram o alimento pelos que estavam assentados. João 6.11b 3. Judas, o mensageiro, enviou, então, Jesus dois discípulos. Mateus 21.1b 4. Judas, o lixeiro, recolhei os pedaços que sobejaram. João 6.12b Judas foi humilhado. Ele foi humilhado diante de milhares de pessoas sotissexuava gerraque ao que adidem de comida de um lugar para o outro. Em algum ponto Judas pensou, não foi por isso que lutei. 3. Judas provavelmente estava desapontado com as acomodações precárias que o escritório do ministério lhe dava. Ele pensou que iria ganhar melhores condições de serviço. Mas ao seguir Jesus, sequer teve um bom apartamento ou uma casa alugada onde viver. De fato, ele se tornou um morador de rua, um sem teto. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9.58b Judas pensou, Jesus não considerou alguns detalhes administrativos importantes. Talvez Judas odiasse ficar com amigos e espremer-se nos lares das pessoas. Imagine doze homens grandes espremendo-se dentro de uma casa pequena. E, estando ele em Bertânia sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Marcos 14.3 4. Judas ficou desapontado com o transporte precário. oferecido pelo escritório do ministério. Talvez Judas pensasse que ao entrar no ministério de tempo integral ele teria o luxo de ser dono do próprio jumento ou mula, carro. Isso não seria assim. A única pessoa a andar em um jumento foi Jesus. E assim mesmo aconteceu no final de seu ministério. Eis que o teu rei, Jesus, aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta. Mateus 21.5 Que decepção para esse jovem aspirante. Uma grande quantidade de pessoas larga o seu emprego no ministério quando descobre que bons carros não estão prontamente disponíveis como imaginava. O que é ainda mais difícil para elas é quando apenas o executivo-chefe, o Senhor Jesus, no caso de Judas, parece usufruir certos benefícios. 5. Talvez Judas não estivesse satisfeito com o tipo de comida que ele tinha de comer quando se tornou um ministro de tempo integral. Judas provavelmente olhava para alguns bons restaurantes e comida a cara de alta qualidade. Judas possivelmente pensava que ele havia vivido tempos melhores quando não estava trabalhando para Cristo. Sem restaurantes chineses, ele esperava por alguns bons jantares chineses com hóspedes internacionais. Mas o pior veio quando pediram que ele comesse o resto da comida dos outros. E encheram 12 cestos de pedaços, vírgula que subejaram aos que haviam comido. João 6.13 6. Talvez Judas tenha começado a ver Jesus como um cruel miserável que nunca seria generoso com seus empregados. Esse ponto foi enfatizado quando Jesus pediu aos seus discípulos que coletassem os pedaços de pão que sobraram. À medida que Judas carregava o cesto, ele deve ter pensado, isto é o limite. Não posso mais tolerar este tratamento mesquinho. Recolhei os pedaços que sobejaram. João 6.12b 7. Talvez Judas não gostasse do jeito especial como Jesus era tratado. Ele pensou que os gastos generosos com Cristo eram desnecessários. Quem é, afinal de contas, esse Cristo? Pensou ele. Por que gastar tanto dinheiro com um homem? Agora, há 13 de nós na equipe. Por que destacar uma pessoa e gastar tanto com ela? Afinal, começamos este ministério juntos há alguns anos. Ele começou a pensar que havia um desequilíbrio na distribuição das finanças da igreja. Por que este desperdício? Mateus 26.8b 8. Talvez Judas tenha sentido que a ênfase e direção do ministério haviam mudado. Ele sentiu que mais dinheiro deveria ser gasto com os pobres. Judas sabia, como tesoureiro, como o dinheiro estava sendo gasto no ministério. Ele agora achava que a política administrativa e financeira de Jesus era deficiente. Por que não? Vírgula se deu aos pobres? João 12.5 9. Talvez Judas tenha acusado Jesus de mau uso das finanças da igreja. Quero contar-lhe um segredo. Uma revelação que você deve sempre lembrar. Alguém que tenazmente acusa outro de crimes horríveis é, muitas vezes, culpado dos mesmos. Uma pessoa que nunca tenha se envolvido em certas coisas normalmente não acusa outros de forma tão contundente. Isso é porque tais crimes cruéis nem lhe ocorrem como opções que poderia usar. Ele sempre acusava sua esposa. Lembro-me de um homem que constantemente acusava sua mulher de adultério. Dizia-lhe, conheço você. Você está saindo com outro homem. Mas ela não estava fazendo nada do que lhe acusava. Ironicamente, ele estava tendo múltiplos casos com diferentes mulheres. Era Judas que acusava Jesus de desperdiçar e fazer mau uso do dinheiro da igreja. Mas era o próprio Judas o ladrão. Ele, Judas, vírgula era ladrão. João 12.6b. 10. Talvez Judas quisesse ficar rico rapidamente. Ele pensava que seu pagamento era muito baixo para o trabalho que fazia. Embora Jesus prometera àqueles que o seguiam que iriam ter benefícios como moradia. Ele não podia vislumbrar quando tal promessa iria concretizar-se. Que não receba cem vezes tanto. Já neste tempo, em casas. Marcos 10.30 Então, ele pensou em outras formas de fazer dinheiro rapidamente. Ele começou a furtar as ofertas. Ele, Judas, vírgula era ladrão. João 12.6b. Depois de algum tempo, isso não era suficiente. Ele sentiu que um grande negócio iria render-lhe muito dinheiro. Considerando o ódio que os judeus tinham de Cristo. Percebeu que se pudesse entregar Cristo, poderia se dar bem. E Judas, vírgula foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Vírgula eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Marcos 14.10,11 11. Talvez Judas tenha ficado familiarizado demais com Cristo. Há um ditado. A familiaridade gera desprezo. Esse ditado não está na Bíblia, mas é verdadeiro. Judas havia estado com Jesus por três anos. Ele tinha visto Jesus feliz. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Lucas 10.21 Ele tinha visto Jesus chorar. Jesus chorou. João 11.35 Judas não somente conhecia Cristo em seus momentos de grande poder, milagres e unção. Ele o conhecia quando estava vulnerável como qualquer homem. Judas não teria tentado matar Cristo se ele não o tivesse visto como um homem comum. Até o meu próprio amigo íntimo, vírgula, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41.9 À medida que Judas se envolvia com seu mestre em tantas atividades do dia a dia, a familiaridade se infiltrava. Ele havia estado com Jesus enquanto o Senhor comia. Ele havia estado com Jesus quando ele foi ao banheiro. A comunhão próxima que Judas tinha com Jesus o levou a pensar que Jesus era alguém fácil de trair ou até de matar. Judas não viu Jesus como Deus, mas como homem. Ninguém em sua sã consciência tentaria trair Deus. Porém, muitas pessoas tentariam trair outro homem. Tão logo você começar a ver seu homem de Deus como um simples homem, você não receberá mais dele. Pensamentos maus de traição entrarão em sua mente. Ministros não devem, portanto, permitir a si mesmos muita familiaridade. Até o meu próprio amigo íntimo. Salmo 41.9 A congregação tampouco deve querer ou ficar familiar demais a seus ministros. Isso é importante para reduzir as tentações trazidas pela familiaridade. 12. Talvez Judas tenha percebido que Jesus descobrira que ele era um ladrão. Era um fato conhecido, mesmo antes de Cristo ser crucificado, que Judas era um ladrão. Mas por que era? Judas, ladrão. João 12.6 Talvez o senhor estivesse dando a Judas uma oportunidade de ficar limpo. Alguns oficiais do governo, quando percebem que sua corrupção foi descoberta, decidem incendiar seu escritório inteiro. Isso é uma tentativa de destruir todos os documentos relevantes e evidências. Judas provavelmente percebeu que havia sido descoberto, e temeu que seria exposto ainda mais. Decidiu que iria atacar Jesus antes que alguma coisa acontecesse com ele. Muitos rebeldes são culpados de outros crimes além da rebelião. Eles frequentemente sincronizam sua rebelião para encobrir outras ofensas. Judas sincronizou sua traição para exterminar Cristo antes que ele pudesse desgraçaí-o publicamente. Alguns ministros lutam contra a autoridade por medo da disciplina pública para seus erros. Eles fingem que tem razões justificáveis para fazer-o. Mas debaixo da fachada há muitos crimes vergonhosos. Ele me atacou primeiro. Lembro-me dos ataques amargos contra a minha vida e meu ministério feitos por um ministro. À medida que eu ponderava sobre todas as mentiras e histórias incríveis que esse cavaleiro espalhou a meu respeito, eu percebia que era apenas uma tentativa de encobrir sua vergonha. Como se desengana, faça a eles antes que eles façam a você. 13. Talvez Judas tenha pensado que se Jesus fosse realmente morrer, ele perderia seu emprego. Ele teria de garantir-se. Ele sentiu que o futuro não parecia tão brilhante. Com a partida eminente de Cristo, Judas concebeu um plano que lhe daria dinheiro suficiente para começar um empreendimento particular. E Judas, ponto vírgula foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar, Jesus. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Marcos 14,10,11 Talvez Judas tenha pensado que se ele fosse trair Cristo e ganhar algum dinheiro, isso iria estabilizar sua família financeiramente pelos anos seguintes. 14. Talvez Judas soubesse demais sobre muitas coisas. Ele sabia sobre as ofertas. Ele, Judas, vírgula tinha a bolsa, o livro caixa, e tirava o que ali se lançava. João 12,6 Ele sabia quanto dinheiro entrava no ministério. Conhecia a agenda de Jesus. Sabia onde Jesus morava e quando viajava. Às vezes, as pessoas sabem coisas que não as ajudam. Isso é porque elas vêm de uma perspectiva errada. Seja cuidadoso com aqueles que contam o dinheiro da igreja. Muitos daqueles que contam o dinheiro não pagam as contas da igreja. Eles apenas conhecem a receita, mas eles não conhecem as despesas. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Salmo 131,1b Eles frequentemente têm uma ideia distorcida a respeito do tipo de riqueza que a igreja deve ter. Isso pode levar à deslealdade e à traição. 15 Talvez ele tenha pensado que o poder e a unção sobre Jesus Cristo estivessem desaparecendo, porque ele falava sempre sobre sua morte. Normalmente, apenas pessoas deprimidas ficam falando sobre morte. Jesus Cristo calmamente previu sua morte várias vezes, e começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem padecesse, e que fosse morto. Marcos 8,31 Cada vez que Jesus falava sobre o fim de seu ministério, Judas devia pensar. O entusiasmo saiu deste homem. Ele não é tão poderoso como era havia três anos. Quando conhecia este homem pela primeira vez, ele poderosamente confrontava os fariseus e saduceus. Pregava com muito zelo. Ninguém podia resistir diante da pregação ungida de Cristo. Lembrava ele. As coisas mudaram. A unção foi retirada. Muitas pessoas observadoras, mas naturais, vêem o homem de Deus com olhos muito críticos. Elas observam variações de humor e de apresentação da palavra. Ao longo de um grande período, alguns podem concluir que o ministro está em baixa estação. Não se engane pode ocorrer uma mudança genuína no aspecto geral do ministro porque Deus pode ter movido a pessoa para outra fase do seu ministério. Contudo, não se engane com isso. Isso não significa que Deus não está com ele. Quando Jesus bradou meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Muitas pessoas pensaram que ele era um homem comum que havia chegado a uma morte infeliz. Não sabiam que isso era apenas um estágio no ministério do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Judas interpretou mal a fase e a mudança no ministério de Jesus. Capítulo 10 Evitando a deslealdade Como poderemos escapar dos perigos da traição? Creio que uma das maneiras será aprender como deixar uma instituição de modo honroso, sem rebelar-se. Isto é o que chamo de demissão piedosa. Demissão piedosa é deixar uma igreja ou um ministério. Em outras palavras, demitir-se é algo que ocorre. Quer gostemos, quer não. A maioria das pessoas nunca teve a intenção de sair. Contudo, pode haver algumas razões por que a demissão ocorre. A demissão raramente é pacífica. A demissão raramente acontece em uma atmosfera cordial. Demissão no ambiente da igreja ocorre com frequência em meio a mal-entendidos, conflitos, acusações e feridas não cicatrizadas. Dificilmente vejo uma saída pacífica. Creio que há três razões por que a saída ou demissão pode ser biblicamente necessária. I. Quando ela vem como uma instrução explícita do Senhor. II. Quando há um grande desvio doutrinário no ministério. III. Quando há um desvio moral significativo e crônico. Porque é importante deixar um ministério que está sofrendo de uma grande decaída moral ou doutrinária. Aquele espírito errado eventualmente poderá afetá-lo. Se você tiver de demitir-se, há certos padrões de conduta esperados antes, durante e depois de sua demissão. A maneira como conduzirá sua saída mostrará a todos se você é um obreiro fiel ou simplesmente outro anarquista. A. D. Amplo conhecimento de suas intenções de sair do ministério ou da igreja. Amplo conhecimento significa antecedência de pelo menos um ano. B. A demissão nunca deve ser um movimento surpresa. Se chegar como uma surpresa, então é má. Maldade calculada. C. Se você deve pedir demissão, peça sozinho. Não tente influenciar outros ministros a saírem com você. D. Não tente conquistar o coração das pessoas muito antes de você sair. Fazendo amigos especiais por toda parte e desenvolvendo relacionamentos próximos com membros vitais da igreja. No fim, você deixará para trás um grupo de membros confusos que terão de optar entre o relacionamento com você e o compromisso com a igreja. Esse é outro motivo por que você precisa declarar suas intenções de sair muito antes. I. Seja grato à igreja de onde você está saindo e não espalhe histórias ruins a respeito dela depois que você sair. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Provérbios 17.13 F. Não lameie as águas onde você bebeu, deixando para trás um grupo de pessoas confusas. Ao dizer coisas mais a respeito da igreja que você deixou, você irá enlamear as águas e evitar que outros sejam treinados e abençoados pelo mesmo ministério que o abençoou. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beberás profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés. Ezequiel 34.18 Isso irá atrair uma maldição para a sua vida. Não é possível que a igreja onde você foi treinado tenha se tornado um lugar tão mau. A razão por que a maioria dos ministros desaparece na obscuridade após a saída de um ministério importante é porque trazem sobre si uma maldição pela maneira como saem. G. Se você tem a intenção de começar uma igreja, deve declarar sua intenção aos ministros senhores. Você deve, porém, desencorajar outros a segui-lo. H. Não comece uma igreja em qualquer lugar dentro de um raio de 15 quilômetros de distância de onde você estava. I. É impróprio, de mau gosto e antiético estabelecer uma igreja na porta ao lado de sua igreja mãe. J. Também parece a lógica da selva usar o mesmo nome ou nome semelhante ao que seja específico da igreja ou do ministério que você está deixando. O novo nome não deve de forma alguma comunicar sinais pouco claros e lembranças do ministério recentemente abandonado. Por exemplo, se a igreja da qual você está demitindo-se é chamada colheita dos anjos e centro internacional de cura, não chame sua nova igreja de anjos salvadores e centro internacional de cura. K. Após a saída, você deve falar bem a respeito de onde você veio. Isso lhe dará alguma credibilidade. O estilo de Jacó observe que Jacó se demitiu do ministério de Labão de maneira errada. Ele saiu de forma inesperada. Sua ausência foi detectada após três dias. Jacó quase recebeu uma maldição por isso. E esquivou-se Jacó de Labão, o Arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E, no terceiro dia, foi anunciado a Lamo que Jacó tinha fugido. Gênesis 31.20-22 Mas pela intervenção de Deus, Labão poderia ter dito uma maldição contra Jacó. V. 29 O estilo de Moisés observe que Moisés, por outro lado, deixou seu sogro, o ministério de Getro, da forma correta. Moisés esteve com ele quarenta anos. Observe também que, quando foi importante, muitos anos depois, ele recebeu a ajuda de Getro e relacionou-se com ele. Então, foi-se Moisés, e voltou para Getro, seu sogro, e disse-lhe, Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Getro a Moisés, vá em paz. Êxodo 4.18 Então, saiu Moisés ao encontro de seu sogro, virgula, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ouve agora a minha voz, de Getro, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Êxodo 18.7,13,19 O modo como Moisés saiu do seu ministério no deserto foi mais ético. Ele foi seguido de bênçãos muitos anos depois. Vamos todos aprender com essas lições. Em minha oração que você releia estas verdades repetidas vezes, creio que o Senhor lhe dará um entendimento maior ainda sobre como se portar no reino, para que saibas como convém andar na casa de Deus. 1 Timóteo 3.15 Os rebeldes podem arrepender-se. Quando uma pessoa se envolve em traição, há alguma esperança para ela? Acredito que nem todo traidor é profundamente rebelde. Alguns são inocentes e outros não. Deixe-me mostrar a você que não foi apenas Judas que abandonou Cristo em suas últimas horas. Todos os discípulos, exceto João, o amado, abandonaram Cristo quando a presença era muito importante. Havia poucas pessoas paradas diante da cruz no calor da crise. João, o amado, Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. Os outros discípulos não podiam ser encontrados em lugar algum. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe. João 19.25,26 Pedro amaldiçou e negou que alguma vez tivesse tido qualquer coisa a ver com Cristo. Apesar disso, o destino de pedra foi muito diferente do destino de Judas. Acredito que a deserção de pedra não era do coração, mas era uma ação emocional e racional que poderia ser esperada da maioria das pessoas na sua situação. E Judas, ele não se arrependeu. A Bíblia diz que ele retornou ao sumo sacerdote dizendo que ele havia traído sangue inocente. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi sem furcar. Mateus 27.5 Ele, sim, admitiu que havia feito alguma coisa errada. Isso não é arrependimento. A resposta é não. Isso não é arrependimento. Tenho frequentemente imaginado por que Judas não foi considerado como alguém genuinamente arrependido. A resposta é simples. Judas admitiu que estava errado, mas ele não refez seus passos. Arrepender-se significa dar a volta e mudar. Judas nunca mudou. Ele não deu a volta ou refez seus passos. Ele só admitiu que estava errado. Pulou para fora do barco e enforcou-se. Judas não quis ver ninguém ou enfrentar ninguém. Ele apenas se desculpou. Ele não podia suportar olhar no rosto dos outros discípulos e admitir que estava errado. Tenho visto pastores admitirem um ou dois erros que cometeram. Mas isso não chega a ser arrependimento. Lembre-se do que eu disse. Admitir que pecou não é o mesmo que se arrepender. Muitas pessoas que chegam com desculpas têm atitude de o que eles disseram que eu deveria dizer. Ela perguntou. O que eles disseram que eu deveria dizer? Certa vez, houve um desacordo entre um marido e esposa. O problema ficou tão ruim que as famílias tiveram de intervir. Após muitas discussões, foi descoberto que a esposa estava errada. O conselho dos presbíteros pediu à senhora que apresentasse desculpas à família e especialmente ao seu esposo. Ela amargamente concordou e dirigiu-se de um presbítero ao outro dizendo. Sinto muito pelo que fiz. Quando chegou ao seu marido, externando enfado em seu rosto, ela se voltou para os outros e perguntou. O que eles disseram que eu deveria dizer a ele? Caro leitor, ao fazer essa pergunta, ela confirmava, de fato, que realmente não se arrependeram. Ela estava sendo forçada a admitir seus erros. Por isso, ela teve de perguntar, o que eles disseram que eu deveria dizer? Nunca esqueça que o verdadeiro arrependimento é diferente de admitir os próprios pecados. Certa vez, eu estava discutindo com um pastor amigo meu o que é fazer se um separatista rebelde voltasse dizendo que havia se arrependido dos seus pecados. Concordamos que os próximos sete pontos ajudariam a diferenciar entre uma admissão de erros forçada e o verdadeiro e predoso arrependimento. 1. Primeiro, admita a si mesmo e a Deus que você tem sido um rebelde. 2. Peça a Deus por sua misericórdia e seu perdão. 3. Confesse sua rebelião àqueles contra quem você se rebelou. 4. Diga ao seu grupo rebelde que você percebeu que foi um rebelde. Explique a ele sua decisão de arrepender-se. 5. Vá à igreja onde você se rebelou e confesse seus pecados publicamente. 6. Confesse a quaisquer outros que estiveram envolvidos durante o tempo de sua rebelião. 7. Aqueles contra quem você se rebelou irão perdoar 10 por sua rebelião e liberá-lo na benção de Deus. Capítulo 11 O Vento Norte O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida, a face irada. Provérbios 25.23 Na natureza, o vento norte afasta as nuvens, evitando assim problemas desnecessários com tempestades. Precisamos afastar certas tempestades em potencial do nosso meio. Muitas pessoas não percebem que um pouco de fermento leve dá toda a massa. Não sabeis que um pouco de fermento fez levedar toda a massa? 1 Coríntios 5.6b Basta um pouco de veneno para matar um homem de 1,80 metros de altura e 80 quilos. Em outras palavras, o corpo inteiro pode ficar contaminado ou destruído por uma gota de veneno. Muitos empresários não sabem que ao manterem certos empregados, eles estão destruindo suas empresas. Quando alguém o odeia, há pouco que você possa fazer a respeito. A melhor coisa que pode fazer é pedir à pessoa que ela fique afastada de você. É tempo de criar uma cultura fechada em sua organização. Uma organização que é antipática aos escarnecedores e pessoas desleais. Se você vive em uma cultura onde as pessoas não falam o que pensam, isso é muito importante. Você pode ter pessoas sorrindo para você o tempo todo e fazendo comentários agradáveis. Mas isso não significa nada quando na realidade elas não confiam em você. Quando estive na África do Sul, frequentemente notava um cartaz diante de muitos prédios públicos. Ele dizia, direito de entrada reservado. O que isso significava era que, Eles tinham o direito de excluir qualquer pessoa cuja presença não fosse desejável. Creio que a igreja tem o direito de excluir pessoas cuja presença não é desejável. Deus é amor. E o ambiente que deve prevalecer na igreja é de amor. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que consistentemente destrói a atmosfera de amor da igreja deve ser mandada embora da mesma forma que o vento norte manda embora as tempestades desnecessárias. Estes são manchas em vós as festas de caridade. Judas 1.12 Quem são essas manchas em vós as festas de caridade? O que são essas intromissões que perturbam o ambiente de amor, paz e harmonia cristãos? Leia os versículos 10 a 12 do livro de Judas e você verá por si mesmo. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles. Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vós as festas de caridade. Judas 1.10 12 Se essas manchas em nossas festas de amor podem ser carregadas pelos ventos, isso mostra como são sem substância. É tempo de permitir que o vento norte sopre essas coisas para longe. Você poderia realmente chamar o vento norte de o vento da exclusão? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos de pessoas que podem ter de ser sopradas para longe pelo vento norte da exclusão. O vento da exclusão 1 Uma língua mexeriqueira deve ser lançada fora da igreja. Uma pessoa mexeriqueira é alguém que morde suas costas. Em outras palavras, não tem a ousadia de fazer desde antes de você. Ela tem de esperar que você vire as costas antes de ela falar. Essas pessoas são perigosas. Elas são potenciais absalões. Se descobertas, devem arrepender-se ou ser lançadas fora. 2 Um caluniador é alguém que deve ser afastado da igreja. Calúnia vem da palavra hebraica alazã. Ela significa usar a língua para difamar, abusar, escandalizar, desprestigiar ou manchar o caráter de outrem. O rei Davi foi bastante caluniado. Você precisa de pessoas para manchar seu caráter? Certamente que não. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a emunuração de muitos. Temor havia ao redor. Porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar minha vida. Salmo 31.12,13 Porque Davi era como um vaso quebrado. Por causa da calúnia. Muitos ministros são como vasos quebrados, que não podem mais conter a unção. Se a calúnia tem um efeito tão terrível nos vasos escolhidos de Deus, então ela não deve ser tolerada de forma alguma. 3 Uma pessoa de língua dobre deve ser afastada da igreja. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. 1 Timóteo 3.8 4 Um murmurador deve ser afastado da igreja. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2.14 Pessoas que falam baixo e trazem um espírito de má vontade são perigosas. É muito difícil liderar pessoas de má vontade e desmotivadas. 5 Maus críticos devem ser afastados da igreja. 6 Contadores de histórias devem ser afastados da igreja. Contadores de histórias são aqueles que inventam histórias ou recriam eventos para nos fazerem parecer corrompidos. Essas pessoas afastam amigos e contaminam o ambiente com veneno. Elas devem ser afastadas da igreja. Sem lenha, o fogo se apagará, e, não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho, e a lenha, para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Provérbios 26.20 a 22 Observe que a Bíblia diz que onde não há o contador de histórias, caluniado é ri, não há contenda. Em outras palavras, se você quer livrar-se da contenda, livre-se do contador de histórias. Caluniador 7 Acusadores devem ser afastados da igreja. A natureza do diabo é acusar. Qualquer um que se levanta com espírito de acusação está de fato representando o diabo. Um dos nomes mais apropriados para o diabo é acusador dos irmãos. Na igreja, sempre há pessoas que se permitem ser usadas como agentes de acusações. Tais pessoas criam histórias que parecem muito reais, mas não são, e elas acabam semeando sementes de confusão na igreja. Acusadores devem ser afastados. 8 Mentirosos devem ser afastados da igreja. Lembro-me de um homem que tomou para si o dever de contar mentiras a meu respeito. Esse cavalheiro não deixava a igreja. Ele queria estar conosco bem como nos fazer mal constantemente. Um dia, um dos pastores simplesmente pediu que ele saísse. Parece que ele não sabia como deixar a igreja. As pessoas não percebem que se você não está contente com o que se refere à igreja, você deveria simplesmente se mudar sem destruir a igreja de Cristo. 9 Pessoas que causam divisões devem ser afastadas da igreja. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16.17 Às vezes, é importante fazer um bom histórico espiritual. Você irá então descobrir o que as pessoas têm feito em cada igreja onde estiveram. Caros pastores, não fiquem demasiadamente empolgados quando vocês receberem um membro de outra igreja. Descubram por que ele se mudou. Quaisquer problemas com os quais esse sujeito estava associado no lugar anterior com certeza irão aparecer novamente. 10 Pessoas que causam contendas. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Romanos 16.17 Há algumas pessoas que sempre estão promovendo ofensas e brigas. Esses são indivíduos contenciosos. Deleitam-se em exagerar assuntos frívolos e vexatórios até que se tornem pivô de divisões. É importante marcar essas pessoas e evitar-as. Capítulo 12 Os bons frutos da lealdade. Bem-estar. Serve o bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25.21 Esse versículo esboça duas bênçãos importantes que acompanham pessoas leais ou fiéis. Elas recebem um aumento. Muitas coisas. Do Senhor. À medida que você ora pelo crescimento da sua igreja e do seu ministério. Lembre-se de que a lealdade é a chave mestra para expansão. A lealdade faz com que você persista na mesma coisa até que ela dê fruto. Sugiro que você se envolva em uma pequena pesquisa. Você irá descobrir que igrejas grandes em crescimento diferem estilo, estratégia e ênfase. Algumas delas são ganhadoras de almas. Outras têm uma ênfase em milagres e no Espírito Santo. Algumas mega igrejas são orientadas aos serviços sociais e aos assuntos políticos. Algumas igrejas grandes têm uma ênfase na prosperidade e no domínio. Todas elas diferem grandemente em muitas áreas. Contudo, um olhar mais próximo irá revelar que há alguns denominadores comuns em todas as igrejas grandes. Quase todas as igrejas grandes são lideradas por pastores que têm permanecido fiéis à mesma igreja por um longo tempo. Quando pastores se transferem em poucos anos, eles não experimentam crescimento consistente. Se você é um ministro que deseja expansão e crescimento, você deve estar preparado para permanecer em um lugar por longo tempo. Peça a Deus o privilégio de investir sua vida inteira em um local. Estou no ministério para o restante da minha vida. Meu compromisso com as pessoas ao meu redor é de uma vida toda, e vice-versa. Sou leal a elas e ouro para que sejam leais a mim. A bênção da grandeza é reservada às pessoas fiéis e leais. A segunda bênção da fidelidade é entrar na alegria do Senhor. Isso significa experimentar o favor de Deus. Quando o favor de Deus está sobre você, seus inimigos não florescerão. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Salmo 41.11 Seja uma pessoa leal, de modo que você possa ter grande crescimento em sua empresa ou em seu ministério. Seja uma pessoa leal, de modo que você possa ter o favor de Deus sobre tudo que você coloca a sua mão para fazer. Que você possa um dia ouvir aquelas cobiçadas palavras. Muito bem. Serve o bom e fiel. Leal. Que você possa experimentar os bons frutos e benefícios que pertencem a cada cristão fiel. Bibliografia Boage e Mensa. Robert. Joensley Antimetodistes. Joensley e os Metodistas. Akkra. Gana. Koenonia Publications. 1992. Agin Azari. Charles. Pastoral Protocol. Aguide Tutics. Protocolo Pastoral. Um dia para a ética. Ornaar. Tinetirlandes. Sprinting. 2003. Traço. Roteiro do YouTube. Fundamentado e construído nele. 2. Ed. Akkra. Gana. Miracle Publisers. 1999. Anaba. José Pestuod. Godzentim Militia. A Milícia de Deus no Fim dos Tempos. Oxford. Alden Prez. 1993. Arrington. Frenchum. Stromstad. Roger. Fulife Biblio Comentarito. Tiniu Testamente. Comentário Bíblico do Novo Testamento. Vida Plena. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1999. Traço. Riffent Spirit. New Testament. Comentari. Vida no Espírito. Comentário do Novo Testamento. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1999. Atiklunsun. Davi J. Fleude. Davi H. Ed. New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Teology. Novo Dicionário de Ética Cristã e Teologia Pastoral. Downes Grove. Illinois. Lunter Varsity Press. 1995. Ballet. Leroy. Assoli Fundation. Um Fundamento Sólido. New Kensington. Wittaker House. 2003. Bessley Murray. Pau. Dinamic Liadership. Liderança Dinâmica. Easte Sussex. Claes Ltd. St. Vesplc. 1991. Bevere. John. Undecover. Protegido. Nashville. Tennessee. Thomas Nelson. 2001. Brutsa. Lante Absalom Spirit. Revelling desloyentes planto destrói voantos e votruste. O Espírito de Absalom. Revelando o plano de deslealdade para destruir você e aqueles em quem você confia. Tulsa. Oklahoma. Arrisson House. 2004. Bruce. F. Fed. New International Biblical Mentary. Novo Comentário Bíblico Internacional. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1979. Benun. Joanita. Mi espiritual ineritance. Minha herança espiritual. Lac-Marie. Florida. Charisma House. 2004. Carson. D.A. E.T.A.I. New Biblical Mentary. 21. St. Century Edition. Novo Comentário Bíblico. Edição do século XXI. Downers Grave. Illinois. Hunter Varsity Press. 1994. 1994. Damaslo. Frank. Successfully Adership. Liderança bem-sucedida. Portland. Oregon. City Biblia Publishing. 1993. Dodi. Brian J. Empowery Church Adership. Liderança Eclesiástica Autorizada. Downers Grave. Illinois. Hunter Varsity Press. 2003. Eu ou eu. Walter A. Ed. Bakker Comentarionte Biblia. Comentário Bíblico Bakker. Grand Rapides. Michigan. Bakker Books. 1989. Frey. Gordon D. E. First Epistle to the Corinthians. T. New International. Comentarionte New Testament. A primeira epístola aos Coríntios. Um novo comentário internacional do Novo Testamento. Grand Rapides. Michigan. W. M. B. Ed. Fredmans Publishing Kuh. 1987. Fredman. Davi Noel. Ed. The Anchor Biblia Dictionary. O Dicionário Bíblico Anchora. New York. Dobledai. 1992. Guy Beléon. Frank E. Ed. The Expositors Biblia Commentary. O Comentário Bíblico Expositivo. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1981. G. Donald. Concerning Shepherds and Shapefolds. Sobre pastores e redes. London. Elim Publishing Kuh. Ltd. 1952. Glomori. John. Pastoral Politics. Política Pastoral. USA. AMG Publishers. 2002. Gruden. Wine. Biblio Doctrine. Doutrina Bíblica. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1999. Hendrickson. William. New Testament Comentary. John. Comentário do Novo Testamento. João. Alice Lee. Pensilvania. Libaner of the Trust. 1987. Henry. Matthew. Etchai. Tibetani Paralel Comentario Antial Testamente. O comentário paralelo Bethani do Antigo Testamento. Minneapolis. Minnesota. Bethany House Publishers. 1985. Henry. Matthew. Scott. Lomas. Comentario Antioly Biblia. Comentário da Bíblia Sagrada. Nashville. Lomas Nelson Publishers. 1979. 1979. Matthew. Matthew Henry's Comentario Antioly Biblia. Comentário Matthew Henry da Bíblia inteira. New York. Fleminga H. Review Company. N.D. In. Benny. Itocheymi. Ele me tocou. Nashville. Tennessee. Lomas Nelson Publishers. 1999. O.D. Charles. 1. St. Corinthians. 1. Epístola aos Coríntios. Wietum. Illinois. Crossway Books. 1995. Irwin. C.H. Seid. Irwins Biblia Comentari. Comentário Bíblico Irwin. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1956. Jackman. David. Understand. Entschurch. Compreendendo a Igreja. Rosschere. Christian Focus. Publications. 1996. Jameson. Robert. Falsete. A.R. Brown. Davi. Comentari. Ontio. E.Biblia Comentário da Bíblia inteira. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1961. Kenner. Craig. ST. I.V.P. Biblia Background. Comentari. O Comentário Bíblico Aprofundado. I.V.P. Downes Grove. Illinois. Intervarsity Press. 1993. King. Guiagala e Adderleide. Um líder conduzido por Deus. Bakker State. London. Marçal. Morgan & Scott. 1962. Kinnaman. Gary D. E.L.L.S. Alfredo Galeader Stattelast. Líderes que permanecem. Grand Rapides. Michigan. Bakker Books. 2003. Langberg. Diane. Conselho for Pastor Swift. Conselhos para Esposas de Pastores. Grand Rapides. Michigan. Zondervan. 1998. Lindars. Barnabas. The New Century Biblical Mentary. The Cospel of John. O Comentário Bíblico do Novo Século. O Evangelho de João. Grand Rapides. Michigan. W.M. B.E.R.D. Mas Publishing Company. 1972. Lucas. John. Schurche Sweet Roots. Igrejas com Fundamentos. Kent. England. St. L. Books. 1990. MacArthur. John. T. Masters Plan for T. Schurche. O Plano Mestre para a Igreja. Chicago. Moody Press. 1991. Mancini. Will. Malpurs. Aubrey. B.E.R.D. Maxwell. John. C. 17. Cintial Qualities of Atean Player. As 17 Características Essenciais de um Membro de Equipe. Nashville. Tennessee. L. 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 Nelson Publishers. 2002. Yonji. C. H.O. P. U. Solvingo Fez Problemas. Resolvendo os Problemas da Vida. Salt Planfield. New Jersey. Bridge Publishing Inc. 1980. Sobre o autor certa noite, enquanto estudava como aluno de medicina em uma remota cidade de Gana, Deus miraculosamente ungiu Daguel Armius conforme ele esperava no Senhor. Ele foi ungido sobrenaturalmente e ouviu as palavras. De agora em diante você pode ensinar. Ponto. Esse chamado sobrenatural é o que o tem conduzido a um ministério global. Atualmente, suas cruzadas o Jesus que cura são realizadas em todo o mundo com a participação de milhares de pessoas e muitos milagres que as acompanham. Esses milagres fenomenais, confirmados por médicos, incluem o abrir de olhos ao cego, a restauração da audição ao surdo, o esvaziamento de cadeiras de rodas e até mesmo a ressurreição de um morto. Daguel Armius, autor de muitos best-sellers, também fundou a Igreja Internacional Capela do Farol, que se tornou uma denominação mundial. Seus programas de rádio, TV e internet alcançam milhões de pessoas ao redor do mundo. Outros programas incluem conferências para pastores e ministros e o renomado Anagicaso Bibli Ministry Training Center, Centro de Treinamento Bíblico e Ministerial Anagicaso. Outros best-sellers do Bispo Daguel Armius Líderes e Lealdade Ministering Goetze Rezando on Deus, ministrando com sinais e maravilhas, transforme o seu ministério pastoral The Art of Leadership, a arte da liderança, model mariage, casamento exemplar, church planting, plantio de igrejas, a mega igrejas pessoas leigas e o ministério. Esses títulos também estão disponíveis em espanhol e, ou francês. Informações a respeito de outras traduções sobre alguns dos títulos citados podem ser obtidas no nosso endereço. Para receber a revista Jesus que cura, cadastre-se em nosso site www.daguelardemius.org.br Envie um e-mail para a revista arroba daguelardemius.org.br Meus daguelarmiusbispo arroba daguelardemius.org.br Evangelista arroba daguelardemius.org.br Conheça mais sobre Daguel Armius www.daguelardemius.org.br Escreva para Daguel Armius P.O. Box 114 Corlibu Acragana África Ocidental